A VITURA NOS VEMOS PRATS Terra de Cupins Uhul! Uou! Legal! Já foram seis! E já vai aumentar! Agora vem o número sete! Uau! Opa! É uma nervilha! Peguei! Uhul! Pelo de javali africano! Esse é o número oito! Fruto de acássia! Número nove! Hã? Quê? Uhul! Por que será que ela sempre chama a gente nas manobras mais radicais? Desculpa! Mas vocês deviam estar coletando cheiros e não fazendo manobras! Mas não é só manobra! Já coletamos nove cheiros diferentes! Até pelo de javali africano! Mas a Viva, a gente já não tem bastante cheiro agora? Não, ainda não! Bom, a gente já tem oitocentos e vinte e três cheiros aqui! Inclusive de grama, de texugo e de feromônio de borboleta! É um começo! Mas pra fazer um detector de cheiros perfeito, eu preciso do maior número possível deles! Tragam o que pegaram pra cá e depois procurem mais! Até pra já! As suas ordens! Exibidos! Cookie, pode me ajudar a arrumar esses frascos aqui? Vamos pôr a solução de cheiro de grama junto com as outras plantas! Urgh! Por que você fez tanto assim? Uou! Uou! Ups! Agora a gente tá com cheiro de grama! Ah, ótimo! Perfume de grama! Pelo menos não ficamos com cheiro de javali africano! Ah, um miniaturizador! Ups! Eu já não tinha dito isso? Ah, e o dia hoje não tá fácil! Ah! O que é isso? Acho que é um cupim! Ah, ele é fofinho! Ai! Calma! Me põe no chão! Não, senhor! Nada disso! Você tem que passar por mim! Ai! Isso não é justo! Olha, você deve ter se enganado! A gente tá sendo levada por cupins! Isso é mais do que um engano! Ei! Você tá me apertando muito, seu cupim! Eu sei karatê! Ai! Ai! As mandíbulas dos cupins são duras e fortes! Cookie! Eles estão pegando grama! E a gente tá com cheiro de grama! Então eles estão achando que a gente é grama também! É claro que sim! Peraí! Eles não comem grama? É o Jimmy! 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 Acho que ele não ouviu! A música tá alta demais! Jimmy! A gente tá aqui! Estamos aqui! Socorro! Com o King Kong dos cupins! Socorro! É isso aí! Mais cheiros na casa! Cookie! E... A Viva? Tem alguém? Elas sumiram! E aí! O que é a Viva? É o que é que eu vou achar? Quem? Desculpa aí Jimmy! Elas sumiram! Quem? A Viva e a Cookie? Tem certeza? Elas sempre me avisam quando saem! Se não eu entro em pânico! Olha isso. Alguém derramou alguma coisa. Sem cheiro de grama. O frasco inteiro caiu. E ele bateu no miniaturizador. E vendo o ângulo em que bateu, o raio deve ter batido direto na poça. Pegadas da coca e da aviva. Mas não são só elas. Olha, pegadas de cupim. O quê? Aham! Cupins. Mistério resolvido. O quê? O quê? Como assim resolvido? Não percebeu, Jimmy? Elas derrubaram o cheiro de grama nelas. Foram miniaturizadas por acidente. E os cupins as levaram embora. Voilá! Tá. Eu já sabia. Como é? Precisamos encontrá-las. Mas existem milhões de cupins na savana africana. Muitos! Mais do que todos os mamíferos juntos. E muitas criaturas comem cupim. Agora elas estão com um exército de cupim indo direto para o meio de uma zona de batalha entre presa e predador. Ah, precisamos achar as duas. Vamos precisar do poder de algum animal para esse resgate. Vamos dividir. Eu vou usar o poder do cupim para me infiltrar nas colônias e procurá-las por lá. E eu vou usar o poder dos predadores de cupim para caçar o máximo de cupins que eu conseguir. E eu vou entrar em pânico. Peraí. Cupins? Ativar o poder do cupim. Cupins, lá vou eu. Uhul! Tudo bem? Prontos para outro operário na colônia? Tá bom, entendi. Você já tem milhões de operários, né? Mas você viu duas garotas aí com um cheiro estranho de grama? Hum, acho que não. Ah, Viva pôs alguma coisa nova neste traje? Oh! As minhas antenas estão captando um feromônio de cupim. E lá está. Uma trilha de feromônios que mostra para os cupins o caminho de volta para o ninho. Certo, caros cupins, vou andar por essa estrada de feromônio direto para o ninho. E tomara que a Viva e a Coke estejam lá. Isso, é assim que se faz. Eu vou ficar perto de um dos melhores caçadores de cupim do planeta. Me leva até eles, Protelo. Imagina só ser capaz de ouvir os cupins mastigando. As orelhas. Se pelo menos eu pudesse ouvir os cupins cortando grama como ele... Ele achou! Os cupins não conseguem se esconder do poder do Protelo. Oh, agora a língua foi para fora. Uma língua bem grudenta. Olha só, é o coletor de cupim do Protelo. Opa, pera um pouquinho aí, calma aí. Minhas amigas podem estar no meio. Mas devagar, você é uma máquina. Eu sei que consegue comer milhares de uma vez. Mas não dá para acompanhar. A Viva, Coke! A Viva, Coke! Se você vir dois cupins que parecem pessoas, não coma. Combinado? Chega de cupim, por favor. A gente já chegou. Ai, já entendi. Não precisa jogar com tanta força. Coke, olha. O que eles estão fazendo? Eu li sobre isso naquele desafio de alimentação que fizemos. Eles criam um fungo especial na grama. Esse fungo ajuda a processar a planta. Assim, quando os cupins comem, eles obtêm mais energia. Uau! Então aqui é um tipo de cozinha onde fazem a comida para toda a colônia. Eu? Não! Eu já disse que eu não sou grama. Ficou até bonitinho. Tá, valeu. Certo. A gente não tem ideia de onde está. Não dá para pedir ajuda. Então só temos uma coisa a fazer. Chapéu de fungo? Não! Nós temos que dar o fora daqui. Vamos tentar tirar esse cheiro de grama para eles não trazerem a gente de volta para essa cozinha. Vamos lá! Tomara que os meninos estejam procurando a gente, porque eu não entendo nada de cupim. O que será que tem nesses túneis? As minhas antenas estão captando outro feromônio. Hum, o que significa esse sinal? Oh, oh, oh! O que está acontecendo? Estouro de cupim! São cupim e soldados, com cabeças e mandíbulas gigantescas. O feromônio de perigo os atraiu. Mas por quê? Ah! Foi por isso! Os soldados estão usando as mandíbulas para defender os outros cupins. Um por todos e todos por um! Para trás! Está viva! Cookie! Ei, Martin! Sou eu! Achei que fosse uma garota gritando. Muito engraçado. Escuta, Protelo. Não vai comer esse cupim aqui. Ele é o meu irmãozinho e... Ai, pai! O que é isso? Isso é que é grito de garota, hein? São substâncias de gosto ruim que nenhum predador gosta de provar. Quando o Protelo conseguir perceber que tem mais soldados de gosto nojento aqui do que os operários de gosto bom, ele vai procurar em outro lugar. Aí, conseguimos! Bom trabalho, soldados! É isso aí. O Protelo tem um grande poder para encontrar cupins. E os cupins têm uma defesa. Seus soldados. Oh, preciso ir. Eles estão voltando para o ninho, que é subterrâneo. Os Protelos não conseguem cavar até lá. E eu preciso buscar um poder de caçar cupim que eu possa usar. A viva e a coca estão perdidas por aí e nós não vamos parar até encontrá-las. A Viva e a coca estão perdidas por aí e nós vamos começar a fazer o som de um cupim cortando o grama para atrair uma raposa orelha de morcego. Ela tem uma audição incrível. É 100 vezes melhor do que a audição humana. Esse é o meu segundo predador. Eu vou me aproximar para poder tocar nela. Hã? Para onde é que ela foi? Eu não enganei você, não é? Você me ouviu falando, não é verdade? É, foi o que eu pensei. Ativar o poder da raposa orelha de morcego. Legal! Agora eu tenho um dos maiores poderes de caçar cupim do mundo. Nenhum cupim pode se esconder de mim. O que é isso? Ahá! Essa foi fácil. A Viva, Koki, vocês estão aí? Nada. A Viva! Koki! A Viva! Koki! A Viva! Koki! Aí! Um ninho de cupim ceifadores. Não parece grande coisa por fora, mas dentro ele pode abrigar milhões. Vamos ver a planta do ninho. Vejamos, túneis, estoque de comida, berçário para os recém-nascidos. Bem, eu vou entrar. Aqui tem muito túnel. A gente nunca vai conseguir achar a saída. Vamos dar um jeito. É preciso. Ah, como eu queria estar de volta na tartaruga inventando coisas. O que foi? É sério. Eu sei que os meninos adoram essa história de aventuras, mas eu prefiro inventar coisas legais. Por que esse espanto todo? Eu... Eu não estou espantada. Eu estou apavorada. O que é aquela coisa? Ai, que nojo, que nojo. Não se mexa, ela parece com fome. Ela tem um gosto melhor do que o meu. Desculpa. Está viva? Cookie? Estou ouvindo, cupins. Que bom que eu te encontrei. Diferente do protelo, as raposas orelha de morcego cavam para chegar aos ninhos subterrâneos. São vozes. Estão perto. A viva, Cookie, nós estamos a caminho. Legal. Martin Raposa, ao resgate. Você pode parar de me achar? Eu pensei que você fosse elas. Achei que você era a Cookie e a viva. Não, sou eu. E o tempo está acabando. Quanto mais demorar para encontrá-las, mais tempo elas ficam indefesas no meio desta guerra entre os cupins e as línguas. Temos que ir depressa, irmão. Olha só isso. Asas. Alguns cupins têm asas para se dispersarem e começarem novas colônias. E está na hora de eu encontrar uma espécie diferente. Uma que tem um ninho onde você não possa entrar, mesmo com patas de raposa. E eu continuo procurando nos ninhos do chão. Eu estou indo bem. Encontrei você, não foi? Foi. Duas vezes. Oh, você de novo. E aí, rapaz? E aqui está o ninho dos cupins macrotérmios. Isso é que é fortaleza. É dura como concreto e feita com puro poder dos cupins. Certo, operários? Ela é feita de areia e saliva de cupim. Um grão de cada vez. Se nós humanos fizéssemos um prédio na mesma proporção, ele seria sete vezes maior do que o prédio mais alto do mundo. Veja a capacidade incrível dos cupins de se defenderem contra os predadores. O sapato da Aviva. Onde? Como é? Oh, não. Tomara que não seja tarde demais. Aviva! A Aviva! A Aviva! Martin, responda! Fala, Chris. Acho que encontrei. Só espero que elas estejam bem. Tá um fora daqui! Essa não. Já falo com você. Socorro! Não, já é tarde demais. Tarde demais pra quê? Hã? Vocês estão bem? Estamos ótimas. Mas vocês estavam gritando socorro ainda há pouco. É, socorro pra contar esses ovos. Olha só, são milhares. Isso é porque vocês encontraram a Rainha dos Cupins, a mãe de todos os cupins da colônia. Dona Mamãe Cupim, ela é inofensiva. Todos os cupins da colônia? É, ela bota cerca de 30 mil ovos todo santo dia. Durante a vida inteira. 15 anos botando ovos. Fala sério. São 164 milhões de ovos. Milhões? A Rainha dos Cupins é a chave pro maior poder dos cupins e sua melhor defesa contra os predadores também. É o poder da quantidade. Ah, meu tênis, valeu. Esses cupins não param de pegar as coisas. É, como estão pegando os ovos para eclodir no berçário. Eles conseguem fazer coisas incríveis, como construir essa fortaleza, porque todos trabalham juntos. E sabem lutar contra os comedores de cupim. Isso é que é trabalho de equipe. Ei, falando em equipe, preciso chamar o Martin. Ah, não. Estou captando um feromônio. E ele está dizendo, alguém está tentando entrar na fortaleza. Martin, responda, você está aí em cima? Em cima onde? Onde é que você está? Encontrei a Viva e a Coke. Estamos seguros dentro da colônia. Isso é seguro pra você? Mas estamos sendo atacados. Isso é que é língua perigosa. O ataque da língua. Chris, Chris, eu não estou te ouvindo. Estou na fortaleza, Martin. Fomos atacados por uma língua. A língua de quem? De qual comedor de cupim? De um protelo? Não, Martin. É mais fina do que a dele. De uma raposa a orelha de morcego? Não, é mais comprida do que a dela. É um texugo? Mais comprida. E mais crudenta. É a língua das línguas. Olha, vou te mandar as coordenadas. Chris, Chris. Ah, não. Isso não é bom. Tá legal. Deixa eu ver. Língua comprida, super grudenta, poderes de cavar pra entrar numa fortaleza de cupim. Só pode ser uma criatura. O pai de todos os predadores de cupim. O Aardvark. Eu tenho que comprar esse Aardvark. Pra trás. Estamos usando as mandíbulas e a secreção química de defesa. Ele não vai gostar nada do gosto. É o poder da quantidade. Todo cupim vive e morre pela segurança de toda a colônia. Tá ótimo, mas eu não sou um cupim. E não tenho a mínima vontade de ser engolida por uma língua gigante. Cookie! Bom resgate, Aviva. É, valeu, Aviva. Sem problema. Problema. A língua ataca de novo. Poder da mandíbula. Então, foi bom conhecer vocês. Eu nunca pensei que ia virar alimento de um comedor de cupim. Defesa química, come isso. Poder da mandíbula. Defesa química. Poder da mandíbula. Adeus, Cookie. Adeus, Aviva. Martin? Esse resgate animal não foi demais? Ai, tá. Vai devagar com a defesa do cupim, irmão. Queca. Oh, desculpa aí, mano. Dessa vez fiquei feliz por você aparecer. Eu consegui chegar aqui bem na hora, porque os nossos amigos Ardivarks estavam no meio do almoço. Foram eles que encontraram o ninho, com seu incrível poder auditivo para encontrar cupins. E com o nariz de parejar cupim e as garras para cavar ninho de cupim. Tudo bem, solta a gente. Eu tô louca pra ficar grande de novo. Isso, tô normal de novo. Vocês podem ficar com as aventuras, mas eu prefiro as minhas invenções. Minha vez. Pelo menos agora eu tenho uns cheiros novos pra minha coleção. Fungo de cupim e bafo de ardivark. É incrível como os cheiros são importantes para os animais. É, eles ajudam os predadores a encontrar a presa. E ajudam outras criaturas a se comunicarem e se defenderem. É, a batalha pela sobrevivência entre os cupins e as línguas é uma coisa muito séria. E apesar de ser uma batalha, as presas, os cupins, têm as defesas de que precisam para sobreviver. E os ardivarks, os protelos e as raposas-orelha-de-morcego têm os poderes de que precisam para encontrar comida e sobreviver. Ah! Eu não sei se eu tenho o que é preciso para sobreviver se vocês não andarem logo e apertarem o botão agora! Pronto! O Mistério da Minhoca Rastejante Olha, lá vem outra! Olha só, ela está ali! Valeu, irmão! Cuidado, eu sou esquerda! Nossa, estão por toda a parte! É uma invasão de minhocas! Mas por que fazem isso? Porque as minhocas saem da terra quando começa a chover. As minhocas estão saindo e a chuva está bem pesada. É. Pesada mesmo! E aí, irmãos Kratz? Pegaram o meu pacote? Ah, sim. O Martin pegou de jeito. Eu tomei na cabeça por sua causa, Pink. Opa, desculpa a falta de mira. Ei, Jimmy! Ué, não disse para mandar para eles? Para eles, não em cima deles. Vocês estão prontos para minha última e maior invenção? Te conto depois que der uma olhada. O que será? Ah, não! Ah, sim! Temos que montar! Uh, esse é o tipo de invenção que eu gosto. Hum, vamos ver. O botão de transformação está aqui. Nanocircuito integrado. Estrutura reforçada. Ah, o sensor de tamanho. Espera, Martin. Temos que perguntar o que essa coisa faz antes de... experimentar. A Viva, ele devia mesmo fazer esse barulho? Não, e nem chacoalhava desse jeito no laboratório. Minhocas, me mordam! Tcharam! Um miniaturizador e funciona. Eu não acredito. Teremos acesso a um novo universo de microcriaturas incríveis. As libélulas, os ovadeus, as aranhas, minhocas. Que legal! Você me pegou. Eu estou esmagado, pisado, acabado. Eu te peguei. Eu te enganei. É, mas depois você vai ver. É isso aí! Ah, vocês são tão fofos. Bem, agora estamos do tamanho certo para resolver o mistério da minhoca rastejante. Por que as minhocas saem na chuva? A resposta está em algum lugar aqui embaixo no mundo das minhocas. Muito bem, precisamos de pistas. Então vamos começar com uma minhoca. Seu corpo é como um enorme balão cor-de-rosa com cerca de 136 segmentos e até pequenas cerdas. Ah, e a cabeça não tem olhos. Chris, você está falando com o lado errado. Não é, Pink? Não, não estou. Você está falando com o lado errado. Ah, não. Você está. Não, você está. Você está! Esse é o traseiro da minhoca. Não, aquela coisa parecida com o band-aid está bem... Está procurando por isso aqui? É isso. Tá. Como é que você pode esquecer esse rosto? Sem olhos, sem orelhas, sem nariz. Só uma boca bem grande. E também bem pegajosa. E a coisa mais engraçada das minhocas... É o moco! Pink está se movendo. E todas as minhocas também. É verdade. Será que é uma pista? Se a gente seguir as minhocas através dos túneis, pode descobrir por onde elas saem quando chove. É isso aí, parceiro. Vamos atrás delas para a gente descobrir isso. Vamos lá, minhoca boy. Vamos desencavar pistas sobre minhocas. Sobe logo, parceiro. Ela vai entrar na terra. Ei, espera por mim. Ei, a minhoca puxou meu tapete. Nossa, olha só esses túneis. Puxa, as minhocas cavam mesmo túneis no solo úmido. Toma uma olhada aqui embaixo. Vai, Chris, desembucha. Lembre-se do que o papai dizia. Não resmungue. Está molhado aqui embaixo. Eu não vou ouvir um resmungão. Molhado, molhado. Está molhado aqui embaixo. E por que você não falou logo? Veja. Toda a água da chuva se infiltra no solo. Quando chove, o mundo subterrâneo das minhocas absorve a água como uma esponja. Se tem tanta água assim lá embaixo, quando chove bem forte, os túneis podem ficar completamente inundados. É, eu sempre pensei que as minhocas saíssem para não se afogarem lá embaixo. Eu também. Segura a minha mão. Uou! O Chris precisa de alguma coisa para ajudá-lo a andar embaixo da terra. Aonde você vai, Chris? Para outra pista! Eu espero. O que uma minhoca está fazendo embaixo d'água? Não está se mexendo? Será que se afogou? Ah, não. Tem um peixe enorme vindo. Eu vou fazer um lanchinho para ele. O Pink, me empresta o seu muco. Com isso, ele vai deslizar na água. Tomara que esse peixe de argila pareça mais gostoso do que o Chris. Ela está viva. Ela está embaixo d'água e viva. Viu? Eu disse que minhocas não se afogam. Ela passou o dia todo embaixo d'água e ainda está bem. Que legal! Ei, são a Ellie e a Kate, parte da equipe dos Crats na América do Norte. Bom trabalho! Agora a gente sabe que minhocas não se afogam. É claro, as minhocas respiram através da pele, no ar ou na água. Elas respiram pela pele. A Ellie tem razão. Valeu, Ellie! Acho que ela não nos viu. Martin, para que esse brinquedo? Estou precisando de ajuda nesse mistério, sabia? O quê? Eu acabei de impedir que você fosse comido por um peixão. Um peixão? Não passei por nenhum peixão. Mas achamos outra pista para saber por que as minhocas saem na chuva. Não é porque a chuva inunda os túneis delas. Não importa o quanto o solo encharque. As minhocas não se afogam. Vamos lá, Chris! Nossa, vamos passar pelo túnel. Vamos descobrir se eu sei montar numa minhoca. Escorreguei. E fiquei para trás de novo. Montar minhocas não é o forte do Chris. Ah, não! Eu estou escorregando! Ah, eu já sei, Pink. O muco é o que te ajuda a deslizar. Então a água no solo e o muco escorregadio ajudam a minhoca a deslizar. E sua cabeça de torpedo abre caminho pela terra. Os segmentos se expandem e se contraem como uma sanfona. É só o que eu preciso saber. Hora de projetar. Ah, e Martin? Fala. Aproveite o creme de muco de minhoca. Fará maravilhas pela sua pele. Tchauzinho. Chris, acho que estamos subindo. Pink, o que a gente está fazendo aqui em cima? Bem, vejamos a cena. Temos uma minhoca em cima da terra. Chuva? Nenhuma gota. Então as minhocas saem da terra às vezes, quando não está chovendo. Mas para quê? Comer uma folha! É a pista número dois. As minhocas vêm à superfície para se alimentar à noite, quando está frio e escuro, e o mundo da superfície se parece mais com o subterrâneo. É, tomara que ninguém esteja com fome aqui fora. Olha, mesmo à noite, uma minhoca não gosta de ficar parada dando sopa. Espera a gente, Pink! Se a gente pudesse seguir a minhoca durante o dia... Chris, socorro! Martin, por que você está deitado aí? Deitado! Eu fui esmagado por uma rã-touro! Mas que rã, cara? Você está imaginando coisas. Chris, a gente tem que sair daqui. Tem predadores por toda parte. Que história é essa, Martin? Não podemos ir agora. A solução do mistério da minhoca. Estamos bem perto. É, perto de sermos comidos. Tem de haver um jeito mais rápido e fácil de... De caminhar por aqui! Eu tenho o que você precisa. Prontinho, Jimmy. Deixa comigo. Acho que já o encontrei. Chris, você vai deslizar com estilo. Tcharam! Um minhoca móvel. Obrigado. Legal. Injeção eletroviscosa? Com carroceria deslizante flexível? Ah, viva! Isso é incrível! Finalmente posso me mover aqui embaixo como as minhocas. Ei, Martin! Oi, Chris! Uhul, parece que nós vamos subir! Haha! Mesmo que seu cérebro seja menor que uma semente, acho que você sabe alguma coisa que a gente não sabe. vibrações? Parece até um terremoto. É um ataque! Uma topeira nariz de estrela! Ah, você sentiu as vibrações dela, né? Chris, sai daí! Rápido! Ok, pedal esquerdo estica, pedal direito desliza e essa alavanca me leva pra cima. Pista animal número três? Lá vou eu! Ei, é fácil de dirigir. Propulsores turbo? Legal! Vamos ver esse salpotês! Uhul! Uau! Esse minhoca móvel detona! Chris, uma topeira nariz de estrela quase detonou a gente. Topeira? Que história é essa? Eu não vi nada, não. Eu vi uma topeira. Foi só por isso que a Pink subiu. Uma minhoca tem que subir a superfície pra escapar de topeiras. A Pink nem queria estar aqui. Olha só. Puxa! Células especiais na pele da minhoca sentem o sol. E dizem pra minhoca que não é um bom lugar pra ficar. É a topeira! Que topeira? Aquela topeira! Pista animal número três do mistério das minhocas rastejantes. As minhocas saem em dias de sol. Mas só em caso de vida ou de morte. As minhocas não gostam do sol. Chris, nós temos que voltar ao tamanho normal. Monstros famintos nos seguem a cada deslizada que damos. Tá bem, tá bem. Vamos solucionar o mistério logo. Tenho uma ideia, mas tenho que checar uma coisa e vai levar só um minuto. Se a gente durar até lá... Será que vão conseguir? O quê? Desvendar o mistério ou sobreviver? Os dois. O que eu pensei? O solo ainda tá molhado. A terra pode reter a água durante dias. Veja, Martin. Te peguei. Tá legal. Vamos selar como um moco. E aí? O que o bebê Gosma disse pro papai Gosma? O quê? Gosmei. Oh, ah, não, não, não. Te peguei. É o Tupira. Conseguimos. Ai, ai, ai. Chris, o que você acha que é aquilo? Vejamos escamas, vejo unhas, então devem ser dedos. É um pássaro. E dos que comem minhocas. Shhh, não se mexe. Martin, fomos enganados por um pássaro. O truque perfeito. O tordo bica ao solo, fazendo vibrações que parecem uma topeira cavando. Para as minhocas, quer dizer, não, uma topeira. Vá pra superfície. Com sol ou não superfície, lavam elas. E quando elas somem, o esperto tordo está prontinho pra devorá-las. Opa, cadê a Pink? Espere, Pink! Aguente firme, amiguinha! Pink, não! Martin! Peguei o sinal do Martin. Ele está sendo carregado para Nordeste. Está atravessando o parque. Precisamos de ajuda. Coque, tente falar com a Ellen. Ai, socorro! Ei, aquele tordo estava carregando um pequeno Martin Cratchy no bico? Não! Resolver mistério, salvar irmão. Resolver mistério, salvar irmão. Ah, eu tenho que salvar o Martin. Ah, um tordo marrom! Ah, um tordo marrom! Ah, um gaio azul! Ok. A primeira coisa... É consertar esta coisa. O que ele está aprontando? Vai servir. Perfeito. O quê? Meu projeto high-tech consertado com folhas de grama? Eu não acredito. Funcionou! E a segunda coisa é... Aguente firme, Martin! Lá vou o El! Nossa, Pink, você está perdendo o seu muco. Flocos de muco! Chris, estou agarrado numa pista animal. O sol está evaporando a água da minhoca. A Pink está secando. Mas é claro que sim. Temos que colocá-la de volta na terra, onde é molhado. Já estou indo aí, Martin. Caramba, eu adoro bichos, mas eu não quero ser almoço de ninguém. Eu disse que a gente ia sair dessa, Pink. Uhul! Opa, isso vai doer. Se segura aí, irmão. Achei sua posição. Ah! Nossa, é melhor eu cair mais devagar. Conseguimos, Pink. Pink? Ah, não. Ela está queimando. Não, você não pode secar, Pink. Não pode secar! Não pode secar! Uh-uh. Não vamos perder uma minhoca sob minha proteção. Container? Confere. Loco de minhoca Fórmula 28? Confere. Cabos e fios? Confere. Spray superpotente? Confere. Jimmy, preparar teletransporte. Teletransporte de salvamento. Ah, eu adoro isso! Enviando melecador. Energizar! O que é isso? O melecador. Ele lança nossa receita especial de muco molhado de minhoca. Diga, meleca! Meleca! Temos que levar a Pink para baixo da terra, longe do sol onde é úmido. Vamos em frente. Já estamos chegando? Para uma minhoca, andar pela calçada é o mesmo que atravessar o deserto mais seco. Eu acho que a Pink não vai aguentar muito. É, não vamos chegar a tempo. Ei, meninos, querem uma ajuda? Uau, Ellie! Bem na hora! Uau, vocês estão minúsculos. Que legal! Eu sempre imaginei como é ser uma minhoca. Com certeza, não é nada fácil. É, temos que entrar naquele túnel o quanto antes. Pode deixar. Obrigado, Ellie. Você é uma salva-vidas. Uma salva-minhocas. De nada. É, nós salvamos a Pink. É, e resolvemos o mistério da minhoca rastejante também. É, isso aí. Foi mesmo? Ah, sim. A resposta é... O muco! Ou melhor, a umidade do muco. Exatamente. As minhocas precisam ficar úmidas e pegajosas para sobreviver. Embaixo da terra é um lugar confortável. Mas aqui em cima, na superfície, é seco e extremamente mortal. É, tem razão. E o sol escaldante talvez seja o pior inimigo das minhocas. Mas se chover, a água transforma a superfície seca em um refúgio molhado. E as minhocas podem sobreviver. Então, por que as minhocas saem durante uma chubarada? Porque elas podem. Esse é o único momento em que podem ir de um lugar para o outro bem rápido, sem ter que cavar um túnel cheio de terra. E lá vai, Meleca! Eu sou o Meleca-Tron, venho do planeta Meleca, estou faminto. Insetos ou macacos? Uau! Tem tantos animais incríveis escondidos na mata. Por onde é que a gente começa? Que tal insetos? Esse aqui eu nunca vi na vida. O magia que tira na boia. Nossa, numa área de floresta do tamanho de uma bola de futebol, pode haver aproximadamente mais de 70 mil espécies de insetos. Muitos deles vivem só lá em cima, lá nas copas. E ainda não foram descobertos pela ciência. Parece um bom lugar para começar, mano. Algum motivo para escalar, irmãozinho? Uma aranha gigante com cinco patas. Ah, é um macaco-aranha. Olha só como ele escala. Sem esforço, 30 metros acima do chão da floresta. Ah, olha só. Aí, deixa eu ver. Espera aí. Nem consegui dar uma boa olhada nele. Ah, eu garanto que ele era muito legal. A tartaruga. Vamos, vamos ter uma visão melhor lá de cima. Macacos-aranha! Aranhas? E macacos? Não, macacos-aranha. Dá pra vê-los lá do teto. Vamos! O quê? Um macaco que parece aranha? Ah, não, obrigada. Ah, não. Eles são muito fofos. Ela tem razão. E o cabelo deles é bem engraçado. Vem, vamos ver. Uau! Não dá pra ver daqui se eles são fofos. Ah, mas olha só ele balançando. Ele balança naturalmente de um galho para outro. Balança, se estica e se pendura. Se ao menos eu pudesse braquear assim... Pudesse braque o quê? Braquear significa pular de um braço para outro, como o macaco-aranha faz. Nossa, esse é um poder animal impressionante. Aí, me dá isso. Ei! Ah, são fofos mesmo. Bom, gente, chega. Os macacos-aranha são fofos. Mas agora é hora da gente voltar aos insetos. Como este aqui. E viver uma super aventura em tamanho de inseto. Você tá brincando? Tem um macaco-aranha se pendurando em cima da gente. Ele é um dos melhores braqueadores do planeta. A gente tem que braquear como ele. Prefiro aventura em tamanho de inseto. Se pendurar com os macacos-aranha. Mas as aventuras com inseto são melhores. Na verdade... Ah! 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 Cadê o Chris? Onde mais? Ele tá escalando. E aí, maninho? Podemos voar pela Copa das Árvores e ter uma visão privilegiada de todo tipo de insetos. Como este inseto aqui. Ah, dá só uma olhada. Quando se é pequeno como um inseto, dá pra olhar de perto a cara dele. Ele tem uma troma comprida como um canudo, que enfia nos caules das plantas e depois ele suga a seiva. E aí, irmãozinho, o que é que você acha? Tá afim de viver uma aventura em tamanho de inseto ou não? Não. Vamos nos pendurar como os macacos-aranha. Vamos! Ei! Você vem comigo! Como assim? Uhul! Ha-ha-ha! É! Bom, os poderes do macaco-aranha vão dar um magnífico super-traje animal. Vamos achar os macacos-aranha rapidinho. He-he! Só tem um problema com seu plano brilhante, Chris. Você tá descendo pelo cabo. E os macacos-aranha estão subindo. Hã? Ah, não! Não! Você escala muito bem, maninho. Mas comparado aos macacos-aranha, nem tanto, viu? Eles são super-escaladores, não é mesmo? É, e não tem como a gente acompanhar o ritmo dos macacos-aranha. Mas a gente podia ter achado uns 100 insetos legais até agora na super-aventura em tamanho de inseto. Hã? O quê? Cavalos nas árvores? Agora até os cavalos escalam melhor que eu. Cavalos não, Chris. São os macacos-aranha. E se eu bem me lembro das aulas da língua dos macacos-aranha, quer dizer que acharam uma árvore frutífera. É a minha vez, finalmente. Bom, lá está o pai e dois macacos adolescentes. Mas peraí, nem sinal da mãe. Pera um pouquinho aí, isso não é justo. Você me faz ficar pendurado em uma aventura de macaco-aranha e agora eu nem posso olhar. Mas não consigo ver a mãe ou um filhote. Peraí, deixa eu ver. Eu vou achar um filhote de macaco-aranha. Vai, irmão, me dá! Martin, você é mais irritante do que um mosquito. Chris, acho que eu os encontrei. Cai fora, Martin. Não vou te dar o binóculo, não. Chris, socorro! Fui macaco-estrado! A viva câmbio, o Martin foi macaco-estrado. E levado ao reino dos macacos-aranha, onde humanos não conseguem chegar. Macaco-estrado? Já vi isso com gato, crianças, mas nunca com um macaco. Como um humano pode ser sequestrado por um macaco? O Martin foi encolhido, lembra? Ah, vamos lá. Escuta, por que você não vai atrás deles, Chris? Eu até consigo subir lá. Mas aqueles macacos-aranha conseguem correr pelas copas das árvores como acrobatas. Não dá pra acompanhar. Que tal as moto-abelhas? É mesmo! Bom, esse é um jeito de acompanhar os macacos-aranha. É incrível como esses macacos conseguem braquear. Se balançando de um braço pro outro. Se pendurar assim é tão fácil pra eles quanto andar é pra gente. Hum? Hum? Ah, oi pra você também. Puxa, você é muito fofinho. Qual é mesmo a sua idade? Hum, ele só tem cinco meses. E parando pra pensar, você até já sabe se pendurar sozinho. Oh! Ah! É! Foi o que eu pensei! Ah! Ah! Eu acho que os macacos-aranha devem ser os melhores escaladores que a gente já encontrou por aí. Ah! De nada! Ah! Uh! Ah! Ah! Um inseto desconhecido. Nossa! Dá licença, perdão. Tô passando. Uou! Ah, eu não posso deixar aquele inseto escapar. Eu acho que é uma espécie desconhecida que só vive no topo das árvores e nunca se aventura no chão. Ah! Ah, tá bom. Você venceu. Aventura com o macaco-aranha. Tá bom. Foi o Chris quem armou isso. Eu acho que eu tenho um nome pra você. Agarradinho. Ah! Ah! Ah, sim. Ai! Ah! O GPS do Martin tá mostrando que ele tá logo abaixo da gente em algum lugar. Mas por causa da densidade da vegetação, é difícil ter uma leitura precisa. Vamos entrar na maca. Eu vou com você. Executar manobras evasivas. Meiden! Meiden! Ah! 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 É por isso que eu prefiro só inventar. Melhor. Tá legal, tudo bem. Faça do seu jeito. Nossa, o que eu tenho que aguentar pra estudar os animais? Ah! Seus dedos são tão compridos e finos e o seu polegar é... Peraí! Você não tem polegar. Ah! Os macacos-aranha não têm os polegares. A mão deles é um gancho natural. Mãos de gancho. Elas são perfeitas pra se pendurar. Ai, eu tenho que avisar a Viva. Uma mensagem do Martin. Ele diz... Oi, a Viva. Você precisa por mãos de gancho com dedos compridos no super traje de macaco-aranha. Ah, e ele não tem polegar pra atrapalhar quando se pendura. Valeu, Martin. Hum... Interessante. Ah, Viva, só lembrando que estamos num emaranhado de cipós a 30 metros do chão da floresta, tá bom? Ah, é. Não por muito tempo. Continuem falando pra gente conseguir localizar vocês. Sabe, isso não é justo. Eu sou o irmão escalador e aqui estou eu preso num emaranhado de cipós enquanto o Martin está se balançando pelas árvores com os macacos-aranha. Au! Te peguei. É, mais ou menos, né? Tá bom, tá bom. Tá, você me achou. Temos que pensar num outro jeito de achar o Martin. Ah, eu também gosto de você, mas 24 beijos? Ai! Nossa! Outro inseto não descoberto que vive no topo das árvores. Ai, eu preciso olhar isso mais de perto. Não, de novo não. Tchau, inseto! Olha, eu também gosto muito de você, agarradinho. Só não estou gostando de ser o seu boneco. Opa! Tem alguma coisa especial nas juntas dos ombros deles. Os braços dos macacos-aranha podem girar em qualquer direção. O que dá aos braços o máximo de balanço. Outra mensagem do Martin. Ei, aviva, as juntas dos ombros precisam ter rotação de 360 graus. Martin. Ah! Então é assim que eles fazem. Oh! O Martin está vivendo um sonho. Se pendurando com os macacos-aranha. Eu preciso ir lá em cima. Ei! Quais são os animais da floresta tropical da América Central que temos que sabem escalar? Que tal uma ave? Aí é só você voar até lá em cima. Boa ideia. Não temos nenhum poder das aves dessa região. Que tal o falcão peregrino? Existem em todo o mundo. Verdade. Vivem na América Central, mas não onde a mata é bem fechada. Não vamos achar um falcão peregrino por aqui para ativação. O único super traje animal que temos dessa floresta específica é o do basilisco. Eles correm sobre a água, não é? Sim, mas também sabem escalar. Não tão bem quanto o macaco-aranha, é claro. Mas ele escala bem o bastante para eu chegar bem perto. Eu preciso chegar lá em cima. Agora só preciso achar um basilisco. Ah, esses figuinhos são bons. Sabe, muitos animais só enxergam em preto e branco. Mas é por isso que muitos macacos e micos vêm em cores. Para conseguir ver as frutas coloridas no meio de todo esse verde. Ah, caramba. Se pelo menos alcançássemos aqueles... É claro, uma cauda preêncio. Um rabo capaz de agarrar. E tem uma almofada na ponta que ajuda a agarrar melhor. Uma cauda capaz de agarrar. Isso aumenta o alcance do macaco-aranha e sua habilidade geral de escalar. Ah, esse vai ser o melhor super traje animal de todos. Não esqueça da cauda preêncio. Tudo bem, já está quase pronto. Um gavião real! Cuidado! Nossa, ele tem as maiores garras do mundo. Passou perto. É isso aí, o velho truque da folha paraquedas. Não falha nunca. Ei, agarradinho. Eu não consigo ver. Tira esse rabo daí. Opa, macacos da praia para a tartaruga. Macacos da praia bem longe das árvores. Responda, tortuga, enviando localização. Bom, houve uma ligeira mudança de planos. Mas o lagarto basilisco ainda pode me ajudar a chegar lá. Ah, legal! Finalmente um pouco de escalada. Tá tudo bem. Faça do seu jeito. Tá, aí já é demais. Eu sou o irmão escalador. Eu quero subir lá no alto das árvores me pendurando com os macacos-aranha. E onde eu vim parar? Bem no fundo de um rio. E o Martin é o irmão nadador, não eu. Mas espera só um minuto. E o basilisco nunca vai me ver chegando daqui de baixo. Te peguei. Ativar poderes do basilisco. Ao resgate animal. Esse não dá pra braquear entre as árvores. Correr sobre a água não é nada mal. Essa é a sua primeira vez no chão? É claro, né? Muitos macacos-aranha podem passar a vida inteira sem mal encostar no chão. Tudo bem, agarradinho. Você consegue. Ei, eu sou muito bom no trepa-trepa. Mas sabe? Eu nem sabia que eu estava braqueando. Eu já falei dos braços bem, bem compridos. Tão compridos que eles arrastam no chão quando os macacos andam e é preciso jogá-los sobre a cabeça. Muito bem. Vamos esticar o programa do braço para um fator de 2,81. Entendi. Estendendo a função do braço para a braqueação máxima. Eu tô legal. A cauda preencil pode ser um desafio. Tá, tudo bem. Eu te carrego. Mas é o seguinte. Quando a gente chegar nas árvores, você tem que me carregar. Ai, uma onça pintada. Ela ainda não viu a gente. Não se mexa. Bom, agora ela viu a gente. Mudança de planos. De volta para o rio. Ah, não. Eu esqueci. Os macacos-aranha não nadam. Ele não precisa nadar. É isso aí. Belo resgate animal, irmão. Martin, que topete é esse? Ah, tá. Esse é o estilo que ele gosta. Vem, vamos subir nas árvores antes que a onça encontre a gente. Meninos, o disco de poder do macaco-aranha está pronto. Com braços super longos, dedos gancho bem compridos, mega rotação na junta dos ombros, pés que agarram e uma cauda preencil. Já tô mandando. Vamos voltar para as árvores antes que a onça apareça. Opa, temos que acelerar, irmão. É, a gente não quer ser devorado com os poderes do macaco-aranha no chão. É. É. Uhul. Uhul. Nossa, essas mãos de gancho agarram os galhos sem esforço. E os braços compridos garantem o alcance máximo. As juntas dos ombros giram em qualquer direção. Os poderes do macaco-aranha são incríveis. Estamos braqueando, irmãozinho. Até os macacos-aranha precisam olhar para onde estão indo. É, mas a cauda preencil também faz parte do sistema de segurança deles. Se por acaso eles caírem. Olha, é a família do agarradinho. Mas eles estão indo embora. Vamos escalar até eles. Ah, é. E usar os poderes do macaco-aranha para alcançá-los. Ah, esse é um dos pontos mais altos da minha carreira de escalador. Prontinho, agarradinho. Aí está a sua mãe e o resto do grupo. Foi bem legal me pendurar com você, amigão. É, você e seus parentes são os escaladores mais incríveis. E a braqueação, então? Vocês são uma inspiração para as crianças se pendurarem em qualquer trepa-trepa. E não se preocupe. Eu prometo que eu vou voltar e visitar você em breve. Mas agora, acho que a sua mãe está te procurando. Maravilha! Missão animal cumprida! O agarradinho voltou para a família dele. Se pendurando livremente e na natureza. Uau, eu estou adorando esses poderes do macaco-aranha. E acho que com alguns ajustes, eu consigo fazê-los braquear ainda melhor. Nossa, olha só esse cara. Ah, eu estou mais do que pronto para uma aventura em tamanho de inseto. E agora podemos subir até as alturas da floresta tropical para procurá-los com os poderes do macaco-aranha. Ei, mas você não vai dar um jeito nesse topetão aí? Ah, acho que esse penteado ficou bem em mim. Eu vou deixar assim mesmo. Não! Esse topete não! Martin, volta aqui! Eu vou deixar assim! Ah, não, não vai não. Ai, não, vai! De penteado! Não, para! Tira a mão! Eu preciso dos meus poderes de macaco-aranha para poder abraquear para longe daqui. Vagalumes! Mais alto, mais alto, um pouco mais baixo. Tá bem, agora para cima. Perfeito! Tudo pronto para o piquenique de vagalumes dos Kratts. Mosquitos, mosquitos! Passa para lá! É isso aí! Vamos nessa! Vamos entrar na floresta e encontrar aqueles vagalumes. Para que a pressa? Os vagalumes só chegam a forma adulta durante algumas semanas por ano. É sua única chance de procriar. Então ensine a gente a mexer nessas motos. Muito bem, prestem bastante atenção. Para manobrar, puxe para trás para subir e para frente para descer. Opa! Cuidado, os pedais são muito sensíveis. Fique atento. Não tem problema, eu já saquei. Problema! Não! Agora vamos para o miniaturizador. Outro problema! Opa! Esqueci de incluir a matéria mecânica. Vamos tentar de novo. Vamos achar alguns vagalumes. É isso aí! Em busca dos pirilampos! Que nada, Chris! Vagalumes! Eles brilham como lumes e vagam. Sacou? Vagalumes! Mas são diferentes das moscas. Elas têm duas asas. E esses caras têm quatro. Na verdade, são besouros. E por que não se chamam besouros lume? Hã? Hã? Olha, vagalume, à sua direita! Onde? Bem ali! Ele está piscando. Espera aí, piscadinha! Eu já estou indo! Hum, piscadinha? Melhor do que algum nome com fogo, tipo tocha ou chama. Piscadinha, gostei! Alerta de salto! Por pouco! Piscadinha! Para onde é que ele foi? Piscadinha! Cadê você? Piscadinha! 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 Esse foi um 9.3. E com a cara na lama. Vocês estão bem? Chris, o que houve? É, nada. Nós só estamos recolhendo amostras do solo. É, amostra de solo. Isso mesmo. Certo. Bom, os vagalumes estão saindo essa noite? Estamos vendo. Não se preocupe. Quando terminarmos com essas amostras de solo, nós vamos voltar a procurá-los. Pedir para eles pegarem uma cascavel ou um leão? Sem problemas. Mas um único vagalume? Ei, peguei! Achei o piscadinha. Espera aí. Esse não é ele. Isso é um ovo de vagalume. Legal. Oh, e é nisso que ele se transforma. Numa linda larva de vagalume. Ela vive embaixo da terra por quase dois anos. Depois cria asas e se transforma em um vagalume. Você é pesadinho, hein, garoto? Acho que você o apertou demais. Ele está brilhando para se defender. O quê? Ah, não! Martin! Não! É por isso que ele estava brilhando. Para avisar o sapo. A luz diz, olha, eu sou venenoso. Não me coma. Bom, acho que aquele sapo aprendeu a lição. Ele não vai comer larva de vagalume novamente. Os vagalumes estão saindo. Pirilampos, finalmente! Venha, vamos segui-los. Uau, começou! Os vagalumes estão vindo! Apaguem as luzes! Vocês precisam ver isso. Uau! Não, não, não. O que vou vestir? Preciso de um vestido chamativo e iônico. Dabio! Eu estou super exausta. Preciso de ar fresco. Abra a janela agora. Dabio! Pode falar, Donita. Você sabe como os insetos me aborrecem. Portanto, fecha a janela agora. Oh, mas que bonitinho. Um brilho genial. Não, posso usar isso. Dabio! Pode falar. Abra a janela agora. Tudo bem. É o único momento para se ver vagalumes. Eles só saem durante duas semanas do ano. E cada vagalume só voa e pisca esta única vez em toda a sua vida. Quando eles piscam, estão falando uns com os outros. Os vagalumes machos voam e piscam para chamar a atenção das fêmeas. As fêmeas ficam no chão, observando as luzes voadoras. Se ela gostar do que vê, ela pisca de volta. Então os vagalumes piscam para acasalar e colocar ovos que se transformam em larvas. Que então viram vagalumes. Mas do que será que eles estão falando, hein, Chris? É como um código, que nós ainda não sabemos. Temos que descobrir o código dos vagalumes. Bioluminescência. Luz gerada por um ser vivo. A maioria das luzes gera calor, mas a barriga dos vagalumes não é quente. Ela produz luz fria. Como é que funciona? Como você faz isso? Piscadinha. O nome dele é Piscadinha. Como sabe que é ele? Eu o reconheceria em qualquer lugar. Ok, na Olimpíada dos Insetos, como é que um vagalume... Lu, o que está fazendo? Eu estou contando a ele uma piada em vagalumens. Na Olimpíada dos Insetos, como é que um vagalume começa uma corrida? Como? Tem suas marcas? Preparar? Brilhar! Vejam os vagalumes que eu peguei. Que legal. Dê uma boa olhada neles. Depois, solte os vagalumes. Donita! Ela está aspirando todos os vagalumes! Não! Ela capturou todos os vagalumes machos da floresta. O jato de Donita foi para o leste. Ela está indo para sua mansão na Montanha Fumegante. Bom trabalho. Continue rastreando. Temos que ir até lá para resgatá-los. Os vagalumes só têm este momento para brilhar e colocar ovos que vão virar larvas. Se ficarem presos, não haverá vagalumes no ano que vem. Espera. Como vamos resgatar milhares de vagalumes? Precisamos de um plano. Mas nós não temos tempo para planos. Você conhece a Donita. Ela vai colocá-los em animação suspensa. E tentar fabricar joias ou vestidos que piscam com eles. Se demorar, não será tarde demais. Ah, piscadinha. Você ainda está com a gente. Você é o único macho que sobrou. E ele é o segredo para o código. Se decifrarmos o código das piscadas, conseguiremos nos comunicar com os vagalumes e salvá-los a tempo. Eu já sei como falar com um vagalume. Eles me chamam de encantador de vagalumes. Encantador de vagalumes? Não diga. Posso instalar um disco de vagalume nos super trajes animais? Sim. Só preciso descobrir como a bioluminescência funciona. Muito bem, Jimmy. Pegue aquela luciferaze no tubo verde e derrame na proveta maior. Hum? Hum, não funcionou. E é melhor você lavar o seu cabelo. Eles ficarão perfeitos. Simplesmente fabrilhosos. Fabrilhosos. Leve-nos de volta à mansão. Oi, piscadinha. E aí, o que foi? Está perguntando para ele o que foi? É só para quebrar o gelo. Relaxa. O que temos que fazer é ver como ele pisca e copiar isso. Pisca, 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 pisca. Conseguimos. Nós falamos vagalumês. Temos que garantir a precisão da duração e do padrão do ciclo. Ah, sem problema. Eu já entendi. Não acho até que eu estou pegando um pouquinho do sotaque? Pisca, 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 pisca. Como é que vai o disco de vagalume? Só preciso gravar no disco a bioluminescência. Uau, você descobriu a fórmula da bioluminescência assim, fácil? Bom, houve só um pequeno contratempo. É, este contratempo. Desculpe, Jimmy. Mas sabemos que o vagalume, ou pirilampo, mistura duas substâncias químicas, a luciferina e a luciferase, com oxigênio dentro do abdômen para gerar luz. É como eles fazem e como vamos fazer também. Excelente, vamos resgatá-los. Calma, ainda não. A gente pode imitar o padrão do pisca, pisca deles, mas ainda não sabemos se os vagalumes irão nos seguir. Ah, vai dar certo. Eu vou entrar lá como vagalume e vou livrá-los da prisão. Uma grande fuga em massa. No, no, no. Discos prontos. Olha só, um pica-pau-bico de marfim. O quê? É mesmo? Pode ser o último do mundo. Parece que vamos fazer um resgate animal do meu jeito. Acho que temos que estudar mais esses vagalumes para conseguir atraí-los para longe da Donita, copiando o seu padrão de pisca, pisca. É isso aí. Me encontre lá quando estiver pronto. Ativar o poder do vagalume! Vou arrasar. Eu tô voando! Martin, cuidado! Eu tô legal, gente. Eu vou salvar o planeta com o poder animal. Vai! Por que não abriu? Acho que você é pequeno demais para ativar a porta automática. Valeu, irmão. Eu sabia. A Donita voltou para sua mansão nas montanhas. Estarei bem atrás de você, mano. Quando o segundo disco ficará pronto? Vou precisar de uns 30 minutos. Preciso reiniciar o sistema antes de instalar. E isso me dá tempo de testar o padrão para ver se você o seguirá. Localizei um vagalume na grama alta, piscando de forma irregular. Ele pode estar ferido. Eu vou ver se ele está bem. Oi, meu amigo. Toca aqui. O quê? Opa! Eu falei alguma coisa? Calma aí. Você não é um vagalume comum. Você não é da espécie Fortinus. Você é da espécie Futuris. Seu espertinho, você me enganou, né? Você usa o mesmo padrão de pisca-pisca da fêmea da espécie Fortinus para atrair os machos e comê-los. Ah, eu preciso impedi-la de tentar me devorar. Tá bom. Vocês dois, parem com isso agora mesmo. Me solta! Martin, concentre-se. Você tem milhares de vagalumes para resgatar. Agora vá. Dá o resgate, animal! Faço dois, concluído. Assim que adicionar os insetos brilhantes, voilá! Visão cumprida! Fica de olho no Dábil. Ele está sempre vigiando. Não se preocupe, eu cuido dele. Preparem-se, eu vou entrar. Vão, meninos, vão. Liberdade para todos os vagalumes. Vamos lá, barriga. Comece a piscar. Sigam, meus amigos. O que está acontecendo? Eu estou usando o mesmo padrão do piscadinho. Eles deviam me seguir. Ei, espera aí, é isso. A gente esteve trabalhando no padrão errado esse tempo todo. Eles não estão reagindo à sua luz porque são todos machos. Você tem que piscar como as fêmeas piscam. Como eu não percebi isso? Então, improvise. Atenção, meninos. Sigam-me. Eu falei alguma coisa errada? Ei, como você saiu, hein? Eu deixo você sozinha um minuto e é isso que eu ganho. Por que insetos têm que se mexer? Para sua sorte, não sou só bela, mas também inteligente. Meu controle de animação suspensa deve dar um jeito. Eu sempre sonhei em sair voando por aí. E agora eu tenho asas. Vamos experimentar. Tem gente que nem percebe a natureza, não é? Mesmo que ela esteja bem debaixo do nariz. Dabio, qual é o problema com essa coisa? É que o vagalume fica desligando. O quê? Ai, ai, isso é demais. Pegue! Eu não, um inseto! Oh, Chris, mudança de planos. Eu vou mantê-los ocupados até você chegar. Pisca, pisca. Pisca, pisca. Pisca, pisca. Saquei! O padrão de luz da fêmea é... Pisca, pisca. Pausa. Pisca, pisca. Pausa. Pisca, pisca. Então, Koki, conseguiu as luzes? Vamos testar para ver se funciona com o piscadinho. Isso! O padrão de luz da fêmea é... Isso! Deciframos o código! Yeah! Não pode ser tão fácil Socorro Estou caindo Isso é diferente dos outros Por ser tão único, você será o destaque da noite Eu agradeço o seu elogio Eu cuido da alimentação e faço exercícios Espera aí Eu exijo que você liberte todos os vagalumes Para que voltem para casa, piscando livres e na natureza Ele é barulhento, mas brilha bastante Luciferina mais luciferase mais oxigênio é igual a luz Segura firme, Chris Vou ficar do tamanho normal Quanto mais eu brilhar, mais vagalumes vou atrair Ao rescate dos vagalumes Quem poderia imaginar Elegante, encantadora, estilosa Pronta para a noite Fabrilhosa Nada fabrilhosa Maravilhosa Nossa, você está maravilhosa Na viva, nós temos um problema A Donita pôs todos os vagalumes capturados em animação suspensa Incluindo a mim E fez um vestido com eles Quanto tempo a gente tem? Não muito Ela está quase pronta para sair da mansão Rápido! Aguenta firme, mano Chegarei o mais rápido possível Não se mexa Desculpe, não resisti Você tem que correr, Chris Se ela entrar na limusina e partir Vamos perdê-la Você nunca vai conseguir acompanhá-la Vagalumes não vão tão rápido Alvo localizado Plano C, lá vamos nós O que é aquilo? Alguém roubou a minha ideia única Sobre vagalumes fashion Chris Krat Como se atreve? Dá, viu? Acabe com ele agora O que é isso? Cábio Socorro Continua, Chris Está funcionando É isso aí Estamos lendo o código Está todo mundo indo para lá Não, meu vestido glorioso Glorioso Entendi, mas foi engraçado Você disse engraçado, Dávio Isso não tem graça nenhuma Não posso ir a uma festa desse jeito Estragaram a minha noite Ah, não Eu disse que insetos me incomodam Bom trabalho de resgate Meu plano funcionou Seu plano? Tive que resgatar você do seu plano Esse era o meu plano O plano D E você foi demais, irmão Ah, tá Vamos apostar a corrida Quem chegar por último É um vagalume apagado Duvido que você ganhe de mim Tá viva Eu lavei o cabelo umas 84 vezes E não consigo tirar essa cor, sabia? Ei, eu peguei dois Legal Que tal um pouquinho de pegar e soltar, hein? Tá bem Tá na hora de soltar os vagalumes Tchauzinho, vagalumes Até mais É assim que se fala Ei, olhem Os vagalumes estão sincronizando as piscadas Eles são tão bonitos Vejam como voam Muito bem Por que é que os vagalumes não trabalham? Por que eles são vagabundos? Ensopado de floresta E aí, quantos a gente tem até agora? Vamos ver Encontramos 28.268 animais até agora Então faltam no mínimo 14.999.670 Ai, ai, ai Tem muita coisa pra fazer É Mas este lugar é onde podemos encontrar As criaturas mais estranhas e escondidas do mundo Pois é Esse lugar é bem isolado Martin, Chris Estamos tentando pousar perto de vocês Mas só tem um probleminha Não sabemos onde vocês estão Que lugar esquisito é esse? É Pelo que eu estou vendo Essa floresta não se parece com nada Do meu banco de dados de hábitats do mundo Bem, esse é um hábitat bem secreto Quase ninguém conhece ele Nem as criaturas que vivem aqui É como um outro planeta Uau Um besouro uroxis raro Caramba, um monte de besouros uroxis Espera aí Qual é o tamanho de vocês agora? Por quê? Como assim? Eu sabia Estão do tamanho de besouros E esse é um pelo de animal Não um hábitat É, você tem razão É o pelo de um animal E estamos miniaturizados Mas também é um hábitat Um micro-hábitat Que abriga centenas de insetos Sabia que muitos deles comem as algas Que crescem no meio dos pelos? É uma ligação entre os animais Uma criatura leva a outra criatura Tá bom, tá bom, tá bom Precisamos saber Que animal é esse? Onde vocês estão? Ahá, aqui está ela Bem-vindos ao planeta Do bicho preguiça Mas ele parece mais um ET É, mas um ET bem fofo Legal, preguiças Hoje vai ser tudo bem tranquilo Porque esse animal sabe como dar um relax Relax? É, sossegar e relaxar Um relax, viu? É assim que se dá um relax Relax, legal, esse caiu bem É o nome dele agora Relax Devagar e sempre As preguiças são assim Ah é, vamos chegar à velocidade máxima agora Agora ele engatou a quinta Ele está querendo pegar aquela folha Vai, relax, vai! Isso! Tempo Muito bem Menos de um sexto de quilômetro por hora É um tempo recorde para o mamífero mais lento do mundo Isso foi sensacional Afinal, Aviva, você precisa fazer um traje desse cara O quê? Por quê? Qual é o poder dele? Afinal, ele não é rápido Menos de dois quilômetros por hora Comparados aos cento e dez quilômetros por hora do guepardo Acho que todos nós conseguimos escalar mais rápido que isso Até mesmo eu O traje, na verdade, deixaria a gente mais devagar Exatamente Eles sabem como relaxar Para mim está ótimo É o meu tipo de animal Ah vai, por favor Tá bom, Jimmy Vou fazer isso por você Mas vê se para de me olhar desse jeito Olha, a gente te ajuda a fazer o traje De volta ao tamanho normal Isso é o que você precisa saber agora Um dos motivos para as preguiças serem tão lentas É que essa é uma estratégia de conservação de energia As folhas não têm muita energia E os outros animais que as comem Precisam passar quase o tempo todo comendo Então em vez de comer bastante As preguiças diminuem muito o ritmo Para usarem menos energia E não é que dá certo para elas? Ah, pacacos-aranha Oh, ai Ah Au E esses caras são totalmente diferentes Eles comem frutas São ricas em energia E por isso eles podem se mexer Ah, e veja Outra ligação entre eles Os dois dependem das árvores para se alimentar Só que comem partes diferentes No Chris É um agarradinho Oi, agarradinho Lembra daquele penteado de macaaco-aranha Que fez em mim da outra vez? Dá para fazer de novo? Calma aí Você não terminou Oh, agarradinho Espera aí Enquanto o Martin faz o tal penteado Tem mais um animal que eu gostaria de ver Incrível Tem tantos animais diferentes Que vivem na floresta tropical Preguiças e macacos comendo na mesma árvore Criaturas vivendo em outras criaturas Estão todos mesmo ligados Não é à toa que as florestas tropicais Tem mais animais que qualquer outro habitat terrestre do planeta É, as florestas tropicais ocupam só esse pedacinho do planeta Mas tem mais da metade dos animais e plantas da Terra Isso é que é um habitat importante É, especialmente porque a minha alma gêmea, o Rilex, mora aqui Agarradinho Agarradinho Agarradinho? Nada Ali O que, os irmãos Kratz? Aqui, agora Toda vez que eu invento uma receita nova com animais raros e ameaçados Eles tentam estragar tudo Como moscas na minha sopa Nem não desta vez Eu vou usá-los secretamente para me ajudar a achar todos os ingredientes da minha lista de compras Ah, ensopado de floresta tropical Minha melhor receita até agora Hum, parece que eles foram ao banheiro Vamos ver As fezes dos macacos são cheias de sementes dos frutos do Inga Os macacos os comeram como uma preguiça Então os macacos estão ajudando a espalhar as sementes das mesmas árvores que os alimentam Agora novos Inga podem crescer aqui em uma parte diferente da floresta Só um ingrediente fui capturado Vocês animais da floresta tropical dependem mesmo uns dos outros, não é? Oi, macacos-aranha Agarradinho Agarradinho Pra onde foi todo mundo? Será que eu falei alguma besteira? Hum, acho que quando eles se mandam é pra valer Martin, venha rápido Tem uma coisa estranha acontecendo aqui Eu já tô indo Relax, isso é perigoso Você tem certeza? Tem onças aqui embaixo E acredite, você não pode correr de uma delas Venha, vamos dar o fora daqui Para as árvores Opa, desculpe Eu não vi que você tava no banheiro Bom, então rápido Sabe, é um verdadeiro mistério porque as preguiças descem até o chão para ir ao banheiro Cientistas acham que é pra fertilizar as árvores Que elas ajudam a adubar a árvore que as alimenta Ah, que interessante Ah, não Uma onça? Ah, é você E aí, Chris, o que é que tá rolando? Ah, desculpa aí, relax Martin, tá vendo alguma onça? Não, mas as onças são as maiores inimigas das preguiças É, outra ligação entre animais Mas essa é perigosa para a preguiça Ah, ah, ingrediente número dois Uma porção de croquete de felino seu facho Confere Ah O que foi isso? Eu não sei, mas eu vou dar uma olhada Bom, já chega, temos que ir Ahá A famosa mariposa do bicho preguiça Era aí que você estava escondida, no ombro esquerdo Era você que eu estava procurando Mais uma para a lista da vida E uma ligação muito louca Qual é a ligação? Bom, a mariposa do bicho preguiça vive no pelo da preguiça comendo algas Então ela põe seus ovos nas fezes da preguiça Quando os ovos eclodem as larvas da mariposa E eu sei que isso é nojento Comem o cocô da preguiça Ei, isso já está ficando esquisito Essa é uma das relações entre animais mais estranhas que eu já vi As preguiças são lentas, mas não são entediantes E Chris, se está pronto para relaxar, eu tenho o disco certo Precisa de um teste rápido Ah, tá, agora você se mexeu É um sapato de floresta Eu vou fazer... É um sapato de floresta Com você, com você, com você e com você Para com isso Eu vou te cozinhar pra valer Tá bom, muito de você depois Tenho mais ingredientes pra buscar Agora é a minha chance Já vou salvar vocês, meninos Não mexa nos meus ingredientes Segunda porção de massa crudenta Lá vai! Eu senti seu cheiro atrás da moita Você esqueceu o poder desse nariz de farejar qualquer cheiro Gourmand, não pode caçar animais pra fazer ensopado de floresta Esse lugar é bastante interconectado Todos dependem de todos para sobreviver E eu dependo desses animais para as minhas receitas Não existe animal importante demais para minha panela Agora, você espera aqui Eu tenho mais animais para encontrar Ah, não Não se preocupe, agarradinho Nós vamos dar um jeito de escapar Bom, então, vai ficar um tempo aí? Também é um bom lugar para testar o traje Pronto, tartaruga? Tudo pronto Muito bem, relax Vamos nessa Ativar poder da preguiça Então, é essa a velocidade O traje funciona É lento Viram só? Muito engraçado, Chris Fala normalmente, por favor Não consigo Não consigo Eu podia me pendurar para sempre nesses braços Oh, oh Corra Ah, não Chris Talvez ser uma preguiça não seja tão relaxante quanto eu pensava Cookie, que ave é aquela? Um gavião real Uma das águias mais fortes do mundo Aqui diz que ela caça macacos e principalmente preguiças Eu não sou uma preguiça de verdade O Chris está sendo carregado por uma águia O Martin está sumindo Estamos com problemas, gente Desativar Viu? Eu disse que não era uma preguiça Legal, você põe os ovos Os filhotes vão nascer E precisam comer A sua ligação com a preguiça é de predador e presa Sem as preguiças, os gaviões reais não têm o que comer Caldo de preguiça? Ovo de águia? Gourmand! Ah, não Os ovos! Não, relax! Gourmand vai atrás dele agora Eu preciso chegar lá antes dele Já chega de relaxar, Tim Temos uma emergência A vida inteira pode estar em perigo Se o gurmã pegar a preguiça Vai começar a cozinhar E temos que salvar todos aqueles animais Precisamos de um poder animal Que seja rápido, potente E capaz de deter o gurmã E o gavião real tem tudo Ah, eu bem que senti cheio de preguiça aqui Sem nenhum irmão Krat por perto Eu peguei O ingrediente final Agora eu cozinho Para a cozinha secreta Eu sabia que ia te encontrar Antes daqueles Krat chatões Ah, não Não encontrou Eu cheguei aqui antes de você Com muito tempo para me miniaturizar Agora ele vai me levar até sua cozinha secreta Sem nem saber Aguente firme, amigão Vai ser um caminho agitado Desculpe É o meu caldo tropical Que delícia, nada mal Tem um monte de animais Que gostoso, quero mais Eu deixo você provar quando ficar pronto Vai ficar delicioso E eu vou vendê-lo em todo mundo Sem chance, gurmã Você pirou Eu não quero esse ensopado de floresta, não Escuta Você caçou todos esses animais E não tem a menor ideia De como isso pode afetar Todas as criaturas da floresta Tá vendo aqueles macacos-aranha? Eles ajudam a cultivar aquelas vagens Espalhando suas sementes Sem eles, o ingá estaria em perigo E a preguiça Ela fertiliza as mesmas árvores E tem centenas de insetos Vivendo nela Eles dependem dela Se as preguiças se forem, eles morrem Não esqueça das onças e águias Hã? Ah é E não esqueça que sem as preguiças E os macacos, as incríveis águias e onças Não tem como alimentar os seus filhotes E isso é só uma pequenina parte do que está acontecendo na floresta tropical Ligações entre animais Isso mesmo Se você estragar todas essas ligações Que existem entre os animais Vai perder a floresta tropical como a conhecemos A floresta tropical que eu conheço É um ensopado bem gostoso Bom, e agora cadê minha receita? Mandou bem O que você disse? Espera um pouquinho aí Chris? Oi, Martin Ele já foi? Foi Legal esse esconderijo, mano Eu tive que me esconder como uma mariposa do bicho preguiça Para encontrar o esconderijo do gourmand Obrigado, relax Chris, temos que achar um jeito de tirar esses animais daqui E rápido O gourmand vai voltar logo, logo A viva câmbio, precisamos de ajuda Aqui não está e aqui também não Ah, a minha receita Agora eu vou começar com um belo caldo de preguiça Cozido em fogo baixo Ei, onde foi parar a minha preguiça? Até onde aquela criatura preguiçosa pode chegar? Ah não, o Rilek sumiu Mas ele faz parte do nosso plano de fuga É Todos nós temos que fazer isso, só que juntos Olha, uma mariposa do bicho preguiça recém-nascida Em busca de uma preguiça para morar É a minha passagem para o planeta preguiça Se tem alguém que pode achar uma preguiça é a mariposa do bicho preguiça Aí gourmand, o seu sapato está desamarrado Mas são botas e botas não tem cataço Desculpa Aí está você Obrigado pela carona, amigo Agora vamos ver Ah, é isso, é perfeito Deve funcionar Ah, deve Você está bem no lugar certo, Rilek Uhul Aqui tem umas folhas bem gostosas Amigão, vem aqui Isso mesmo, puxe Legal Na mosca Ai, uu, ai, 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 ai Seus piques de bacacos saiam de cima de mim Agora é a minha chance Dá quase Dá quase Pronto Tomara que dê certo Tudo bem, onça Mostre toda a sua força Ufa, deu certo Calminha aí, amiga Sou eu, o Martin Obrigado por me salvar E agora eu vou Dar o dinheiro, bacacos Não acha que está na hora de desistir, gormã? Jamais Venha cá Vou fazer missopado de floresta tropical para a viagem Espera Ah, não Precisa disso? Hã? Gavião real Chegou bem na hora Pena Você pensa em tudo, hein Ativar o poder do gavião real Vamos voar Essas asas são incríveis Potentes Rápidas Sensacionais Uhul O que foi isso? Chris Peraí, o que você está fazendo? Estou pendurado com o poder da preguiça Olha só É o poder da preguiça Se pendurar pra lá e se pendurar pra cá Prepare-se, mano Segura firme Peguei E agora os ovos Estão Sons e salvos O último, Chris A onça Eu estou pronto pra ela Opa Você não é onça Eu peguei, Chris Me coloca no chão Tudo bem Eu já estava de saída Maravilha Isso sim é que é um resgate de animais na floresta tropical Tá bom, tá bom Eu já estou indo Já estou indo Aí sim Missão cumprida Todos os animais foram salvos E o equilíbrio da floresta tropical foi restaurado As ligações entre os animais me impressionaram Ah, sim E é só uma pequena parte dela Essa floresta tropical está cheia de criaturas incríveis Todas conectadas Dependendo umas das outras para sobreviver Até achamos uns animais novos para a lista da vida Mariposa do bicho preguiça Besouros uroxes E por falar em animais incríveis, cadê o relax? Relaxando com o Jimmy Onde mais? Todos podemos relaxar agora Segredos da teia de aranha Rápido, macaquinho Nós temos que testar essa nova super corda que a Aviva fez Estou quase lá, mano Vou aproveitar para testar essa rota de escalada já que estamos aqui Muito bem Essa é a parte difícil Ei, nada mal Parece que você inventou um material bem resistente, Aviva É claro Ou talvez não Ativar recurso de segurança número um Ativado Ativar recurso de segurança número dois Isso, mais para cá Pronto Na mosca Nada mal para uma primeira vez Que bom que são provadores profissionais Conclusão A corda não funciona e precisamos de um equipamento mais resistente É, precisamos de cordas de segurança mais fortes E um material mais resistente para os parapentes E um colete indestrutível também não seria mal Olá, aranha Obrigado por aparecer Seda de aranha Seda de aranha, sim Todo bom engenheiro já ouviu falar Resumindo, a seda da aranha é o material mais forte e resistente fabricado por um animal no planeta É, é mais resistente que o aço E muito mais leve Essa criatura guarda o segredo da natureza que a ciência está tentando descobrir há décadas Também não é tudo isso, Aviva Uma teia de aranha não pode ser tão forte assim Olha só, eu a quebro com os meus dois dedos Jimmy! Ah, desculpe, mas... Você só conseguiu porque esse é um fio bem fino e pequeno Mas, se pudermos fazer um que seja mais grosso Então vai entender o poder da teia da aranha Nisso eu só acredito, véio Tudo bem então, você vai ver Topam, meninos? É claro Você topa, Pepita? Pepita? É, ela é uma aranha de teia dourada brilhante como uma pepita de ouro Eu acho que ela topa Vamos! Certo, vamos buscar o miniaturizador Ah, Dabio Sim, Donita? Eu não tenho nenhum tecido novo pra minha coleção de primavera Olha só isso Poliester Ah, áspero demais Algodão Ai, tedioso demais Blanc Benica Hum, preciso de uma coisa magnífica Uma coisa rara Uma novidade no mundo da moda Uma coisa que pegue Ai, tira isso de mim, tira isso de mim! Já tô indo, Donita Esses fios são tão... Espere um minuto Fios Fios de seda de aranha Ah, o quê? Vá buscar a máquina de costura, Dabio Acho que descobri um novo design da Tonita Rápido, Chris Isso é sensacional Miniaturizar Opa, já começou Eu acho que a pepita está começando a tecer sua teia esférica Parece que está lançando o primeiro fio na sua direção Usando o vento para atirá-la pra cá E... Prontinho Bem no alvo Uns puxões pra garantir que está segura e... Lá vai ela Tecendo outro fio enquanto anda Depois ela desce até o centro da teia Esse é o começo dos raios da teia Como uma roda de bicicleta Uh, eu tô surfando na teia Os fios ainda não estão grudentos Isso vem depois, mano Depois que a estrutura está pronta Ah, eu acho que não vai demorar nadinha Ela tá colocando os raios agora Precisamos ver mais de perto as fieiras A seda sai direto do seu abdômen Mas como é que ela tece? Enviando imagem corporal para a viva Isso vai ajudá-la a iniciar o protótipo da fieira Eu espero que sim, porque essa é a seda mais bonita de todo o mundo Nenhuma outra aranha tem uma seda dourada como essa E também é uma das sedas de aranha mais resistentes do planeta É linda e forte Isso é que é uma boa combinação Continue girando, Pepita Continue girando, Dávio Pronto, tecido de seda de aranha Uh, lá, lá, com leve macio Diferente de tudo que já toquei Eu adorei Vamos fazer vestidos pequenos para aranhas Não, não, não Vestidos para mim E outras pessoas que pagarem por eles Preciso de milhões de aranhas para fazer isso Preciso da seda delas Toda seda Traga o jato, Dávio Vamos para a floresta tropical Posso ver aquela imagem de novo, Cookie? É pra já Bom, a teia começa como um líquido pegajoso Bem aqui, no corpo da aranha Depois o líquido é espirrado para fora das fieiras É, todos esses biquinhos formam a fieira Cada um deles dispara uma fibra bem pequena E juntas elas formam a teia Mas a magia da fieira é que, de algum jeito Quando o líquido da teia passa por ela Ela endurece na mesma hora Num instantinho É essa parte que os cientistas acham complicada Tá bom, entendi Tô pronta pra testar esse protótipo de fieira Jimmy, terminou o líquido da teia? Achei que nunca ia perguntar Vamos logo com isso E... agora Desculpa Bom, isso não funcionou Tá aguarda demais Mas não pense que vou desistir Eu disse que ia mostrar o poder da teia de aranha E é isso que eu vou fazer Bom, então é melhor começar Porque uma aranha não tem só um líquido de teia Ela tem seis Seis? Isso mesmo Cada uma das glândulas do corpo dela Fabrica um tipo diferente de teia Cada uma com uma finalidade Ai, não Eu não consigo nem fazer uma direito Bom, ela endureceu Só demorou um pouco Socorro! Muito bem, Pepita A armação ficou ótima Agora vem a parte pegajosa Ela já começou, Martin Fieira de teia pegajosa ativada Essa nova teia tem gotinhas especiais De uma gosma pegajosa grudadas nela É o segredo da teia de aranha Uau Ela aprende na armação em uma espiral Ela vai girando e tecendo Uhul Eu tô subindo pra dar uma olhada, Chris Uau! Martin Valeu, irmão Agradeço a gosma de aranha Eu tô preso aqui Para de se mexer A Pepita pode achar que você é um inseto capturado se você se debater muito Por favor, não me coma, Pepita Ela já terminou a teia E agora vai pra posição de emboscada A armadilha tá montada Não brinca Bem-vindo Uma abelha Ela tá vindo a 32 km por hora E eu acho que não viu a armadilha Será que a teia vai aguentar? Sim Ela aguentou Ah, disso eu já sabia É incrível Que fios tão pequenos Consigam deter uma abelha em pleno voo Isso não é nada A teia de uma aranha e de teia dourada É forte o bastante pra pegar um pássaro E as aranhas o devoram também Ah, por falar em devorar A primeira coisa que ela faz é imobilizar a abelha com sua picada venenosa E depois ela a enrola num pacote de comida para os próximos dias Espero que eu não seja o próximo Você é a próxima O quê? Pegue todas as aranhas que achar, Dábio Sim, bonita Dábio, não Eu primeiro Opa Dábio Desculpe Caramba Caramba Dábio Olhe Seda dourada Eu preciso dela Ali Você Vem com a Donita, querida Não Não? Ah, sim, Dábio São as aranhas de que eu preciso Preciso de milhões delas pro meu vestido dourado Pegue todas elas Tartaruga câmbio Donita tá atrás de todas as aranhas de teia dourada da floresta Temos que detê-la Ela pegou a bebida Ai, não Mas só falta um teste Talvez eu consiga ajudar vocês Dedinhos cruzados A gente vai tá aí Vai, rápido Novo protótipo de fieira Apontar e disparar Ah, legal Essa teia de aranha é turbinada Deu certo É isso ali Ah, ela é resistente Tá bom Ah, tudo bem Eu já me convenci Muito bem Vamos fazer um disco pros seus trajes e mandar pra vocês Vamos voltar ao tamanho normal A Pepita nos ajudou E agora é nossa vez de ajudá-la Ah, alguém pode me dar uma mãozinha? Oh, lá, lá Quantas aranhas Isso é divertido Faltou uma Obrigado, amiga Ativar o poder da aranha Vamos resgatá-las Ao estilo aranha Mil e doze Mil e treze Faltou uma Ah Ai, meu Deus Ai, ai, o aranha Eu vi Eu vi Aranha gigante Ah Tem uma aranha gigante, Donita O quê? Hum Onde estão suas aranhas? Ah, mas eu tinha as aranhas Não invente desculpas, Dábio Uma aranha gigante as pegou Você perdeu suas aranhas Toma, segura isso Eu mesma vou encher este aqui Não invente desculpas, Dábio Você perdeu essas aranhas também A aranha gigante pegou O que é isso? Ah, legal! Uau Isso aí! Isso é quase fácil demais Eu podia lançar teias de aranha o dia todo É, eu também Mas que super poder animal Pronto, aranhas, estão livres E na natureza Toca aqui O que? Uma ave gigante, mas... Deixa as perguntas pra depois As aves são os maiores predadores das aranhas de teia dourada Pessoal, escondam-se Ah, dois podem jogar esse jogo de animais gigantes Um, dois, três, quatro Ah, Donita? Tá bom, quatro, quatro podem jogar Vou pegar minhas aranhas de volta Muito obrigada Não tão rápido, Donita Eu acho que você subestimou a força da teia das aranhas Toma isso! Ah, oh, oh Ele quis dizer... Toma isso! Oh, oh, também Acabou nossa teia de aranha Essas são todas as aranhas da floresta, Dábil Vamos lá, tenho muitos vestidos de seda pra fazer Oh, não! Estragamos tudo! Aranhas, nós sentimos muito! Martin, olha, é a Pepita Ela escapou do aspirador da Donita Ah, ela tá comendo a própria teia, Chris Uau, mas por quê? Ela está recolhendo pra usar de novo depois Não dá pra fazer um suprimento infinito de teia Vocês deviam reciclá-la, como as aranhas fazem Sim, é por isso que a Pepita tá comendo a teia velha e rasgada Ela tá pronta pra voltar ao trabalho e fazer uma novinha As aranhas nunca desistem Não importa quantas vezes tenham que reconstruir suas teias E a gente também não desiste Vamos recolher essas teias, Chris Koki, é forte a teia da aranha dessa espécie? Comparando, é mais forte que o aço E quando consideramos a sua resistência Que até onde ela estica sem se romper Ela é melhor que qualquer material artificial Então, se eu fizer uma teia com a espessura de um lápis Ela deveria conseguir parar um avião em pleno voo Hum, é Uau, se você conseguir fazer uma teia tão forte Vou acreditar em tudo que disser de agora em diante Combinado, preciso mudar a programação pra alterar a fieira Vou ajustar para teias com espessura de caneta Só pra garantir Rápido, porque eu acho que essas aranhas não estão muito felizes agora Rápido, por que estamos indo para o sul? Tá de cabeça pra baixo Dê a volta Vamos dar o fora dessa floresta Sensacional As minhas máquinas de seda de aranha vão recolher cada pedacinho de teia dessas aranhas Você, por que parou? Continue tecendo seta Dávio Sim, Donita Essa aí parou Obrigue a continuar Tá bem Como o Dávio faz isso? Eu não sei Dê comida a ela Não vou aturar preguiçosas Elas têm sorte de trabalhar no meu lindo vestido Simplesmente um luxo Mas preciso de mais Desçam aranhas, desçam Pronto, meninos Estão equipados Tomara que a teia grossa funcione Lá vai ela Vamos, Chris Rápido Vai na frente A Viva, olha só isso Um filhote de aranha de teia dourada Flutuando em um fio super leve É assim que elas se deslocam quando bebês Uau Usam as teias pra tanta coisa Tenho que testar isso Talvez eu consiga pegar a Donita Boa sorte, meninos Muito bem, Pepi Tomara que a minha mira seja tão boa quanto a sua Quando você lançar o primeiro fio da sua teia Aí Uau Por favor, por favor, por favor, aguente Beleza, essa teia de aranha é incrível E esse? A minha seda de aranha é tão forte e resistente quanto a de uma aranha de verdade Tabio, por que é que nós paramos? Ah, esses irmãos Cracks Nada que o kit de costura do meu avião não possa resolver Ah não, ela se soltou Se ela conseguir cruzar o Oceano Atlântico, a gente não vai conseguir detê-la Espera aí, eu tô captando alguma coisa É o Chris Ele tá à frente do jato Chris, o que tá fazendo? Tô fazendo uma teia gigante Se as aranhas de teia dourada podem pegar aves em suas teias Então podemos pegar um jato em nossas teias maiores Pronto Terminei a armação, agora vem a parte pegajosa Bom, é melhor se apressar, porque ela tá indo bem na sua direção Precisando de mais uma fieira? Vamos nessa, mano Pronto, armadilha montada Aqui, passarinho, caminha por aqui Ah, que bom, Oceano Aqueles irmãos Cracks jamais nos pegarão agora Isso, isso é que é poder de aranha Obrigado por ensinar a gente como se faz, Pepita O que é isso? Dávio, tire meu jato dessa coisa agora Tô indo, Donita Fiquem por aqui enquanto a gente resgata as aranhas Tira daqui Aqui dentro Eu tenho que desativar o controle central Pronto, vocês estão livres Agora vamos levar vocês pra casa Essas aranhas não deviam estar fazendo seus vestidos, Donita Elas merecem viver livres na natureza Não trabalhar pra você Tá aí, vem logo, irmão Vamos nessa Quem gosta de aranhas, afinal de contas? A gente gosta Missão cumprida A gente descobriu o segredo da teia de aranha Você conseguiu, Aviva Agora eu entendo o poder da teia de aranha Ela é mesmo incrível E com mais pesquisas, imaginem o que os humanos poderiam fazer com um material tão forte, resistente e leve Cordas super resistentes, parapentes e caiaques que não quebram Capacetes e itens de segurança Os médicos acham que podem até usar pra dar pontos e outras coisas E não se esqueçam das redes e linhas de pesca biodegradáveis Uau, só de entender as aranhas, podemos inventar todas essas coisas E é uma forma bem melhor de obter seda para os vestidos também Tomara que aquela pessoa que a gente conhece se toque disso um dia Entrega pra você, Donita Isso é dos irmãos Kratz Seda de aranha sintética Nenhuma aranha foi ferida na fabricação desta seda de aranha Oh, é bem macia E tudo começou com o seu segredinho As aranhas são demais O Voo do Dragão Uhul, a tirolesa é perfeita pra gente andar pela floresta É, mas a gente tá deslizando o dia todo E ainda não encontrou o lagarto Cadê vocês, dragões voadores? Caramba Não há tempo pra apreciar a vista, irmão Você precisa vir logo se quiser Mas que papo é esse? Eu tava bem atrás de você É, mas hoje temos que mostrar que sabemos subir em árvores Tipo, você pode fazer isso? Uhul, uhul Que negócio é esse? Um concurso de melhor escalador da floresta? Eu achei que estávamos em uma missão pra encontrar um lagarto raro Nós estamos Dracovolans Uma das poucas espécies de lagartos planadores do mundo Existem outros, como a lagartixa voadora Mas o que estamos procurando é o dragão voador É por isso que você tem que escalar como eu Vai levar uma fração de segundo Pra achar o Draco e descobrir o segredo deste misterioso lagarto voador Ou não Um dragão voador Deslizando por aí Espera aí, ligeiro Ligeiro? Já deu nome pra ele? Ah, ele meio que se batizou Olha só Ele é ou não é ligeiro? Vamos Agora vou te mostrar como escalar Espere por nós, Draco Eles o encontraram Um lagarto que domina a técnica do voo planado Uau Uhul Espera aí, amiguinho Eu não tenho planador Uau Esqueci uma lei básica da física Se não há nada segurando o objeto no ar Ele cai E cai bem rápido Bem rápido Até Eu agarrar uma outra coisa pra me segurar Martin vai ter que admitir Eu sou mesmo o melhor escalador Uhul Espera Isso não É justo Chris Meu irmão Você tá legal? Tem uns lagartos voando por aqui Estamos quase lá, Donita Ótimo Eu quero todos estes lindos répteis Ah, essas asas coloridas dariam lindos brincos compridos Os grandes vão com os vestidos E uhulalá E um lindo cinto Esta será a nova coleção de outono de joias vivas de Donita Donata Gente Eu tô bem Eu tô bem Mas Chris, foi uma queda bem feia É Quando eu caio da cadeira, eu fico meio acabadinho É, você teve muita sorte de aterrissar naquela poça de lama Eu tô bem de verdade, é sério Foi só uma quedinha Eu tô bem melhor agora Um Draco Ah, é o ligeiro Vamos Vem logo, Chris A gente não pode perder esse lagarto de vista, não é? É, tá Vai em frente Os lagartos são rápidos Precisamos de mais equipamentos Vou buscar e já te alcanço Vamos, Chris Te ajudo a pegar os equipamentos Sim Chegamos, Donita Eu já ativei o aspirador É? Ah, é Agora, os lagartos serão meus Nossa, não são fabulosos? Ligeiro, vai mais devagar Ou pelo menos não decole antes de eu te alcançar Eu tenho que descobrir como você faz isso Qual será o truque pra ser um dos únicos lagartos planadores do mundo? Como está indo, Martin? Ah, eu tô subindo Mas não tão rápido quanto o ligeiro Fala pro Chris se apressar Eu preciso de ajuda É, mas é que... Ah, pronto Peguei cordas, botas É, Chris Vai até lá e detona a cara Ah, quem eu quero enganar Só de pensar em escalar Eu fico com os joelhos tremendo E eu perdi a manha de escalar E acho que estou com... Medo de altura? Ei, Chris Eu sei bem como é ter medo Eu tenho medo de machucar meu dedinho De perder meu joystick E de altura também Mas saca só É por isso que eu jogo com isso Escalada radical com Chris Cratch Eu programei todos os seus movimentos Esse é o balanço E o giro com a parada de Lemo Joga aí pra ver Você vai voltar a escalar Ah, vou Meus parabéns, Jimmy Agora ele está pior ainda Vou sair pra dar uma volta Não escalada Só uma volta Torre de controle para piloto Tem permissão para decolar Ligeiro, o dragão voador está em posição A posição de decolagem é de cabeça pra baixo Você está brincando comigo? Aquela árvore deve estar a quase 60 metros daqui Você consegue chegar até lá? Uma pequena brisa está vindo do leste Você vai aguentar, ligeiro? Tá legal Agora mostra pra gente o seu poder animal, amiguinho Qual será o seu segredo? Ah! O quê? Você tem asas? E de onde foi que elas vieram? Hã? Isso não é planar Enquanto meus pés estiverem no chão Não vou bater a cabeça Mas preciso voltá-la pra cima Hã? Botas? Botas vivem em árvores? Muito bem Tô pronta pra turbinar os supertrastes animais com poderes do Draco Só preciso de alguns dados Tá bem Eu vou chamar o Martin e o seu amigo Ligeirinho Ou sei lá como ele o chama dessa vez Ei, Martin, cadê você? Hã? Que estranho Não estou recebendo o sinal do Martin Será que ele caiu? As botas dele caíram Mas onde está o Martin? Donita, isso aqui está entupido Então desentupa logo É o entupidor? Já me chamaram de muitas coisas Amigo dos bichos, das árvores Mas nunca de entupidor Hã? O quê? O que estão fazendo com os dragões voadores? E onde é que está o meu amigo? Ai, quanta coragem Gosto disso Você conhece meu estilo, Martino Eu pego as joias da natureza Para fabricar acessórios incríveis E neste outono Estas duas criaturas preciosas Serão congeladas e transformadas Em luxuosas joias Vivas Deslumbrante, não? Não Eu diria que isso é mal, cruel, horrível E até pervertido Porque esses lagartos são seres vivos Com emoções, com pensamentos E talvez até planos para o final de semana Você precisa libertar os... Quanta paixão! Hã? Ligeiro! Ai, mas que design elegante Os traços angulares do lagarto e do homem Ai, uma coleção humana Martino, meu querido Tenho planos para você e seu amiguinho Ai, ai, amiguinho Alguma coisa está me dizendo Que estamos com problemas Martim! Martim! Pode me ouvir? Talvez não possa As árvores da floresta tropical da Indonésia Estão entre as mais altas do mundo Mas tenho que ir até lá em cima E procurar pistas Já sei! Aviva, vamos ativar as asas da tartaruga E voar sobre as copas das árvores Bom, até daria Mas não dá Eu retirei todos os painéis solares essa manhã Ninguém me disse que íamos voar em uma hora Hoje a tartaruga fica no chão E eu também fico no chão Hã? Ovos? Estão se abrindo Querido Martim Vista isto Tá brincando Essa coisa aí não tem nada a ver com o meu estilo Não me decepcione, querido Nem pensar Você não vai me fazer vestir essa roupa esquisita aí É mesmo? Ah, sim A menos que você tenha um tipo de raio pra fazer pose de manequim Bem, deixe-me ajudá-la a vestir isto Enquanto seu amiguinho vai conhecer minha máquina de fazer joias Ligeiro! Não! Bem, vamos ver o que vocês são Dragões voadores Os ovos são postos no solo úmido E trinta e dois dias depois Eles nascem Qual é a primeira coisa que vocês fazem? Escalam Saem do chão para fugir dos predadores Como porcos selvagens e leopardos nebulosos Para sobreviver Os dragões voadores precisam subir nas árvores Guiados pelo instinto, eles as escalam Instinto É isso Eles não aprendem e nem pensam nisso Eles simplesmente escalam Esperem, meninos Graças a vocês, eu sou eu de novo Chris Kratz, o grande escalador Ninguém escolhe as minhas roupas desde que eu tinha cinco anos E veja, seu amiguinho lagarto virou uma linda bandana Como você pode fazer isso? Você acabou com a vida do ligeiro Ele nem consegue planar Agora faça uma pose Eu não quero fazer isso Cara de biquinho Macaco bocó Cara de biquinho Você será meu top model este ano Vou ganhar milhões com minha coleção de lagartixas vivas E Martino é novo na carreira Você vai aprender a amá-la Ei, parece que estamos chegando ao topo Dá pra ver porque os animais planam do alto das copas Árvores altas e espalhadas É preciso ter muita energia pra subir e descer e andar por aí Pra ir daqui pra lá, eles planam E acho que estamos perto do ponto de lançamento Fantástico E estamos prontos Sabemos o que é planar e como funciona, então... Sabemos? Sim Sim, você sabe Olha, pega um pedaço de papel Amasse fazendo uma bolinha E atire o mais longe possível Ela foi lá longe antes de cair no chão Não tão longe, porque você atirou como uma... Não vem com essa É porque ela não tem nada parecido com o paraquedas Pra mantê-la flutuando por mais tempo Mas se eu projetar assim... Mas isso aí é um avião de papel Exatamente E com esses recursos, asas pra não cair Ele vai planar Maneiro Mas a pergunta é Que recursos parecidos com o paraquedas O dragão voador usa pra planar? Aí vai a resposta Este aqui está pronto para seu primeiro voo Apostas, pessoal? Se eu descobrir o segredo, posso modificar os super trajes com o poder do Draco E poderei planar pela floresta e encontrar o Martin Estamos gravando Ah, é O primeiro voo de um filhote de dragão voador Isso nunca foi documentado antes Ele está na posição de lançamento Cabeça pra baixo De olho no local de pouso Tudo bem, se prepare E ele... Salta! Desenrolando as asas Ai, meu Deus, eu nem acredito As asas dele têm nervuras ligadas ao corpo E há uma membrana entre elas É como abrir um leque É, ele está planando em um ângulo de 45 graus Ele ainda está caindo Mas as asas estão indo contra o vento E por isso ele avança pra frente Enquanto cai, isso é planar Isso é incrível Dados registrados Tá bem, ele está perto da árvore Uau! Pouso perfeito Revendo os dados Achei o que preciso Mas tensão em forma de asas Esse é o segredo Disco de dragão voador Jimmy Energizando o teletransporte E enviando Tá chegando aí, Chris Chris, pode tocar um dos filhotes de dragão Pra ativação do DNA? Pode deixar comigo Ativar super traje animal E vamos nessa, Draco Balance os braços, macaco bobo Olha, Donita Acho que eu comecei a gostar disso Verdade É? Você É isso aí Essas roupas são muito chiques Eu tô sentindo o ritmo Agora deixa eu sair Sabia que conseguiria Pode soltar Em apenas algumas horas Você exibirá minha coleção de lagartos vivos Na passarela nas árvores Vestindo lagartos vivos E gostando muito disso Tá na hora de achar meu irmão Vamos planar Nossa, isso é demais Os músculos puxam as asas E assim posso controlar a direção E ir direto para o ponto de pouso Peraí Como é que eu pouso? Eu não tenho instinto Qual é a técnica? Como é que eu pouso? Assim não Tá bom, entendi Eu dou uma subidinha E depois pouso Agora preciso descobrir O que aconteceu com o Martin Tá algum sinal deles, ligeiro? O que foi? Você acha que eu tava falando sério Em ser modelo? Eu só tava fingindo Pra enganar a Donita Pra... Poder fazer isso Equipe Crests, atendam, rápido Martin, mas o que é que você tá vestindo? Tá numa festa de Halloween E não me convidou, cara? Não É um desfile de moda E... Desfile de moda? O que está fazendo num desfile de moda? Tô tentando te contar É o desfile de moda da Donita E ela vai estar vendendo Joias de lagartos vivos Em uma passarela Nas árvores Em 30 minutos Coordenadas Preciso resgatar E libertar aqueles lagartos Da madame Roupas malucas Eu só queria que vocês soubessem Pra dar o fora daqui Na verdade, Martin Não vai dar Mas por que não? Por causa da roupa? Não é por isso Eu disse que não vai dar Ah... Olha atrás de você Chris, Donita do nada Pegou o Martin Tá vendo alguma coisa Daí de cima? Escaneando Achei 5 graus ao sul E 120 graus a leste Estou a caminho Com o poder do dragão Tem sorte De ter contratado Meu Zack Boss A melhor força de segurança De todo o universo O seu desfile Vai rolar Sem frescuras Entendeu? Desfile Frescura Saia do meu palco Bem-vindos À Selva da Moda Esta noite Eu, Donita Donata Apresento a vocês Minha coleção De lagartos vivos Para homens Ei Aquele é um dos cracks Ah, que crueldade Obrigar meu irmão A usar aquela roupinha Uh E requebrar daquele jeito Dez mil palos de brincos Eu quero que me entre as bandanas Brincos Brincos de lagarto E pior Ela o obrigou a vender dragões voadores vivos Nesse ritmo Ela vai vender todos os dragões da floresta Esta noite Preciso parar o desfile Se eu pudesse desligar aquele raio que controla o marco Mas é longe demais E não posso planar até lá Como vou chegar até ele? Eu seria um modelo muito melhor do que ele O quê? O outro também? Nesse mato tem poeira Ataque! Oh, não Oh, sim Zack e Bolson Exatamente o que eu preciso Vou planar para resgatar os animais Estilo dragão Uhul Essa não Vai, Chris Ligeiro, eu estou livre O quê? E agora vamos soltar você E os seus amigos Vocês são mais bonitos Descongelados e vivos Dragões voltando para a natureza A moda pode ser transitória Mas eu voltarei Na próxima temporada Planando livres na natureza Esperem aí, seus ratos Não vou permitir que vocês estraguem este desfile Mamãe Sai daqui! Esses pezinhos estão com a cera Isso é o que eu chamo de modelito esvoaçante Eu adorei sua roupinha, Martin É a sua cara Sinceramente, eu prefiro a roupa do Chris É, você conseguiu de novo, Aviva Todos a bordo Nada como planar por aí a luz da lua Fazendo joias de lagarto De resinas de árvores E pigmentos de flores Isso sim é bonito E a gente inventou um novo esporte Lagarto Gliding O cúmulo da aventura Eu já disse que adoro a altura? Oh, ligeiro O que foi que o dragão voador Disse para o esquilo voador? Eu estou te achando muito avoado Aventuras com os flats Ataque devorador Esse é o melhor jeito de ver a América do Norte É isso aí, maninho Pode fazer as curvas mais fechadas, Jimmy Anda logo, rápido Pela tábua, Jimmy Deixa comigo Esse não é o melhor jeito de ver a América do Norte Eu concordo Pega leve, Jimmy Devagar Só mais umas curvas Vou mostrar o meu bom e velho zig-zag Um alerta animal Está vindo das crianças creds No leste da América do Norte Quartel general dos creds Mistério, descoberta ou resgate? Mistério, eu acho Não, espera Resgate Espera Talvez os três Uau, o que tá acontecendo? Estamos com um problemão A árvore do nosso clube tá morrendo E o que é pior A floresta inteira tá morrendo O quê? As árvores estão morrendo? Por quê? Não sabemos Estamos preocupados com todos os animais que vivem aqui Eles não podem viver sem a floresta Viram? É um mistério e um resgate Os dois ao mesmo tempo Precisamos de ajuda Precisam mesmo? Aguentem firme, estamos a caminho Jimmy pra baixo E dobre a velocidade O que tá acontecendo? Você falou pra ele pisar na tábua? É, e ele levou bem a sério Uau, uau, uau Ai, ai, ai É, essa doeu Oi, gente Ah, a porta fica do outro lado Ah, tudo bem A janela serve Nossa, como é bom ver vocês Por quê? O que que houve? Olhem, são as árvores Elas estão perdendo as folhas no meio da primavera Elas estão doentes e não sabemos por quê Uau, nada bom Obrigado por avisar ainda Vamos cuidar do caso Vamos resolver isso Muito bem Primeiro temos que inspecionar essas árvores Eu vou checar o topo Com uma ajudinha desse cara aqui Ativar poder do estilo Tô pronto pra subir Nada de onormal aqui no tronco Nada de estranho aqui Nem aqui Nem aqui Se eu der um zoom na imagem enviada pelo satélite Posso ver o que tá acontecendo na floresta inteira Uau, são muitas árvores doentes Eu atendo Pois não Oi Tem alguém aí? Hum, não tinha ninguém Esse lugar está ficando cada dia mais esquisito Acho que deve ter sido o vento O vento bateu na porta Ah, sim Bom, vamos voltar ao mistério das árvores Bom, onde é que a gente tava? É, tudo normal aqui E aqui Opa, olhem só isso Encontrou alguma coisa? Sementes Hum O quê? Isso não ajuda Acredite Sei que com o poder do esquilo É fácil se distrair com sementes e bolotas Mas mantenha o foco, mano Ah, tem razão Ei, vejam isso Isso é normal? Hum Não, de jeito nenhum Bem pensado Buraquinhos na árvore Talvez a gente tenha descoberto alguma coisa Buracos na árvore? Mas de onde será que eles vieram? Eu tenho cara de especialista em buracos de árvore? Tem alguém Batendo de novo Eu atendo dessa vez Olá Escuta aqui, seu... Ah Espera É aqui Ah Ai, 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 ai Aham Um pica-pau É você quem tá fazendo aqueles buracos na árvore Ele tá fazendo buracos na minha cabeça também Ei, volta já aqui Meninos Rápido Descobrimos o furador misterioso de árvores Temos que detê-lo antes que ele fuja Rápido Viram? Lá está ele Ah, um pica-pau de penacho vermelho E você acha que ele fez todos esses buracos nas árvores? Sim, ele é o culpado Tem certeza? Afinal, você ouviu fazer isso? Ele fez um buraco na porta da tartaruga E quase fez outro bem aqui na minha testa E ele anda furando as árvores É, com certeza foi ele Bom, pra ter certeza Temos que ver esses buracos que ele está fazendo de perto E ver se são compatíveis É, temos que seguir o suspeito e pegá-lo no flagra Bom, podem ir Mas eu tenho certeza Foi ele sim Sigam aquele pica-pau Módulo de espionagem pronto? Monitor de vigilância pronto Nós estamos prontos Pronto Pronto Vamos nessa Que comece a missão de espionagem Peraí, aonde foi o Chris? Ativar poder do Guaxinim Obrigado, amigão Pelo poder ninja de espionagem do Guaxinim Um animal esperto e engenhoso da floresta Eu acho que ele foi por ali Pronto, já estou perto Suspeito subindo na árvore Ah, ele usa seus dedos especiais Dois da frente, dois atrás Pra se apoiar na subida E as penas rígidas da cauda se firmam no tronco pra sustentação Obrigada, Chris Toda a informação é útil E aí, ele já tá furando? Ainda não Mas essas características são cruciais pra perfuração Martin, está em posição? Ele tá indo na sua direção O pica-pau acabou de pousar É isso aí, é ele mesmo Ele tá furando Nossa, foi muito rápido A cabeça dele virou um borrão vermelho Uau! São 16 picadas por segundo Impressionante Já sei, eu vou chamá-lo de cabeção Veja as lascas de madeira voando Eu sabia, eu disse Quantas provas ainda precisam? Esse pica-pau deve gostar de furar por furar Ele tá abrindo buracos em todo lugar Calma aí, aviva, não tão rápido Tem alguma coisa errada Os buracos parecem diferentes É, esse buraco é diferente É maior, mais retangular Não é como esses buracos redondos menores nas árvores agonizantes Bom, se precisam de mais provas, vão em frente Mas pra mim é caso encerrado Quando estiverem prontos pra admitir que eu estava certa sobre o pica-pau Vocês podem me encontrar na tartaruga Com análise dessa pena, talvez eu até faça outro super traje até vocês terminarem Ei, pessoal, eu também vou Tá legal, Chris O cabeção parou numa árvore morta Pode ser o esconderijo dele Eu vou entrar Belo trabalho Então essa é uma das coisas que ele pode fazer com o seu poder de perfurar Um ninho seguro e aconchegante em uma árvore morta Que o protege do tempo ruim e dos predadores Ah, agora eu entendo por que tantos animais usam seu ninho quando você o abandona São patos, morcegos, muitas aves, guaxinins, até esquilos Especialmente no inverno O quê? Opa, uma Marta Americana Ah não, aqui em cima o ninho está seguro de quase todos os predadores Mas não dessa doninha que adora árvores Foge, foge Isso! Uma rota de fuga Ah, os pica-paus de penacho vermelho constroem múltiplas entradas e saídas Brilhante! Ai, ai, ai Ah, elas também caçam esquilos Ui! Ah! Ai! Vocês estão me ouvindo? Eu tô aqui, Marta, encando Meidei, meidei Estou sendo perseguido Me peguem com a moto de fuga, rápido! Sendo perseguido? Por que, Marta? Por uma Marta! Disse Marta? Espera, você é o Marta? Você tá se perseguindo? Não, essa Marta está! O quê? Onde? Ai, ela tá querendo me comer! Rápido, socorro! O Marta quer comer você Alô? Você é o Marta? Para de brincar com a gente! Você sabe que a nossa missão é séria E só o que vocês querem fazer é babunçar e brincar de espião Já chega! Concordo com a Viva, nós vamos voltar Eu vou ficar pra ajudar o Chris Tudo bem, te vejo mais tarde, Ada Com o Marta, isso já é demais Tá bom, Marta, já cansou de brincar? Não, era uma Marta mesmo Uma Marta americana e ela quase me comeu Ah, deixa pra lá Eu prefiro ficar com o Chris A Viva! Fala, Chris! Olha, o Cabeção voltou pra árvore E essa aqui tem aqueles buracos misteriosos Então vamos ver se o flagramos fazendo mais Ele tá tentando achar os pontos ocos Onde insetos gostosos podem estar escondidos Quando ele ouve um eco oco Ele fura O bico dele é especializado para achar alimento E por falar em bico, já terminei o super traje de pica-pau, Chris Ótimo! Agora posso abrir um pouco mais esses buracos misteriosos E procurar mais pistas Talvez vocês finalmente encontrem as provas que estão procurando Saindo um disco É isso aí Ativar poderes do pica-pau Maneiro! Nada mal, hein, irmãozinho? É isso aí Muito bem, Cabeção Vamos perforar esses buracos e dar uma olhada Duas garras pra frente, duas pra trás e bem firmes Penas da cauda ancoradas Bico de martelo afiado a postos Eu não consigo controlar a velocidade Eu não consigo parar essa coisa Chris, aperte o botão da desativação Eu nem consigo pensar direito Te peguei Você tá bem, Maninho? Não, Aviva Nem um pouco O quê? Aviva? Quer dizer, Jimmy? Tenta de novo, vai Oh, o meu cérebro ainda tá tremendo Quem são todos vocês? Você também, Chris? Sou eu, Martin Oh, tá faltando alguma coisa nesse traje Um cérebro não aguenta toda aquela perfuração Tá, Viva? Confira essa radiografia do pica-pau Uau! Amortecedores! Isso é o que impede o pica-pau de ter dor de cabeça E de danificar seu cérebro por causa das pancadas, viram? O osso esponjoso entre o bico e o crânio E o bico inferior flexível Absorvem grande parte da incrível força de perfuração Impedindo que o cérebro dele chacoalhe demais E essas penas especiais bloqueiam as narinas Pra que as lascas de madeira não entrem no nariz do pica-pau Essa ave tem um monte de recursos especiais Desculpa, Chris, não adicionei algumas coisas importantes Sem problema Algumas cascas saíram quando Chris estava perfurando Pistas! Deu certo! Não era assim que isso devia estar Pera um pouquinho aí, o que são esses túneis? É quase como se alguém estivesse escavando dentro da casca, então... Olhe! Ele entrou ainda mais fundo na árvore Alguém tem que entrar aí pra descobrir Ah, eu vou Nem pensar, eu vou Calma aí, quantos dedos tem aqui? Meu cérebro ainda tá meio confuso Quatro São dois, né? Tá bom, você vai Miniaturizar Escolha um buraco qualquer Eu escolho aquele lá Tá bom, pronto Sim, pronto Entrando Nossa, mas que coisa esquisita Eu tô andando num túnel Dentro de uma árvore Hã? Não! E aí? Desculpe, eu não queria interromper o seu almoço Espera um minuto É você! É você quem tá fazendo esses buracos estranhos? Você é um devorador de árvores E eu te peguei no flagra Mas... Quem é você? Cookie, você tá vendo isso? Sim, Martin Já tô procurando esse bichinho O quê? Aqui diz que não tem nenhum resultado Em todo o banco de dados de animais da América do Norte Ele não pode ser da América do Norte Não pode? É um BDNI? Um BDNI, não Ai, é um BDNI Acabamos de encontrar um besouro devorador não identificado Chris! Martin! Temos uma invasão de besouros alienígenas nas mãos O quê? Um besouro alienígena? Quer dizer que ele não é daqui? Isso mesmo, não é Cookie, envia um alerta para as crianças Cratchy em todo o mundo Veja se alguém em algum lugar conhece esse besouro Pode deixar Mas o besouro e o pica-pau Estão cavando buracos, certo? Sim, porque os buracos do besouro são bem piores que os do pica-pau Os besouros estão comendo a camada bem embaixo da casca A camada que envia água e nutrientes ao resto da árvore Ele está matando a árvore Mas os pica-paus estão só fazendo buracos na árvore E às vezes até as ajudam comendo pragas como formigas e outros insetos Então os pica-paus não fazem mal às árvores? Isso mesmo Ah, gente Nós queríamos dar um recado para o cabeção Claro, ele está bem aqui Desculpa A gente achou que era você que matava as árvores, mas não era Ele te perdoa Ei, Martin, tudo bem aí dentro? Já está saindo? Estou tentando, Chris Mas não tem muito espaço para manobrar Aqui Desculpa aí, amigão Eu só estou tentando passar por aqui Caramba, essas mandíbulas são de assustar Parece o ataque dos alienígenas devoradores de árvores Mensagem chegando É... é do outro lado do planeta Na China Tartaruga câmbio Alguma coisa sobre o besouro alienígena? Oi, Cookie É aí Esses besouros são alienígenas pra vocês na América do Norte Mas não pra mim aqui na China Eles são daqui São conhecidos como besouros chineses Hum... Mas como eles chegaram aqui da China? Os cientistas acham que eles chegaram à América do Norte em navios que traziam lenha e tábuas de construção Aqui na China, seus predadores são os pica-paus e as vespas que são naturais da Ásia Obrigada, hein? De nada E boa sorte Mas e agora? Eles já estão aqui E temos que impedir que matem todas as árvores Talvez o cabeção ajude a salvar as árvores Como ele gosta de comer insetos, talvez ele coma esses besouros também Exatamente Aqui os besouros chineses têm predadores naturais Que ajudam a controlá-los Mas aqui, eles ainda não têm E agora que os besouros estão aqui Se esses pica-paus e talvez algumas vespas descobrirem como pegá-los Podem ajudar a restaurar o equilíbrio Olha, o cabeção tá tentando Ele tá perseguindo o besouro Isso! O Martin, ele ainda tá lá dentro Terremoto! Besourinho, com licença Eu acho que eu sei quem tá fazendo isso E vai por mim, você não vai gostar O que a gente vai fazer, Chris? O dedo pica-pau Ah não, de novo não É novo e aprimorado Tem aquele amortecedor Rápido, você precisa achar o Martin antes do cabeção Tá bem Ativar o dedo pica-pau Fase 2 Uhul! Ao resgate animal! Os amortecedores do pica-pau estão funcionando Meu cérebro não tá chacoalhando Que demais! Rápido, Chris! Aviva, você colocou o recurso da língua? O recurso da língua? Está ali! Viram? A língua do pica-pau tem 10 centímetros de comprimento Ela começa aqui e se enrola até chegar ao crânio do pica-pau Por isso, quando ele estica a língua, ela entra bem fundo na árvore Os insetos ficam grudados nessas pequenas farpas na ponta Aperte o botão esquerdo pra ativar a língua, Chris Pode deixar Espero que ele consiga logo Eu também Ele tá perto Eu não sei quem vai chegar aqui primeiro Ah, não! Será que vai dar certo? Entrei! Ele conseguiu! Poder da língua! Mandou bem, irmãozinho E o cabeção pegou o besouro Oh, oh! Mas ele não é o único besouro A floresta vai continuar em perigo enquanto esses besouros estiverem por aqui Não se preocupem, agora que temos o poder do pica-pau E que os pica-paus descobriram os besouros Nós temos um plano É hora de caçar besouros alienígenas Se preparem pra pegar esses besouros Peguei um Assim que pegarmos o resto, vocês farão uma viagem confortável de volta à China Chegando! Uhul! Tá dando certo! O cabeção e os outros pica-paus aprenderam a pegá-los também Muito bom trabalho, cabeção! E importante, porque como na maioria das invasões na natureza Seja de insetos ou de plantas alienígenas É difícil remover cada um deles E enquanto as pessoas fazem o que podem A natureza também se adapta Encontrando um novo equilíbrio Eu diria que essa missão foi cumprida Desvendamos o mistério das árvores doentes Vamos levar o máximo de besouros perdidos pra casa E o melhor de tudo A nossa floresta tá salva! Yeah! Ai, ai, ai Eu já te disse que eu não sou um tronco de árvore A viagem das borboletas Tem de haver uma aqui em algum lugar Que tal esta aqui? Hum, tá parecendo uma lagarta enxofre É, a borboleta enxofre nebulosa nasce como uma lagarta que parece assim E se transforma em uma borboleta que parece assim Que linda! Se nós vamos procurar borboletas monarcas, me diga como elas são Bom, são pretas com listras laranjas e brancas, tipo... Tipo essa coisa, mas não azul Ela tem as marcas de uma monarca Os pés de uma lagarta da borboleta monarca E tem a cara do... Martin? Martin? Oi, gente! Achei uma lagarta da borboleta monarca Conheçam a maxila! Legal! Meu programa de lagartização funciona com as monarcas também É, mas elas não têm grandes poderes A não ser o poder de comer as clépias São máquinas trituradoras de as clépias É, mas espere até ela se transformar em uma borboleta É quando ela revela seu grande poder Fazer a viagem mais longa que qualquer inseto já fez na América do Norte 4.800 quilômetros até o México 4.800 quilômetros? Não pode ser! Como uma pequena borboleta pode chegar tão longe? É como se alguém do nosso tamanho... Viajasse o mundo inteirinho, duas vezes, pelos próprios meios Sem aviões, carros, nada Fala sério! Eu não posso acreditar nisso! Tá bem, vamos te provar Vamos seguir uma borboleta a viagem inteira Lado a lado com um dos maiores insetos viajantes do mundo E será a Maxila, ou melhor, a Capitã Maxila Iremos com ela quando se transformar Tá bom, sabichões Cookie, quanto tempo eu tenho para fazer um veículo para viagens de borboleta? Vamos ver Bem, a Maxila já saiu do ovo E a julgar pelo seu tamanho está crescendo como lagarta há 11 dias Isso significa que ela está prestes a se tornar uma Crisálida em cerca de 10 dias Quando emergirá transformada em uma borboleta É isso mesmo, Cookie A Maxila está entrando no modo Crisálida neste momento Melhor eu ir andando México, lá vamos nós! Gente! Espera aí! Lento! Já disse que preciso de uma coisa realmente divina para esta temporada O que mais você tem? Gostou dele? Não, não gostei O que mais você tem? Não, frio demais Próximo Um verme Espera que eu faça alguma coisa com um verme Donita Donata faz roupas vivas Não, mágica Suma logo com essa coisa daqui Continue procurando Décimo dia Monarca nascendo Que legal! Ah, legal! Monarcas, aqui vamos nós Bem na hora, Maxila Dez dias Uau! Odeio ser estraga prazer Mas as asas dela estão um pouco enroladas Não por muito tempo, Jimmy Z Bombei o fluido das asas, Maxila Bom, tá tudo pronto Cadê o veículo, Borboleta? Esperem, há um grande problema Ela nunca voou em toda a sua vida E vai ter que ir até o México com essas asinhas de nada? Vai sim Mas não se preocupe Vamos ajudá-la se for preciso Martin, acho que ela sabe se virar melhor do que a gente A natureza é sábia Só espero que possamos acompanhá-la Isso vai ajudar Tcharam! O Borboleteador XT Ele é pequeno É do tamanho de uma borboleta Não quer levar vantagem Ou quer? Eu quero Bom, eu aceito uma vantagem Aí, se as borboletas podem voar A gente também pode Pronto, Martin? Eu tô Ok, etiqueta pronta Ela é o número 12 Não a percam Não vamos Todos os sistemas prontos Missão Monarca pronta pra decolagem Então, três segundos e contando Três, dois, um Decolar! Preciso postar na internet A sala à vista Boa sorte Dez dias e nada de novo pro desfile Quero fazer uma pausa Eu quero uma pausa Não, 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 não Até achar o que estou procurando Não me tornei a estilista de moda número um desistindo Passe esse protetor Ah, o que é isso? É, é, é maravilhosa Era isso que eu estava procurando Mas eu não acredito É uma borboleta Ah, isso Enfeites de cabelos vivos Grampos de borboleta Eu quero você Volte aqui Pegue ela, Dabio Pegue Pegue todas elas Atrás delas Vai com calma aí, Chris Eu não sou de ficar enjoado Mas isso é ridículo Bom, eu já aprendi o zig Agora só falta o zag Nossa, um ataque de andorinha É isso aí É o voo errático de defesa É melhor voar em zig-zag Pra que o predador não consiga pegar você É quando o zig-zag vem a calhar Ah, eu espero que tenha aprendido Porque aquele bombardeiro azul está voando à sua esquerda Já sei, vamos descer Agora Não me pega Pensa à direita Oh-oh, está na hora do zag O zag não Isso, deu certo Tchauzinho, andorinha Olha lá, parabrisa Onde é que está a maxila? Ela está bem A gente Nem tanto assim Ali tem uma Vá pegá-la Eu quero aquela borboleta Pensa comigo, Donita Nossa borboleta está bem avariada É, mas pelo menos ela ainda voa Vamos nessa São só insetos Está dizendo que não conseguem capturar insetos Bom, agora sabemos que os carros são como predadores para as monarcas migradoras Eles são perigosos E a Donita, ela também está atrás das borboletas Não se preocupe com a Donita Vamos ficar de olho nela Ah, rapazes Cuidado com o consumo Não esqueçam de abastecer Agora que ela fala Isso está indo longe demais Não podia ser melhor Terceiro dia da missão monarca E as coisas já começaram a se complicar Está com sede? É isso aí Estamos enchendo nosso tanque também Nossa Que canudo legal Embutido e portátil É só desenrolar e tomar um gole de néctar docinho Belo toque à viva Igual a probóscide das borboletas Aqui ainda tem um pouco de néctar, Martin Uau, é bem açucarado O alimento energético perfeito para uma borboleta Pode encher Eu não acredito que perdemos a Maxila Nós temos que encontrá-la antes que ela se meta em encrencas Martin, mal conseguimos sobreviver aqui E a Maxila tem a sabedoria da natureza Aposto que ela está se saindo bem melhor que a gente agora Acha isso mesmo? Tenho certeza, veja A gente não pode ir por ali Fazer o quê? Nós vamos mesmo por ali Caramba! Dia 14 da Missão Monarca Os irmãos acabaram de abastecer no Jardim das Borboletas E agora tentam cruzar os grandes lagos com as monarcas Eles vão atravessar 160 quilômetros de água em um único voo Não, não, não Eles não podem fazer isso É impossível Você está me assustando Jimmy está tudo bem Coloque mais capacidade energética no borboleteador Assim como a borboleta, ele guarda gordura nessa parte do corpo O abdômen Por isso terão energia suficiente para atravessar Isso se o tempo não virar Ele desmaiou de novo É melhor pegar a pizza Esta tempestade de vento apareceu do nada Não vamos a lugar algum Somos leves demais Eu sei Estamos ficando sem energia E bem rápido Olha Aquela ali é a É a maxila Número 12 Com a antena enrolada Ela está descendo E a gente também Quando temos problemas A sabedoria da natureza sempre dá um jeito Olha, um barco Estão todas esperando a ventania passar Uma borboleta pesa o equivalente a três leixos de papel E quando chove ou venta, elas precisam esperar Quem serão as pessoas legais que estão deixando a gente descansar no barco delas? Borboletas! Pegue-as! Nada de carona de graça Pegue aqueles enfeites! Pegue todos! Os níveis de vento baixaram Pronto para decolar? Rápido, Chris Lá vem o W Que belo dia para mergulhar Vou pegar aqueles grampos de borboleta Nem que tenha de ir até o fim do mundo para conseguir Missão monarca dia 36 O tempo frio já está chegando Todas as asclépias que as lagartas monarcas precisam comer estão morrendo Sem comida e com o frio chegando É por isso que as monarcas procuram um clima bem mais quente Chris Martin e Maxila percorreram 1.600 quilômetros e continuam Pelos dados recebidos, acabamos de saber que eles chegaram a Georgia Dois terços do caminho para o México Ei, quer ver como eu faço um looping? Maxila, estamos percorrendo 190 quilômetros por dia Um ritmo excelente Eu acho que daqui pra frente vai ser moleza Maxila, ela se foi Se foi, se foi pra onde? Ali! Ah, não! Tem razão, Martin, agora ela precisa da nossa ajuda Aguenta aí, Maxila, vou tirar você daí Martin, cuidado! Opa, tarde demais Aranha boazinha Estamos só de passagem, tá? Te peguei, mano Eu não acredito Por que a aranha cortou a teia? Por que a soltou? Monarcas têm gosto ruim É, prefiro cachorro quente Não, é sério Aqui diz que elas são venenosas Vejam isso É só um predador tentar comer uma monarca uma vez E ele ficará tão doente Que nunca mais comerá outra enquanto viver Então foi por isso que a aranha não comeu a maxila Ela sabe que as monarcas são venenosas Uau Ajuda a ter alguns truques como este Quando se está numa viagem de 4.800 quilômetros Atravessando florestas Cidades Depois de 3.200 quilômetros As borboletas precisam passar por uma estreita faixa de terra Até o seu destino final O México Assim dá, viu? Nós vamos para o México A gente já deve estar perto Todas elas estão indo para a floresta Nossa, nós chegamos Que incrível O refúgio secreto de inverno das borboletas monarcas Todas as monarcas do leste da América do Norte estão aqui Nessa pequena floresta Maxila, sabia que você conseguiria 4.800 quilômetros com asas de 10 centímetros E o mais incrível É que você nunca esteve aqui antes É, quando ela começou a viagem Tinha acabado de sair da crisálida Ninguém sabe como vocês encontram o caminho É incrível É o que eu chamo de sabedoria da natureza Chris, as borboletas estão se acalmando Estão todas procurando um lugar nas árvores É claro Está esfriando, mano É hora de hibernar E está ainda mais frio aqui, Chris Pegamos a primeira nevasca da temporada Deve ser por isso que elas migraram, não é? Bom, meninos Meninos? Elas não iriam sobreviver lá Mas aqui elas podem se aconchegar durante o inverno E nós também Ao estilo borboleta Borboleta quentinha Os migradores viraram hibernantes Se eles ficarem com as borboletas adormecidas por 4 meses Eu terei tempo para trabalhar na programação de borboleta Para os super trajes animais Durmam bem Aqui não é o México Finalmente o México Levei 4 meses para chegar Mas valeu a espera Dá, Bill, rápido Vem cá Adri Deixe-as em paz Sai daqui Espera Com quem a gente está falando? Ah, desculpa Eu acho que eu tive um pesadelo Sonhei que a Donita estava aqui Roubando um monte de borboletas Chris, eu acho que não era um sonho Olha ali Ah, não! A gente só queria uns bons quatro meses de sono e a Donita apareceu logo quando a gente ia acordar e voltar pra casa. É verdade, veja. Todas estão acordando. Oi, bom dia, Maxila. Que bom que você está aqui. Tartaruga, Cris, chamando o câmbio. Ah, olá, belas adormecidas. Bem-vindos à primavera. Aviva, cadê a Donita? Eu não sei. Estive ocupada instalando a programação de borboleta nos trajes. Pelo que sei, ela estava viajando pelo Ártico. Ela nunca encontrará a floresta secreta. Bem, se isso é nunca, o segredo já era. Oh, não. Podem usar os trajes. Estão prontos. Estamos a caminho. Vamos encontrá-la. Jimmy, teletransporte. Peguei. Peguei. Ativado. Modo lagarta, não. Sinta bem melhor. Agora dá pra voar. Cris? Ah, essa não. Modo crisálida. Poder da borboleta. Isso aí. Ao resgate animal. Vamos logo, Dábio. Estou cansada de atrasos e preciso levar essas borboletas até a mansão. Ah, óleo. Mas não é que ficou bom. Dábio! Olha só. Lindos grampos. Logo, todos estarão usando. Mas... O que está acontecendo com as minhas borboletas? Elas estão morrendo. Não, não, não. Não parem de morrer. Eu ordeno que parem de morrer agora mesmo. Maxila, acorda. Você está bem? Acorda! Farei um exame médico. Oh, não. Acho que ela está morrendo. Por favor, não, Maxila. Não. Não faz isso. Martin, olha só. Ela pôs um ovo. E veja, ela também. Uma nova geração de monarcas está a caminho. Em apenas quatro dias, esses ovos irão se transformar em pequenas crisálidas e começar todo o ciclo de vida novamente. Por ovos e depois morrer. É, eu sei que a vida é assim para muitos insetos. É, mas ela teve uma vida bem longa. Quatro meses. Quatro mil oitocentos quilômetros. Maxila viajou mais pelo mundo do que a maioria das pessoas. Pois é. Tanto esforço e ela nunca conseguiu voltar para casa. Ei, e se ela não devia mesmo voltar para casa? Claro, tem razão. Talvez ele tenha que continuar a jornada. Sim, a natureza é sábia. Elas põem ovos e os bebês podem continuar a viagem para casa. Martin, Chris, encontrei a Donita. Acho que ela está matando todas as borboletas. Não é a Donita. As borboletas estão apenas cumprindo seu papel natural. É seu ciclo de vida. Mas temos que resgatá-las para que possam pôr ovos e então recomeçar o ciclo da vida. E eu tenho um plano que pode dar certo. Não podem morrer agora. Eu preciso de grampos de borboletas vivas. Estão ouvindo? Vivas! Pelo menos são mais fáceis de pegar agora. Não tão fáceis como vocês. O que está fazendo? Me solte agora mesmo. Você tentou prender as monarcas. Agora é a sua vez. Mas eu ainda tenho as borboletas. Como você vai fazer para pegá-las? Desse jeito. Quem quer as clépias? Vão pôr seus ovos, lindas borboletas. Sigam a gente. Conhecemos um grande campo de as clépias. Não, 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 não. Voltem aqui com as minhas borboletas. Parem. Ai, que dói! Ai, está doendo! Quem foi que teve a péssima ideia de fazer grampos de borboleta? Nem responda. Ah, isso é só do que a monarca precisa para pôr ovos. Um campo de as clépias. E quando o eclodirem, as lagartas comedoras de as clépias vão ter um verdadeiro banquete. Uau! O ciclo de vida das monarcas migradoras está a salvo. Então deixa eu ver se entendi. As borboletas que vivem durante o outono migram 4.800 quilômetros até o México para fugir do frio. E quando chegam à sua floresta secreta, elas hibernam. Então elas acordam na primavera, quando as clépias começam a crescer de novo. Mas elas não voltam para casa. São seus filhos e filhas que terminam a viagem. Elas põem ovos antes de morrer que depois viram lagartas. A lagarta come o tempo todo, forma uma crisálida e finalmente vira uma borboleta. E os filhos e filhas dessas borboletas originais continuam a viagem para casa. Nossa, essa é uma incrível história de vida. A nova geração de monarcas está aqui. Sans e salvas e ido para o norte. Elas estão passando aqui, borboleta. Vem com a gente, Maxilinha. Você está indo muito bem. Sua mãe ia ficar orgulhosa de você. Com a sabedoria da natureza e uma ajudinha dos amigos, criaturas pequenas podem fazer coisas incríveis. Como tocar um beija-flor E aí, Gavião Real? Oi, agarradinho! Fica frio. Relax. Até mais, Sombra! Uh! Nada como uma boa tirolesa matinal para começar o dia. É, vamos chamar o resto da galera. Oi, gente! Estão acordados? Ei, o sol nasceu faz tempo. A gente tem animais novos para achar. E para batizar. E para conhecer. E novos poderes animais para explorar. Hum, acho que vamos precisar de ajuda para acordá-los. Você tem algum pedido? Que tal a minha canção favorita? Beleza! Oh, isso vai ser demais! Nós não pedimos nenhum despertador. Vocês estão fora de controle. Sem chance. Temos controle total sobre os poderes dos animais da floresta. E só para constar, saca só. Já temos o Gavião Real, Macaco Aranha, Aranha de Teia Dourada, Basilisco, Onça. A única pergunta é que novos animais nós vamos descobrir e o que será que nós poderemos explorar hoje? Sabe do que eu gostaria? De dormir mais! Ah, fala sério, Koki. Que besteira é essa? A gente detona na floresta tropical. E não tem poder animal que a gente não controle. Não sejam tão convencidos, porque quando fazem isso, a natureza sempre parece ensinar uma lição a vocês. Ah, eu não acredito. É um lindo beija-flor manga de peito verde. Ele é demais. Um beija-flor? Eu adoro beija-flores. Ai, que bonitinho! Como é colorido e fofo! É como uma flor voadora. É o pássaro mais lindo que eu já vi. E dá uma olhada como ele voa. O beija-flor faz coisas que a maioria dos pássaros não consegue. A maioria deles só consegue avançar batendo as asas pra cima e batendo as asas pra baixo. Mas o beija-flor consegue pairar no mesmo lugar. E até voar pra trás. Temos que descobrir como ele faz isso. Eu cuido disso. Tá registrando isso, Koki? As asas dele batem 100 vezes por segundo. Os humanos agitam os braços 4 vezes por segundo. Como eles batem as asas 100 vezes por segundo, é muito rápido pra gente conseguir ver. Pode mostrar em câmera lenta? Claro. Olha só isso. É bem diferente. As asas dele não estão indo pra cima e pra baixo como nos outros pássaros. Elas se movem em forma de 8. Isso mesmo. Essa forma de voo dá a ele os poderes únicos do beija-flor. Exatamente. O movimento em forma de 8 empurra o ar nas quatro direções. É isso que permite que ele flutue em pleno voo, pairando. O voo dele não é desse mundo. É isso. Um voo do outro mundo. Espaçonave. É assim que eu vou te chamar. Espaçonave. Ele voa até de cabeça pra baixo. Já chega, espaçonave. Agora você tá querendo aparecer. Mas faz todo sentido. Porque com essa batida de asas em forma de 8, pairar de cabeça pra baixo é quase tão fácil quanto de cabeça pra cima. Muito bem. Eu vou trabalhar nisso agora. Então, tá decidido. Hoje, vamos controlar os poderes do beija-flor. E eu acho que vai ser bem fácil tocar um beija-flor. Aham. Ei, vai ser bem simples. Eu te mostro. Lu! Ai, fiquei parado. Ai, cuidado. Ei! Ah, é melhor acharem um jeito. Porque vocês precisam tocar um beija-flor até a hora que a Viva terminar os discos de poder do beija-flor. É, é só um contratempo. Pois é, simplesmente a gente esqueceu de ajustar os reflexos para o modo beija-flor. Aham. Boa sorte em pegar o pequeno disco voador da galáxia das aves ou... Seja lá que nome você inventou. Aí, espaçonave, espera! Precisamos de você! Eu devia ter dado o nome de uma coisa mais fácil de pegar. Algo me diz que aquele passarinho minúsculo é um desafio bem maior do que os irmãos imaginavam. Bom, é melhor acharem um jeito de tocar o beija-flor, porque os poderes do beija-flor são incríveis. Olha só! Isso é uma asa de pássaro normal. Geralmente, a asa é feita de ossos do braço. Essa é uma asa de beija-flor. As asas de um beija-flor é feita de ossos da mão. E veja, é isso que permite que ele bata as asas em oito e paire no ar. Esse vai ser o meu super traje animal mais incrível! Isso se os dois conseguirem tocar o beija-flor. É complicado montar um restaurante imóvel no alto das árvores. Isso até acabou abrindo meu apetite. Eu preciso comer alguma coisa para aumentar meu nível de energia. Ah! Ah, olá! Aonde você vai? Aonde você pensa que vai? Não quer mesmo ficar para jantar? Um beija-flor! Um espaçonave pousou ali, naquelas helicônias. Bom, na verdade, ele não pousou. Ele pairou. O beija-flor quase sempre paira quando se alimenta. O espaçonave está sugando o néctar das flores. Esse líquido claro, que chamamos de néctar, é o que dá energia ao beija-flor. Ele passa boa parte do tempo bebendo essa água açucarada para ter energia suficiente para conseguir voar tão rápido. Na verdade, um beija-flor precisa beber néctar a cada dez minutos, senão ele não consegue voar. Claro! É isso! Enquanto está ocupado sugando o néctar, nós podemos tocá-lo. Eu cuido disso. Lançando o cabo da tirolesa. Vamos mostrar para a Coke que podemos tocar um beija-flor. Manda embala. Eu estou assistindo. Tirolesa travada e pronta para a ação. Enquanto o espaçonave está ocupado sugando o néctar, vamos passar por ele e tocá-lo antes que ele consiga reagir. Estou atrás de você, irmãozinho. Eu quase peguei. Vamos nessa, mano. Dessa vez a gente consegue. Vai, vai. Está coberto. O espaçonave é rápido demais para a gente. Isso está ficando constrangedor. Ah, vai ser bem fácil tocar um beija-flor. Bem fácil tocar um beija-flor. Bem fácil. Bem fácil. Bem fácil. Vai ser bem simples. Vai ser bem simples. Bem fácil. Simples. Bem fácil. Simples. Vai ser bem simples. Eu te mostro. Eu te mostro. Tá bom, tá bom, tá bom. Tocar um beija-flor pode ser um pouco mais complicado do que a gente previa. Mas com uma ajudinha dos nossos amigos animais... Ah, é? Pensa os poderes animais com outros poderes animais. É o que eu sempre digo. E além disso, aquele beija-flor tem que descansar em algum momento. Boa sorte. Ahá, um beija-flor. Ah, esse passarinho tem uma energia deliciosa. Mas onde é que toda a energia do beija-flor se concentra mesmo? Ahá! Em seus ovos. Ovos de beija-flor cobertos com chocolate seria um petisco bem energético. Muito bem. Vamos experimentar os poderes do Gavião Real. Oi! Ativar poderes animais! O Gavião Real é o maior caçador aéreo da floresta tropical. Asas curtas e potentes projetadas para voar através dos arbustos. Com esses poderes, nós vamos tocar o beija-flor. Olha o espaçonave! Vamos! O espaçonave está voando a 48 km por hora. Estamos à velocidade do Gavião Real de 56 km por hora. Estamos ganhando. O quê? Opa! Ei, vem cá! Volta aqui! Vou pegar! Ah! Bom, eles quase fizeram um sanduíche de beija-flor. Mas aquele passarinho é rápido demais. E por falar em rapidez, eu modifiquei os outros programas de aves com as características e habilidades do beija-flor. E com a velocidade do beija-flor, terminei. Isso é ótimo, mas só tem um probleminha. Quem vai tocar o beija-flor? Tá legal. Eu sei que os beija-flores precisam sugar o néctar das flores a cada 10 minutos para sobreviver. Mas será que ele está só provocando a gente agora? Tive uma ideia. Os poderes do macaco-aranha vão resolver isso. Podemos nos pendurar seguindo o espaçonave, nos esticar e tocá-lo com o longo alcance dos braços e dedos do macaco-aranha. Ele não pode escapar disso. Oi, tudo bem, agarradinho? Oi, eu também gostei de te ver, amigão. Que tal uma pequena ativação dos nossos super trajes de macaco-aranha? Ativar poderes animais! Siga aquele beija-flor! Vou alcançá-lo rapidinho. Eu estou na cola dele. Uhul! Gol! Gol! Ai, ai! Ai! Acho que aprendemos mais uma coisa sobre os poderes do beija-flor. Caçar não é o melhor jeito de pegar um beija-flor. Tá, e qual seria o contrário de caçar? Esperar? Bom, então vamos esperar pelo beija-flor. Como um predador do beija-flor! Alisa, pode modificar o super traje de cobra com os poderes da cobra de pestana? Por que querem os poderes da cobra de pestana? Já coloquei os poderes do beija-flor no disco. Por que não conseguimos tocar o beija-flor? E uma cobra chamada cobra de pestana consegue. É, lembra da cobra de pestana que se escondia na flor na aventura do voo dos polinizadores? Ah, lembro, mas aquela cobra também não pegou o beija-flor. Eu nunca vi nenhum outro animal chegar tão perto de um beija-flor. Para cada poder animal, existe uma fraqueza animal escondida. O quê? O ponto fraco do beija-flor é que para o seu voo de alta energia, ele tem que se abastecer constantemente a cada 10 minutos com o açúcar calórico das flores como a helicônia. E a cobra de pestana sabe disso. E ela espera nas helicônias até que o beija-flor venha até ela. Muito bem, então vamos lá. Escaneando helicônias na floresta. Prontinho. Gourmand? O que ele está fazendo por aqui? Temos que descobrir. Enviar câmera aérea. Enviar câmera aérea? Deixa comigo. Por favor. É toda sua, Jimmy. É. Procurando um belo ninho No meio desse dia Com ovos de beija-flor Cheios de energia Burmã, não podemos deixar que ele roube os ovos do beija-flor. Opa, agora a gente precisa mesmo tocar um beija-flor Para poder resgatar os beija-flores. É melhor acharmos a cobra de pestana. E rápido. Muito bem, discos de cobra modificados. Pronta para ativar os poderes da cobra de pestana. Pega aí, Jimmy. Enviando. Tá pronto para tocar nela? O quê? Por que você não toca primeiro? Porque eu vou distraí-la com uma piadinha de cobra. Tá bem. Tá legal. Qual é a cobra que todo mundo gosta de ouvir cantar? Claro, a cobra coral. Ativar poderes da cobra. Ativar poderes da cobra. Isso sim é que é trabalho de equipe, irmão. Agora a gente tem que ficar quieto e esperar até que um beija-flor passe por aqui. É, o único jeito da gente conseguir encostar nesse pássaro tão veloz É fazer uma surpresa total e completa. Tá bem. Vou seguir a espaçonave com a câmera aérea e avisar quando ele chegar perto de vocês. São dois! São de espécies diferentes. Qual deles eu sigo? Não é uma espécie diferente, Jimmy. São um macho e uma fêmea do manga de peito verde. Lembra da aventura das aves emplumadas? Os machos costumam ser mais coloridos para atrair as fêmeas E as fêmeas são menos chamativas para ninguém ver quando estão chocando os ovos. Ah, é. E é melhor seguir a fêmea, porque ela pode nos levar aos ovos de beija-flor que temos que proteger. Algum sinal do beija-flor? Ainda não. Vocês querem a boa notícia ou querem a má notícia? Má notícia. Bom, elas são a mesma coisa. Nós achamos o ninho de beija-flor, mas o Gourmand também achou. Ele tá vindo. É um OVNI. Um objeto voador naturalmente incrível. É o espaçonave. Só temos uma chance. Não desperdice. Ativar poderes do beija-flor. É isso aí. Finalmente conseguimos. Tocamos um beija-flor. Os poderes do beija-flor apavoram. Isso é muito fácil e é divertido. Ah, é. Eu já saquei como é a batida de asas em hoje. Se bater mais forte para frente, você vai para trás. Se bater mais forte para trás, você vai para frente. Se bater mais forte para baixo, você sobe. Se bater mais forte para cima, você desce. Bom, tratem de usá-los, meninos. Antes que o Gourmand puja, levando os ovos de beija-flor. Ah, é. Legão, ao resgate, animal! O Gourmand tá preparando uma calda de chocolate. Ele tá pegando os ovos. Ah, mas o que é isso? Eu não admito moscas na minha cojeia. Ah, não! Ah, não. Fim de jogo. Rápido, meninos. Perdemos a transmissão de vídeo do Gourmand. Não sabemos o que tá acontecendo. Enviando coordenadas de localização. Espera. O nível de energia tá baixo. Temos que nos abastecer com energia de beija-flor. Ah, você tá querendo dizer o néctar doce desta helicônia. Exatamente. Agora vamos acionar a velocidade máxima de deslocamento do beija-flor. Com os poderes do beija-flor, voamos a 48 quilômetros por hora. Então, resumindo, os beija-flores são os pássaros mais rápidos de todo o mundo. Ali. O que estamos esperando? Vamos entrar lá. Vamos ver. Bom, cobertura ou recheio? Recheio ou cobertura? Que tal fazer cobertura e recheio pra outra coisa ali desses ovos? É, tipo bolo ou sorvete ou alguma coisa normal. O quê? Vocês dois? Como ouso entrar na minha cozinha em trajes voadores? Ah, para com isso. Não são trajes voadores. São poderes de beija-flor. E nós viemos resgatar esses ovos de beija-flor. Ah, sei. Então, nesse caso... Olha, os poderes do beija-flor são o jeito mais fácil de lidar com o guma. Sabia? Ficamos tão distraídos com os incríveis poderes do beija-flor que esquecemos seu único ponto fraco. A alta queima de energia e a necessidade de ingerir açúcar a cada dez minutos. Ai, a energia acabou. Temos que achar um pouco de néctar para reabastecer os super trajes com todo o poder do beija-flor. Ali. Deixa eu ver aqui. Isso. Nosso nível de energia voltou para três décimos. Quatro décimos. Bolas de massa voadoras não são páreo para os poderes do beija-flor. Sério? E quanto à sua fonte de energia doce? Oh, não. Não temos energia bastante para desviar do guma e devolver os ovos ao ninho do beija-flor. É só me seguir. Não podem ir agora. Vão encontrar mais flores. Mas quando vocês voltarem, eu já terei mergulhado esses ovinhos de beija-flor na minha calda especial de chocolate. E depois vou devorá-los. Oi, Gourmand. Você sabia que calda de chocolate é o meu líquido açucarado favorito? Valeu por nos re-regizar. Voltamos com força total agora. Eu pego os ovos. Eu pego, Gourmand. Ei, 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 ei. Piloto automático ativado. Bom voyage! Sãos e salvos em casa. Missão animal cumprida. Com os poderes do beija-flor. Eles são tão fofos. É, são mesmo. E a gente só teve que esperar 39 dias para ver os ovos chocarem e os bebês beijar-flor voarem. Mas valeu a pena. Gosto de ver a mãe alimentá-los com néctar doce. Gente, olha só. Eles estão testando as asas. Estão aprendendo a bater as asas em oito. E logo, eles vão voar para achar algumas flores. Livres na natureza. Que fofo. O azul e o cinzento. Olha que incrível floresta de carvalhos. É. Dá para acreditar que quase todas essas árvores foram plantadas por esquilos cinzentos? Está brincando. É. Os esquilos são máquinas de enterrar bolotas. Uma bolota é uma noz que se transforma em um carvalho. É, mas não todos os carvalhos. Os esquilos devem ter tido ajuda. Não, é puro poder de esquilo. E por falar em poder de esquilo, alguém aí quer testar o meu novo disco animal? Claro, eu quero testar qualquer super traje animal. E eu vou usar o poder dos esquilos para provar que eles são grandes enterradores de bolotas. Que legal! Vamos lá, garoto esquilo. Tenho uma charada para você. Qual é o melhor jeito de pegar um esquilo? Hum, deixa eu pensar. Eu acho que sei. Escalhe uma árvore, ora, bolotas. Essa foi boa, mano. Valeu aí, irmãos Quest. Me avisem quando aterrissarem. Aterrissei. 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 Ei, meninos, testem os poderes do esquilo cinzento. Está bem. E levem os transmissores para a gente poder encontrar vocês depois de pousar a tartaruga. Tudo bem. Que mão furada, hein, Martin? Acho que a Koki vai ficar uma fera quando ela souber disso. Fica frio, ainda temos o meu. Ei, posso saber por que você me atacou? Ah, lá está o motivo, Chris. Você aterrissou perto demais do ninho. E o açor é o mais feroz defensor de ninhos entre as aves de rapina. E a defesa dela funcionou comigo. Ela não queria que eu chegasse perto dos filhotes. Enquanto o pai os alimentava, a mãe assumiu o papel de defensora. Está bem, está bem. Já estamos indo. Imagine só se você fosse um esquilo sendo atacado por um açor. Não, obrigado. Além disso, acho que era o que estavam comendo. Acho que a equipe vai conseguir achar a gente. De algum jeito. Ah, e se eu conseguisse achar o meu transmissor? Não se preocupe, ele vai aparecer. Enquanto isso, vou provar para você como esquilos pequenos podem plantar uma floresta enorme. Chris, aquelas bolas de pelo cinzentas podem plantar muitas bolotas. Mas é que... Pense nos esquilos como fazendeiros. Eles plantam bolotas, os carvalhos crescem e os esquilos cinzentos têm mais bolotas para comer. É, mas como podem plantar toda a floresta de carvalhos? O melhor jeito de descobrir é seguir aquele esquilo. Está parecendo que o gaiu azul quer participar da colheita. Ah, gaios azuis também comem bolotas? Ué, talvez sejam os gaios azuis que plantam as florestas. Sem chance. Todo mundo sabe que o esquilo é o melhor colhedor de bolotas. Não neste corpo, amigão. Eu acho que o gaiu azul deve ter um papel maior do que todo mundo imagina. Vamos fazer um desafio animal. E como a minha cor favorita é o azul, estou no time do gaiu. E como eu quero ganhar, estou no time do esquilo cinzento. E como eu quero ganhar? Olha, fomos miniaturizados Legal Você quer procurar salamandras ou uma árvore pra subir, hein? Os dois Veja, um avião Espere, aquela ali não é a tartaruga dos Kratz? Não pode ser Pode? Esta floresta aqui é muito densa Não acho um lugar pra pousar Vou perguntar aos irmãos se acharam alguma clareira lá embaixo Oh, oh, tem algo errado Não estou captando nenhum sinal Estão desligados Ah, esqueci de gravar a localização Eu nem sei onde eu os deixei Essas árvores parecem todas iguais? É muito difícil achar um lugar pra pousar em uma antiga floresta de carvalhos Vejam só isso Essas florestas já foram tão cheias de carvalhos e outras árvores Que um esquilo poderia viajar do oceano Atlântico até o rio Mississipi Sem precisar encostar no chão Que maneiro Aquilo sim era uma mata fechada E aquele sim era um esquilo cansado Legal O esquilo pegou a bolota e agora ele foge Cava um buraco Guarda a bolota nele e cobre com terra Ele a escondeu pra comer mais tarde Pronto Isso é poder de esquilo Muito bem Aquela não é a única bolota da floresta Um carvalho pode derrubar 23 mil delas no oldono E o gaio azul pega uma Agora sai voando Acha uma terra fofinha e enterra a bolota no chão Gaios azuis escondem bolotas Bem, os esquilos podem lembrar onde esconderão as bolotas e as encontram no inverno Memória Os gaios azuis tem cérebro de galinha Ah, pra um gaio azul isso é um elogio Porque esse cérebro é mais esperto do que o do esquilo O gaio azul é tão inteligente que pode se lembrar de onde escondeu as bolotas durante todo o inverno até a primavera E voltar ao local exato pra comê-la Viu só? A memória é melhor Você não consegue fazer isso Saca só Toda bolota que o esquilo esquece de comer fica guardada embaixo da terra E quando a neve derrete e o sol brilha na primavera As bolotas crescem e viram carvalhos É assim que os esquilos cinzentos plantam as árvores que os alimentam Bom, toda bolota que o gaio azul escolhe não comer fica guardada embaixo da terra E quando a neve derrete e o sol brilha na primavera As bolotas crescem e viram carvalhos É assim que os gaios azuis plantam florestas de carvalhos O gaio azul é melhor O esquilo cinzento é que é Gaio azul Esquilo cinzento Azul Cinzento Azul Cinzento Ah! Olha só O esquilo cinzento cava um buraco falso para enganar os predadores de bolotas Como o cervo e o filo selvagem Perus também comem bolotas? É, veja Ele enganou o peru O esquilo enterra as bolotas em outro lugar Isso é esperteza E podemos enterrar trezentas bolotas num só dia Por favor Só uma bolota de cada vez? Nós, os gaios azuis Conseguimos guardar facilmente uma bolota numa bolsa flexível no papo Depois duas Três Quatro Na mesma bolsa E mais uma bolota na boca E depois voar com todas as bolotas de uma vez Nós, os gaios azuis, podemos carregar mais bolotas de cada vez E ainda seguir mais longe Até oito quilômetros de distância E plantá-las Isso quer dizer que nós podemos espalhar os carvalhos mais longe e mais rápido Vai, time do gaios azul! Ah! Ah! Opa! Ei, por essa eu não esperava Virei uma bolota Eu tô criando raízes Um caule? Folhas? Ai, eu tô virando um carvalho Cara, vai tá escuro antes de eu achar um lugar pra pousar E ainda nem sinal dos irmãos, sabia? Aviva, você sabe muito bem como eles se metem em encrencas Vamos atrás deles Se precisarem, vão achar um jeito de entrar em contato Além disso, em que tipo de encrenca podem se meter com esquilinhos e bolotas? Martin! 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 Martin, cadê você? Ô, Chris Eu acho que você tá em cima da minha cara Ai, mas que coisa mais estranha ser uma árvore Dá pra me tirar daqui? Cadê o botão? Eu não sei, mas dá pra me desativar Ahá, aqui está ele Tá emperrado O quê? Você tem que buscar ajuda Buscar ajuda Buscar ajuda Buscar ajuda Buscar ajuda Olha, uma bolota Eu não sabia que os gaios azuis comiam bolotas Nem eu Vamos ver se encontramos outras Achei uma Achei uma Eu também achei Eu achei mais uma Eu também Já tenho duas Tem outra aqui Achei outra Um Ei, Ronan Olha só Isso não é um... Transmissor Parece o do Martin Será? Isso quer dizer que os irmãos Crats devem estar por perto Mas está ela de novo É mesmo, tartaruga Vamos ligar pra eles Gente, eu estou recebendo uma mensagem dos meninos Câmbio Equipe Crats Câmbio Câmbio Tem algum problema? Eu vou tentar limpar o sinal Pronto, isso deve resolver Martin Câmbio Martin Câmbio Equipe Crats Câmbio Jenny? E Ronan O que vocês dois estão fazendo aí com o transmissor do Martin? A gente achou Enquanto procurávamos bolotas Que ótimo Vocês viram os irmãos Crats por aí? Não Vimos a tartaruga Estamos bem embaixo de vocês Sério? Na floresta de carvalhos? Sim É no nosso quintal Ótimo Conhecem alguma clareira onde possamos pousar? Perdemos o Martin e o Chris aí Claro Eu conheço uma clareira secreta Vamos pra lá e te ligamos de volta Vamos procurar o Martin e o Chris também Está bem O que você quer ajuda? 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 Aham É um lixo Ah 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 Oh Chris Por aqui Você tem que voltar pra segurança da árvore Ah 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 entre mim e o caçador. Ô, Chris, você está em cima da minha cara de novo. Ah, eu estou tão feliz que você tenha escapado, amigo. Mas tinha que trazer esse gato de garras afiadas? Ai, 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 ai. Mas que beleza. Meus poderes como carvalho são afiador de unhas, apartamento de animais. E agora, acabei de ganhar um corte de cabelo. Ei, você não pode se mexer muito, mas é bem importante porque fornece aos animais comida. E abrigo. E tem uma relação especial com os esquilos e os gaios azuis que você alimenta. E plantando as bolotas, eles ajudam você a crescer e a expandir a floresta de carvalhos. É, precisamos uns dos outros. Isso é bem legal. Ah, e eu também virei puleiro de perus selvagens. E acredite, se quiser, perus selvagens voam. E pegam bolotas. É melhor que eles comam aqui em cima do que lá embaixo. E não vou procurar ajuda por ali de novo. Vou usar a rota da Copa das Águas. Uh! Os esquilos cinzentos são escaladores incríveis. Você sabe, eles conseguem saltar dois metros e meio entre os galhos. Uau, essa floresta está cheia de carvalhos. E muitos gaios azuis. E esquilos cinzentos. Mas nenhuma clareira grande o bastante para pousar e nenhum sinal dos irmãos Kratz. Ei, eu estou aqui. Sou eu. Preso nos meus poderes de esquilo. Socorro! Oh, não. É o açor. Chris, eu estou muito feliz porque finalmente você voltou. Mas cadê o socorro? Socorro! Não foi bem isso que eu quis dizer. Tem um buraco bem na sua frente. Valeu, mano. É pra isso que eu estou aqui. Ai! Eu acabei de perceber que tem animais com unhas bem afiadas. Uau, você quis dizer garras. As aves de rapina têm garras. E bem afiadas. Pode apostar. Olha, não é por nada, mas isso já está ficando ridículo. Quantos animais adoram bolotas e adoram carvalhos? Opa! Oh, Chris. Estou precisando de uma ajudinha aqui embaixo. Martin, eu não vou a lugar nenhum agora. Esse castor vai derrubar a árvore. Ou melhor, eu. Esse castor vai acabar me derrubando. Se eu sair daqui, eu vou virar picadinho. Sim, eles podem nos ajudar. Olhe, um castor. Uau! Ele está ruendo uma árvore com os dentes. Legal. Seus dentes não param de crescer. E roer madeira faz com que eles fiquem curtos de novo. Olha, você sabe muita coisa sobre os animais. Castores não falam. Isso, o castor não está falando. Sou eu, a árvore. Veja, um rosto. É o Martin. É o Martin. Nós o achamos. Eu sou a Jenny. Sou o Ronald. E somos da equipe infantil dos Crats. Legal. Cadê o Chris? Ah, ele está lá em cima tentando escapar de um falcão faminto. Oi, gente. Legal. Olha, antes que eu despenque daqui, será que vocês dois podiam me dar uma ajudinha com esse castor? Claro. Tudo bem. Peguem este galho. Agora peguem o galho e arrastem na frente do castor, tá bom? Assim? Aquilo foi um resgate animal? Ah, foi sim. Porque as árvores também são seres vivos. Ou virou uma árvore? Bom... Não é esquisito? Você parece meio esquisito. É, o que aconteceu? Meu traje de gaio azul deu defeito. Eu virei bolota. Aí eu fui plantado e virei uma árvore. É, é esquisito. E agora eu preciso que a viva me desathe. E eu ainda estou preso num buraco. Ah, é? Devíamos ligar para eles quando achássemos vocês. Ô, meu transmissor. Onde foi que você achou? Em uns arbustos lá atrás. Que bom. Ah, agora eu tenho que voltar ao normal antes que mais alguma coisa aconteça comigo. Ah, como vira parte do território de um coiote. Ai, que legal. Ele fez xixi em mim. Isso é uma mensagem para dizer aos outros coiotes que vierem farejar que o território pertence a ele. E as bolotas também. Até os coiotes. Um monte de animais adora carvalhos. Os carvalhos são sensacionais. Mas agora eu não quero mais ser um deles. Câmbio aqui, Bicretz. Nós achamos o Martin e ele é uma árvore. E o Chris foi preso por um falcão. E nós estamos bem no canto da clareira. Onde vocês podem pousar. É isso aí, bom trabalho. Você ganhou seu distintivo de busca e resgate e peguei suas coordenadas. Estamos a caminho. Ai, como eu estou feliz em ver vocês. Eu é... Hum, quanto chiado. Eletroestática. Energia baixa. Dê uma carga. Carregando. Ai, disco empenado. Realinhando. Limpando a área. Vai, 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 vai. Desativar. Tantos animais dependem dos carvalhos. E os carvalhos dependem dos animais. A relação entre plantas e animais é incrível. Uou. Ui, ai. Ué, ai. Ai. Uou. Ai, que bom, pessoal. Agora está bem melhor. Mas ainda não sabemos quem é o melhor caçador de bolotas e plantador de carvalhos. É, eu acho que deu um empate. É. O paraíso de inverno. Uou. Uou. Ah, acho que eu estou pegando o jeito. Foi por pouco. Uh, desculpa aí, Peru. A gente ainda está se acostumando com os controles desse novo brinquedo. Uou. Oh, ele pode ser do tamanho de um dedão. Mas esse mini turbo foguete tem uma capacidade de voo gigante, Martin. É verdade. Uou, passa a vista. Uh. Uh. Quando estamos miniaturizados, sempre aparecem obstáculos inesperados. Mas esses controles podem levar a gente direto para a estratosfera. Quem mais poderia se miniaturizar e ver o nascimento de um floco de neve de perto? Uma nuvem e a gente. Já estou planejando essa missão. Koki, a Viva, estamos indo para as nuvens. Legal, mas olha só, não enrolem muito. Essa é nossa 34ª missão seguida e eu estou precisando de umas férias. Não esquenta, só um passeio rápido para as nuvens e a gente já volta. Passeio rápido? Já ouvi essa antes. Não esquenta, não vamos demorar. Está na hora de subir. Uhul. Legal, estamos na nuvem. E ela é feita de gotinhas minúsculas e poeira. E quando elas se encontram, espera, calma, calma. E pronto. A gotícula congelou e se transformou num cristal de gelo. Opa, calma aí. Você não ganha a corrida da gente, cristal de gelo. É, a gente está bem equipado com o turbo foguete. Olha, ele está se transformando. É, olha só. Uhul. Nasce um floco de neve. Eu sempre quis ver um floco de neve nascer. Eu sempre quis andar em um... Uhul. Que formato legal ele tem. De perto a gente vê que cada floco tem uma forma diferente. Eles precisam ter nome. Você é o gelado. E o seu nome vai ser congelado. E o gelinho. E... Um boneco de neve. Ah, boneco. Eles são frios a dessa. Eu acho que eles não gostam muito de... Abraços. Você matou o gelinho, Chris. Desculpa, gelinho. Socorro. Aguenta aí. Acionar o super turbo. Por essa eu não esperava. Por favor, caia na neve fofa. Caia na neve fofa. Eu não estou vendo os meninos. Bom, eles devem estar lá em cima. Eu só estou vendo flocos de neve. Por favor, caia na neve fofa. Neve fofa. Não, não, não. Não, 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 não. Peguei. Que foco esquisito. Para essa coisa, Marty. Não dá. O modo de voltar com defeito. É porque ele desapareceu. A gente vai se espatifar. Acionar paraquedas de emergência. Acabou. Tarde demais. Bom, pelo menos a gente caiu na neve macia. Gelada, mas macia. É, mas eu acho que o Jimmy acabou engolindo o módulo de voo, Chris. Tá. E agora, Martin? Ainda bem que a Viva fez um módulo de terra. Legal. Então vamos voltar para a tartaruga. Eles devem estar esperando um arganaz dos prados. Ele parece um rato, mas é diferente. A calda é mais curta. Ele parece uma toupeira, mas é diferente. As patas são menores. Mas ele é um arganaz. E é uma fêmea bem redondinha. Aí, o seu nome vai ser Bolinha. Mas o que você está fazendo aqui fora? Está super frio. Bem abaixo de zero. Você devia estar hibernando e não aqui. É, dormindo durante o inverno. Como as marmotas, os morcegos e os ouriços. O inverno é difícil. Temperaturas baixas, pouca comida, nada de folhas, nada de frutas. Um bichinho pequeno como você pode morrer aí. Bolinha. Espera aí, fica aqui. Está tudo bem? Não podemos deixar nada acontecer com a Bolinha. Vamos lá. Ai, eles estão demorando demais. Você sabe como eles são. Sempre ficam presos com alguma coisa. E por falar em preso, eu estou com uma coisa presa no meu dente. Tudo bem, eu não vou ficar esperando eles por aqui. Eu nunca gostei muito do inverno mesmo. Na verdade, se eu fosse um animal, eu seria uma ave para voar para o calor do sul durante o inverno. Eu não. Eu seria um urso para hibernar no inverno. Diminuir as batidas cardíacas, a temperatura do corpo e hibernar. Eu não. Eu adoro neve. Eu ficaria ativa. Eu seria um lince. Era só botar um casaco quentinho, sapatos de neve e sair por aí. Ah, inverno no sul. Isso seria um bom jeito de passar as férias. Uma praia com sol. Hibernar na praia? Isso para mim não é problema. Mas essa coisa no meu dente está incomodando. Ninguém aqui está nem um pouco preocupado com o que aconteceu com os meninos. Será que o cérebro dela congelou e ela ficou biruta? Se ela não chegar num lugar quente bem rápido, o seu corpo vai congelar. O quê? Oh, não. Esse lugar está super gelado e ela foi direto para lá. Precisamos tirar ela de lá. Mas descer com essa neve? Você está brincando. O nosso turbo foguete vai ficar congelado com essa neve toda. Mas a Bolinha também. Nós temos que ir. Bolinha, minha garota. Já estamos chegando. Muito bem. A gente deve estar debaixo de uns 20 centímetros de neve aqui. Eu tenho cobertores. É, vamos os agasalhar. Presta atenção, Bolinha. Você tem que sair dessa geladeira. É, você tem que ir para a tartaruga. Lá é quentinho e a gente ajuda você a ir para onde quiser. Uh, está meio quente aqui, não está? É, está quente mesmo. Mas tem neve por toda a volta. Deve estar congelando. Está um forno aqui. O quê? Está mais quente aqui do que lá em cima. Eu vou tirar isso aqui. Agora melhorou. É. Mas por que está tão quente aqui embaixo? E por que tantos arganazes aqui? Olha, tem uma colônia inteira deles morando nessa caverna de neve. Martin, você sabe onde a gente está? Você percebeu onde a gente está? No esconderijo de inverno. Vários animais se escondem debaixo da neve porque é mais quente do que lá em cima. Porque a neve funciona como um cobertor gigante, retendo o calor da terra. Então mesmo que esteja super frio, tipo 50 graus abaixo de zero lá em cima... Debaixo da neve é muito mais quente. Por volta de um zero graus o tempo todo. Quentinho, certo, Bolinha? Cadê? Bolinha! Espera a gente! Desculpa aí! Cuidado com os pedestres, Martin. É isso que você chama de descansar e relaxar? É. Descansar e relaxar não significa ficar correndo que nem louca por aí. Pensei que você quisesse descansar numa praia. Eu quero, mas eu sou uma engenheira, então vou trazer a praia até mim com isso. Tcharam! O amplificador instantâneo de calor de praia. Alguém aí falou em praia? Viu? O painel solar coleta os raios de sol, amplifica o calor e cria uma onda de tempo quente. São férias instantâneas na praia. Vou pegar a areia. Se os irmãos Kratz querem se atrasar, vamos começar as nossas férias sem eles. Pra onde ela tá indo? Vai saber. Abre passagem. Oh, essa faixa é minha. Cuidado aí! Cuidado! Uhul! Uhul! Consegui! Ah, esse é o final da linha. Ei, o que ela tá fazendo agora? Ah! Ei, cuidado aí atrás, amigão! Chris! Chris! Ah, bolinha! Você é uma mamãe! Ah, esses filhotes são tão fofinhos! Menos aquele ali. Ah, menos aquele ali. Ei! Eles estão dormindo. Desligue o som dos transmissores. Cuidado pra não acordar esses bichinhos. Desligando o som. Ah, banho antes de dormir. Boa ideia! Eu não acredito. Bebês debaixo da neve em pleno inverno. A maioria dos animais espera até a primavera pra ter seus filhotes. Mas como a toca de inverno deles é quente, os arganazes podem ter filhotes até no inverno. Interessante, o verdadeiro paraíso de inverno. E os arganazes sabem aproveitar a situação. Uau! O quê? Uau! Ah, assim não vale. Eles também sabem quem é um bebê arganaz e quem não é. Nada. Será que eu fico preocupada ou eles estão me ignorando porque encontraram uma criatura legal? A Viva? Jimmy? Aqui fora! Oi, Cookie! Outra bebida gelada, por favor, Jimmy. Com prazer. Viu só? Tá bem quente aqui. O calor transforma a neve em água. É uma zona sem neve. Desculpa perturbar suas férias na praia. Mas os transmissores do Chris e do Martin não respondem. Cookie, eu até sei o que vai acontecer. A gente vai sair procurando os dois só pra descobrir que eles estavam atrás de uma criatura se divertindo muito. Com certeza. Peguei! Pegou o quê? Um negócio que tava preso no meu dente é um... Módulo de voo do turbo foguete? O quê? Eu pensei que fosse um floco de neve horrível que tinha entrado na minha boca. Eu só não sabia que era um mini turbo foguete. Eu cuspi ele. Oh, certo. Bom, o turbo foguete tem um módulo terrestre. Então o Chris e o Martin devem estar por aí em algum lugar, mas não estão presos. Deve estar tudo bem. Acho bom a gente sair e dar uma olhada só pro Precalçom. Você não vê? Bom, alguém tem que cuidar da praia. Então tudo bem. Uhul! Estamos com você, Bolinha! Olha, eu podia ficar nesse esconderijo de inverno pra sempre. É, aqui é como um paraíso de inverno. Quentinho, gostoso, bastante comida. Peraí, não tem nada pra comer. Cadê a comida daqui de baixo? Hambúrguer de neve? Cachorro frio? Banana split de gelo? Meio sem gosto. Falta marshmallow. Opa, casca. Essa é a comida deles. Eles se alimentam de árvores e arbustos que entram pela neve. Ah, eu ainda prefiro um hambúrguer de neve. Isso é genial. Os arcanazes nem precisam sair do seu condomínio de inverno para comer. Eles gostam da zona cambial da planta, essa parte entre a casca e o leio. Casca, raiz. Eles têm de tudo aqui embaixo. Certo, tá decretado. Aqui é um paraíso de inverno. Um mundo secreto que a gente não conhecia, bem debaixo dos nossos pés. Coque, encontrar dois mini mouscrats num turbofoguete no meio da neve é como encontrar um... Um o quê? Sei lá, como encontrar um... A viva, olha, no meio dos salgueiros. Uma raposa vermelha. O que ela tá ouvindo? O que ela tá ouvindo? Uou! O quê? O que era aquilo? Era um bichinho parecido com um rato. Acabei de descobrir como seria encontrar os irmãos Kratz no turbofoguete no meio da neve. Como? Como encontrar um ratinho perdido num campo gigante de neve. É verdade. E aquela raposa vermelha tá encontrando e comendo um monte de bichinhos. Ela tem uma técnica impressionante. Irmãos Kratz, respondam! Atendam a gente! Temos que encontrá-los logo. Mas podem estar em qualquer lugar. Que tal usar um super traje de raposa? Não dá tempo, mas tive outra ideia. Rápido! Nossa! Tem neve aqui em todo lugar. É? De onde será que veio tanta neve? Opa! Esse paraíso se transformou num pesadelo. Os predadores conhecem um condomínio de inverno também. Mas que loucura! Acalma e tranquilo lá embaixo e aí, bom! Acaba tudo! Eu sei! Pode ter qualquer coisa aqui em cima. Ouvindo os aganazes andando e comendo lá embaixo. Contanto que ninguém faça um barulho muito alto, tá tudo bem. Shhh! Ah! Tchum! 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 Sujo! Tomara que ninguém tenha ouvido. Mas vamos cair fora daqui. Devagar, Martin. Sem barulho. A gente já volta, Jimmy. Ah, eu espero que sim. Usar o amplificador de calor foi uma ótima ideia, Viva. Valeu. Se estiverem debaixo da neve em algum lugar, vamos encontrá-los. Só espero que não seja tarde demais. Então, Martin. Você não tem a impressão de que os aganazes são a principal comida de inverno para uma porção de predadores? Ah, claro! Os aganazes não poderiam sobreviver ao inverno sem o seu abrigo subterrâneo. E as raposas, doninhas, corujas, coiotes e linces vermelhos não poderiam sobreviver ao inverno sem os aganazes. Que ótimo! Todo mundo quer comer a gente. Sim, tá ficando tarde. Tá na hora da gente parar de incomodar os nossos amigos aganazes. É, não ia ficar bem. Até mais, Bolinha. Muito prazer. Rápido, vamos dar o fora daqui. De onde veio essa parede de neve? Tudo bem? Você não é uma parede de neve, é? Você é... Um arminho! Fuja, Bolinha! Esses arminhos parecem umas cobras com ternas. Eles são especialistas em casar dentro de tocas e túneis. E o corpo deles se ajusta aos túneis. Nem me diga isso. Segura firme! Oh! Turbo foguete pra tartaruga, responda! Quem diria? Já tava na hora. Onde vocês estão? Estamos sendo perseguidos por um arminho, debaixo da neve. Ou não. Eles estão ali. Deu certo! Achamos vocês! E os salvamos. Mesmo sem vocês merecerem. A gente tá ligando pra vocês faz um tempão. É que... O transmissor tava... Desligado. É... A gente meio que perdeu a noção do tempo. Desculpa. Sem problema. Graças ao meu amplificador de calor. Viu? Demorou um pouco, mas achamos vocês debaixo da neve. Ah, não! Ah, encontramos sim. O que aconteceu foi que vocês destruíram o esconderijo de inverno. Como é que é? Um esconderijo de inverno. Um espaço debaixo da cobertura de neve. Todos os arganazes dependem dele pra se manterem aquecidos e sobreviverem ao inverno. Ah, não! O ninho da bolinha! Ah, os filhotes! Eles estão tremendo. Tá muito frio! Ah, não! Sinto muito, arganazes. A gente não sabia. Temos que salvar os arganazes. E o único jeito de fazer isso é restaurando o esconderijo deles. Depressa! Mas vai demorar uns dias pra nevar de novo. Não dá pra fabricar neve. Será que não dá? Água preparada. Aviva! Valeu, Jimmy! Mangueira preparada também. Tudo preparado, rapazes! Eu adoro quando a gente usa um dos meus super traços de animais preferidos. Isso graças a um dos meus animais preferidos. Chegando! Torpedo o Falcão Peregrino! Ativar o poder do Falcão! Para as nuvens! Com a velocidade de um Falcão Peregrino! Cheguei! Ao rescate dos arganazes dos prados! Pelos arganazes e todas as criaturas que dependem deles. Jim, pode ligar a água! Tomara que dê certo! Ai! Congela! 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 Legal! Isso é neve! Amém a neve! É isso aí! Tá nevando! Tá nevando! Legal! Tá nevando! Vocês não vão mais precisar disso. Não com o calor que tem no seu esconderijo de inverno. É! Não! 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 E pronto! Quinze centímetros. Um cobertor sólido e quentinho de neve. O esconderijo subterrâneo foi restaurado. Desculpa a gente ter bagunçado a sua casa, Bolinha. A gente não sabia o que tinha escondido aí embaixo. Vocês, arganazes, são realmente sensacionais. Vocês arrumaram um jeito incrível de sobreviver durante o inverno. É, e vocês se deram tão bem que os predadores maiores não conseguiriam sobreviver ao inverno se não fossem vocês. Bom, o Jimmy não ia conseguir sobreviver ao inverno se não fosse a viva. O quê? Acho que ele precisa do seu amplificador de calor. Tô indo, Jimmy. Agora melhorou. Nada como relaxar. Hora das minhas férias na praia. Até mais, amiguinha. Estamos indo pra praia. Tchau! A Cadeia Alimentar É, essas asas de falcão são incríveis para localizar animais na savana africana. Com elas temos a visão dos pássaros. Ei, olha uma raposa orelha de morcego. Caramba, que orelhas grandes! Por isso se chama raposa orelha de morcego. A orelha é maior do que a cara dela. Como um morcego. É, elas se movem como radares. Hum, o que será que ela tá ouvindo? Duvido que seja isso. É uma mensagem da viva. Ela diz, meninos voltem pra tartaruga imediatamente. Rápido, é urgente. Hum, tá, tudo bem, Chris. Mas só depois da gente ver o que essa raposinha vai aprontar. Martin, ela diz que é urgente. Quer dizer que é importante. Deve haver um animal em perigo. Ou eles se miniaturizaram de novo sem querer. Ou o Jimmy perdeu o joystick de novo. Temos que voltar logo pra lá. Vemos você depois, raposa orelha de morcego. Para a tartaruga em velocidade máxima. Tem algum animal em perigo? Algum mistério pra desvendar? Manda ver. Viu? Eu disse que chegariam aqui em menos de dois minutos. Impressionante. Muito bem, qual é a emergência? A emergência é que vocês estão atrasados pro início do meu jogo. Jogo? Também podem chamar de desafio. Eu estou montando uma teia alimentar pra ver como a energia se move através do ecossistema africano. Eu sabia que vocês podiam me ajudar, então eu fiz um jogo com isso. Ah, legal. Adoramos jogos. E desafios? Como é que se joga? Bom, ele se chama Encontre a Teia Alimentar. É, está em branco, a Viva. Por enquanto, eu a montarei aqui enquanto vocês a descobrem lá fora. Teia alimentar é bem legal. Eu adoro teias alimentares. É, é o quem devora quem no ecossistema. Um animal devora uma coisa. Então ele é devorado por outro. Que é devorado por outro animal. E vai subindo até chegar aos animais que não servem de comida pra absolutamente ninguém. Exatamente. O jogo funciona assim. Vocês precisarão dos super trajes animais e de todos os discos de animais africanos. Começam na base da teia alimentar. E devem chegar ao topo o mais rápido possível. Legal. Então vocês dois vão começar como... Uma folha de grama. Primeiro precisam achar um animal que come folha de grama. E quando acharem, podem subir na cadeia alimentar. Usam os super trajes animais pra se tornarem o animal que encontrarem. Tá bem. Quem é que vai primeiro? Ah, eu já vou caminho do topo, cara. Ah, mais uma coisa. Só podem usar animais para os quais eu já criei discos de poder. Tudo bem. Beleza. Enquanto fazem isso, vamos montar uma enorme teia alimentar com base no que encontrarem na savana. Estão prontos? Meninos? Meninos? Acho que eles estão prontos. Ei, esperem. Eu não disse já. Pronto, Chris? Eu já nasci pronto. Pronto, Martin. Eu tô sim. Tô indo nessa. Boa sorte, mano. Pra você também, irmão. Em suas marcas, preparar... Agora! Eu nem consegui correr. Estamos presos no chão. Uma corrida de grama? Podemos esperar sentados. Divirtam-se, meninos. Preciso voltar pra minha teia alimentar. Pobre grama. A primeira da cadeia alimentar. Pobre grama? Ai! Ai, desculpa, Jimmy. Mas não devia ter pena da grama. A base da cadeia alimentar é o lugar mais importante de todos. É onde ficam os produtores. Pensei que todas as plantas ficassem aí. Elas ficam. As plantas são produtoras. Isso quer dizer que fabricam a própria comida da energia do sol. Mais ou menos como meus painéis solares captam a energia do sol pra mover a tartaruga. Os animais não conseguem fazer isso. Só as plantas. Muito bem. Primeiro nível da teia alimentar. Plantas. Mandem pra cá, meninas. Uma lixia. Peguei. Batata selvagem. Capim de roda. Junco. Flor de quiabo. Acácia. Bem, de uma coisa a gente sabe. Existem muitos produtores. Um monte de comedores de grama vivem na savana africana. O problema é que eu preciso esperar que eles venham até mim. Ah, não. Quem vai querer comer uma folha azul de grama? Talvez eu precise ser um pouquinho menos óbvio. Venham, herbívoros. Tenho uma grama verde bem apetitosa aqui. Ah, eu sou apenas uma. Entre zilhões e outras folhas verdes. Como serei notado no meio de tudo isso? Uh, agora sim. Lá vêm os herbívoros. E que o jogo comece. Por aqui, por aqui. Espere, espere, espere. Calma, calma, calma. Não, 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 não. Não vou embora, não. Não vou embora. Elefantes. Eu acho que eles comem capim, não é? Eles usam a tromba como mão para arrancar grandes bocados de comida. Ei, trombinha. Sou eu, Chris. Vem cá, só preciso tocar em você para passar para o próximo nível da teia alimentar. Ah, isso aí. Ah, isso aí. Eu sou uma... Panqueca. Amassado por uma pata de elefante. Tudo bem que a grama está acostumada a ser pisada, mas eu nem consegui tocar neles. Herbívoros, voltem aqui. Tá tudo pronto, Aviva. Certo, então os herbívoros comem as plantas. Bichos como rinocerontes, zebras, elefantes, galinhas d'angolas, girafas e até mesmo as abelhas que comem o néctar das plantas. São todos herbívoros. Uau, as plantas são incríveis. Elas alimentam todo mundo. É, muitos animais comem plantas e temos que colocar alguns deles na nossa teia alimentar. Jimmy? Deixa comigo. Ai, esse martelo continua me atacando. Continue se esforçando, Jimmy, porque temos que conectá-los. Então, os elefantes comem a grama, as acássias e comem até as raízes. Os elefantes também comem essas lixias selvagens. Coque, o que está fazendo? O quê? Eu também gosto de lixias. Não são só os animais que gostam de frutas e vegetais. A gente também come. Ei, seu ladrão de lixias, volte aqui. Bom, parece que tem outro animal que gosta delas. Ah, não. Por que todos os herbívoros estão daquele lado da savana hoje? Ah, eu nunca vou conseguir chegar ao nível dos herbívoros se não tem nenhum ao meu alcance. Ai! Opa, alguma coisa me mordeu. Ah, nossa! Ai, essas mandíbulas são muito fortes, mas... Peraí, eu estou muito feliz em ver você. Porque você é um dos mais incríveis comedores de capim daqui. Ah, o cupim ceifador. Ah, 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 ah! Ai! Ah! Legal! Eu fui para o próximo nível. Eu sou um herbívoro. Ah, nossa! Que mandíbulas afiadas! Olha, vamos fazer o que os herbívoros fazem. Ah, legal! O Martin passou para o próximo nível. Ah, e eu ainda estou preso. Ah, ah! Entre os lábios de uma gazela de Thompson. Ah, eu ainda estou no jogo. Uhul! Posso me mexer? Posso correr? Obrigado, gazela. Graças a você, eu avancei na teia alimentar. Ha! Isso é ótimo. As gazelas são um dos herbívoros mais velozes da savana. Conseguimos alcançar uma velocidade de 80 quilômetros por hora em longas distâncias. Isso dá sede. E as gazelas obtêm grande parte da água que precisam das plantas e do capim. Hum, isso aqui está seco demais. Ah, perfeito! As gazelas gostam de capim baixo. Então esperam que outros herbívoros comam a parte alta do capim para poderem comer o mais gostoso. Hum, hum, hum. Ah! Ah! Será que eles acham isso daqui gostoso? Mas não estou mais com sede. Estou pronto para subir na teia alimentar. Ah, e sei exatamente quem preciso encontrar agora. Conseguiram! Cada um num caminho diferente. Um caminho através da teia é uma cadeia alimentar. Então a cadeia alimentar do Chris vai do capim para a gazela. E a cadeia alimentar do Martin vai do capim para o cupim. E agora o que acontece? Temos um pequeno herbívoro e também um grande. Quem devora quem? Veremos. Vamos ficar de olho no pequeno Martin. Você quis dizer cupim? Não, Martin. Lá está ele. Descendo. Ah, que bela casa você tem. Então ele é diferente daqueles cupins que fazem aqueles montes. Vocês constroem túneis de ninhos subterrâneos. Ah, entendi. É aqui que guardam a comida dentro dessas despensas de cupim. Legal. Bom apetite. E se sobrar alguma coisa, pode me chamar. Nossa, agora eu sei porque os cupins são os maiores herbívoros pequenos da África. Existem tantos que eles comem mais capim que todos os elefantes, zebras, guinus e todos os outros comedores de gramíneas juntos. Como vão as coisas, mano? Ah, tudo ótimo, Chris. Eu sou um cupim. Eu ceifo a grama, construo ninhos gigantes, sou o herbívoro mais poderoso da savana. Legal. Agora precisa achar quem come cupins. Eu sou uma gazela. E você se lembra da nossa amiga Mancha que me perseguiu por toda a savana na última vez em que fui uma gazela? Ah, claro. Como eu poderia esquecer? Bem, ela vai me ajudar a avançar na teia alimentar. Deseje-me sorte. Boa sorte. Ei, Mancha. Topa um pega-pega? O que foi? Agora você não quer me perseguir? Vamos lá, guepardos adoram gazelas e você pode me ajudar a chegar no próximo nível da teia alimentar. Aposto que não me pega. Me mostra toda aquela velocidade que você usa para agarrar as gazelas da savana. Ah, você está brincando. Logo agora você resolve tirar uma soneca? Muito bem, agora eu estou procurando um animal que coma insetos. Muitos animais fazem isso. Vejamos, tem os cupins, os artvarks, javalis, protelos e... Após as orelhas de morcego. Ela ouviu alguma coisa. Então era isso desde o início. Cupins! Ah, eu não acredito que ela consegue ouvir os cupins embaixo da terra. Então... Ela ouve vocês mastigando. Achei! Na mosca! Eu não disse que a gente ia se ver depois? Eu sou uma raposa a orelha de morcego. Muito bem, Martin passou para a segunda ordem dos consumidores. Animais que comem outros animais. Ah, sim, os predadores como raposas, cães selvagens, guepardos e leões. Coinhas e até aranhas que comem insetos. Para resumir, se come um animal, ele fica aqui em cima na teia alimentar. Essa é a parte triste da teia alimentar. Mas veja dessa forma, Koki. É como a natureza funciona. Se os predadores desaparecessem... Em pouco tempo haveria herbívoros demais. E logo não sobraria nenhuma planta. E aí ninguém sobreviveria. Tudo está em equilíbrio. Acho que é por isso que a teia alimentar funciona bem. Mas ainda é triste. Ai! Não! Isso é que é triste! Ei, Masha, saca só! Eu tô ferido! Ai! Ai, a minha perna! Eu não consigo mais correr! Espero que um predador não me veja! Isso! Meu truque tá funcionando. Predadores costumam atacar presas fracas ou feridas. São mais fáceis de pegar. Ah, estou tão ferido! Hã? Oh-oh! Funcionou! Mas com um predador diferente. Um piton enorme se enroscou em mim. Pitons são cobras constritoras. Isso quer dizer que apertam as presas até elas não conseguirem mais respirar. Esse não era... Exatamente... O plano! Mas vou aproveitar. Será que dá pra apertar esse botãozinho pra mim? Esse mesmo! Uhul! Oba! Sou um piton! Espera um pouquinho. Nenhum animal come pitons adultos. Estou no topo da teia alimentar! Uhul! Não tão rápido, Chris! Estamos checando uma coisa. O quê? Sim, está bem aqui. Quase nunca acontece, mas grandes pitons adultos às vezes são caçados e devorados por leões ou leopardos. Tipo um daqueles ali? Uau! Tem que estar com muita fome pra encarar um piton. Bem, não foi dessa vez. Conseguir alimento pode ser uma tarefa perigosa pros predadores também. As presas se defendem e conseguir uma refeição nem sempre é fácil. Então é oficial. É raro, mas leopardos e leões podem caçar pitons adultos quando estão desesperados. Bem, é melhor eu me mandar e seguir a leoa. Preciso ir! Tchau aí, Masha! É, eu sei que um leão comeria uma raposa a orelha de morcego. E seria muito bom ficar de olho nas hienas malhadas também. Ah, se eu conseguisse achar uma delas. Eu sei que você não tem nada com isso, mas... Eu tenho que terminar minha cadeia alimentar. Hã? Águia marcial! Uh, essa foi boa. Na velha virada de costas, a defesa do chute e da mordida. Um clássico dessa raposa. É, não é fácil ser um animal quando tem tantos predadores querendo te pegar. Hã? Ai! Então, tá vendo só um píton... Ei, Martin, te peguei. O quê, Chris? Você é um píton, é? Sou. E sorte sua que não estou com fome, porque comemos raposas orelha de morcego. É, ufa! É bem cruel aqui fora. Eu sei. Os animais precisam sempre ficar de olho nos predadores que estão tentando pegá-los. Imagine se os humanos tivessem que viver assim todo dia. Estamos quase lá. Só falta achar mais um animal. Vejo você lá no topo. Te espero lá, mano. Tá quase acabando. Uau, agora falta pouco. É, só sobraram grandes predadores, como leões, leopardos, crocodilos, águias marciais. Nossa, dá até pra se confundir com tantas teias. É, vejam o babuíno. Ele come coisas daqui de baixo, como capim, raízes e frutas, e é devorado por animais lá de cima, como leopardos, guepardos e pítonos. É, é só seguir as linhas pra ver quem devora quem. Não, essas linhas me deixam tonto. Eu sei. É por isso que se chama teia alimentar. É incrível como todos esses animais estão conectados pelo que comem. E o Chris e o Martin já estão quase conseguindo chegar ao topo. Hum, que animal comeria uma raposa? Eu conheço esse som. Está... Vindo de... Vindo de... Lá! Leões! Hã? Leões? Filhotes brincalhões agora. Grandes predadores depois. Aham! Um corpo esguio vem bem a calhar neste jogo. Se eu conseguir encostar... Um pouco mais... Ah não... Martin? Oba! Eles me viram! Puxa, eu tô quase... Alcançando... Zebras? Ah, eles vão atacar a manada de zebras. Ei, esperem! Ei, vocês são bem fortinhos. Ai, eu preciso apertar... Cadê o botão? Parem com isso! Oh, devagar, devagar. Olá! Ainda bem que eu posso contar com o poder de fuga das raposas. Chris, cadê você? Eu virei o brinquedinho de filhotes de leão. E eu estou fugindo de uma leoa. Ativar o poder do leão. Parabéns, meninos. Parece que os leões ganharam. E não são aqueles que estão com trajes de leão. Opa, conseguimos! Nós estamos no topo da teia alimentar. A mamãe está chamando. Está na hora do jantar para os predadores do topo da teia alimentar. E assim é a vida na natureza. Montamos a teia alimentar da savana africana. Dos produtores? Até chegar aos predadores do topo. E olha que eu achava que os leões eram cruéis. Mas na verdade estão só sobrevivendo e alimentando seus filhotes. Isso mesmo. É assim que cada um dos animais desse quadro faz. Criaturas comem outras criaturas. É como a natureza funciona. Um leão que come uma zebra não é mais cruel do que uma zebra ou um cupim que comem uma folha viva de capim. Todos são importantes para um ecossistema saudável. Aonde vocês vão? Nós vamos fazer uma outra teia alimentar. A gente se vê na América do Norte. Martin, vou começar como uma alga verde dos lagos. Legal. E eu vou ser uma amora bem suculenta. Como uma alga verde, serei a base de todo o ecossistema de um lago. Cheio de animais interessantes. E eu serei a amora mais incrível que já esteve na base de uma teia alimentar. Aventura das Cranos Prats O voo dos polinizadores Uhul! Ganhando altitude! Chegando ao ponto de lançamento e... Alvo à vista! Agora! Uhul! O que é que você disse? Fala mais alto! Ah, Martin, odeio te interromper, mas plantas não falam. Não, é o Chris! Eu estou falando com o Chris. Tudo bem, isso está indo de mal a pior. Isso é uma planta, não é o seu irmão. Não, é ele! Eu estou te vendo aí, Chris. Saca só isso, a viva. Uau! Chris, o que você está fazendo? Ah, hoje é o grande dia! Vamos gravar aquele vídeo sobre abelhas que sempre quisemos. Ah, ele ganhou no cara ou coroa. É por isso que ele vai filmar. Enquanto eu vou ter que montar a guarda para garantir a segurança. Eu sempre quis ver o meu miniaturizador sendo bem empregado. Ah, isso aqui vai ficar demais. Um super zoom animal do que exatamente uma abelha faz quando está dentro das flores. Como é aí dentro, Chris? Isso aqui é incrível! É como uma floresta de stammies. Stammies? O que é isso? São esses talos compridos com aquela coisa amarelo-alaranjada na ponta. Aquela coisa amarelo-alaranjada é... Pólen! Uau! É grudento! E precisa ser, porque... Chris, câmbio! É incrível! É uma abelhinha. Até que ela é fofa. Acha que ela é fofa? Você pode não ser fofa, mas você é bela e produz muito mel. Bela mel! Bela mel! Vamos chamá-la de Bela mel! Uou! 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 Quem precisa de cinto de segurança quando pode se sentar no pólen? Tá filmando enquanto ela bebe o néctar? Hã? Ah, sim! Beba tudo, Bela mel! Uau! O pólen tá grudando na sua cara peluda. Sei como se sente, Bela mel. O pólen gruda mesmo em tudo. Uau! Chris, você parece um grão de pólen gigante. Ha! Legal! Mas vou dar o fora daqui caso ela... Estou preso! Tá preso? Fica quietinha, Bela mel. Eu só vou dar uma mãozinha pro meu irmão. Ou alguns dedinhos. Ai. Ah-oh! Eu tô sentindo que você tá pronta pra decolar! O quê? Essa missão tá ficando muito bizarra! Siga aquela abelha! Quis, em que abelha você está? Naquela, à sua esquerda! Deve ser aquela ali! Não, não! Eu tô atrás de você! Hã? Dessa vez te peguei! Já tô indo à viva! Ah! Não! Ah, que ótimo! Quando eles acordarem, sei lá onde eu estarei! Nós perdemos o Chris! Coque! Pode captar o sinal do seu transmissor e rastreá-lo? Deixa comigo! Perdido na floresta tropical? Ah, caramba! Esse é o meu pior pesadelo! E ele tá miniaturizado! Só tem a metade do tamanho... ...dessa sarda aí! Agora você está me assustando! E tá preso na cara de uma abelha! Hum... Algum sinal aí, Coque? Ainda não. Não vai ser fácil achar um irmão Kratty do tamanho de uma sarda em uma floresta tropical. Me liga quando achar. Eu preciso protegê-lo. Eu vou continuar procurando o Chris. Bem, acho que isso não fazia parte do plano. E eu não faço ideia de onde estamos. Mas que esse voo é gostoso, não dá pra negar! Ha-ha! Uhul! Sem as mãos! Estou preso no pólen. Tem mais flores lá embaixo. Bela Mel, você ainda tá com fome? Ah! Conseguiu! Pra você, encontrou outra flor com mais néctar para beber. E para a planta, você trouxe esses grãos de pólen da última flor para esta flor. Entrega de pólen concluída. Agora esta planta tem o que precisa para gerar novas plantas. Hmm, pólen, pólen. Jimmy, me passa aquele livro. O grão de pólen de uma planta é levado para outra planta por uma abelha. Quando o pólen gruda nessa parte, o pistilo, ele desce por um tubo que fertiliza a planta. Então as sementes se desenvolvem aqui embaixo. E essas sementes se transformam em novas plantas. Uhul! Eu já tô a caminho, Chris. Ah, não esquenta não, mano. Vou descansar um tempinho aqui nesta flor. É aconchegante e o cheiro é uma delícia. Ah, Bela Mel, isso é que é vida. Voando por aí, de flor em flor, bebendo néctar doce. É como sair de férias. Oh! As férias acabaram. Cuidado, uma caranguejeira! Opa, cuidado com as mandíbulas! Vai, 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 rápido! Isso, Bela Mel, você venceu! Ah, bem, Martin, agora pode se apressar. Eu tô aqui. Mas em que flor você está? Ah, é só achar uma enorme caranguejeira amarela que quer me devorar! Uou, 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 eu não sou abelha nem Joaninha. Eu não quero um abraço não, obrigado! Uou, uou, uou! Chris, onde é que você está? Estou aqui! Ah, eu tô te vendo! Ah, eu peguei! Ah, calma aí. Eu é que ia pegar você. Beija-flor, parece que voltei a ser um... Grão de pólen! Uou! Ah, essa não. Ah, não acredito nisso. Eu quase peguei o Chris. Não foi culpa sua, aquele beija-flor apareceu do nada. Eu sei, mas o Chris e eu somos aventureiros selvagens. E a gente precisa sempre cuidar um do outro. Eu não tô mais captando os sinais do transmissor do Chris. Ah, bom, se eu fosse um beija-flor, que tipo de flor será que eu iria procurar, hã? Vermelha. Os beija-flores gostam de flores vermelhas. Eles conseguem ver essa cor muito bem. Ah! E as flores não precisam ter um cheiro bom, porque os pássaros não sentem cheiro mesmo. E veja o formato delas. São compridas e em forma de tubo. Tá legal, deixa comigo. Vermelhas em formato de tubo. E não precisam ser cheirosas. Ha! Você sabe como se movimentar. Não é à toa que você é o pássaro mais ágil do planeta. Uhul! Esquerda. Direita. Pra cima. Pra baixo. Pra trás. Para frente. E até de cabeça pra baixo. Adoro quando você paira no ar. Os movimentos voadores perfeitos pra sugar o néctar das flores. Ha! E tudo por causa dessas asas. Até 200 batidas por segundo. Tão rápidas que nem dá pra ver. Uou! Sou um beija-flor. Sou atraído por flores vermelhas. Então é aqui que eu viria atrás de néctar. Ah! Isso! Chris! Você tá aí? Que incrível. Essa flor tem a forma perfeita pro bico do beija-flor. Ah! De um jeito em que o pólen fica grudado bem na testa dele. Ahem! Martin, você devia estar procurando o seu irmão. Está se distraindo de novo? Ah, não, não, aviva. Eu só tava... Ei, eu tô vendo vocês. Tô chegando no próximo beija-flor. Viu? Eu encontrei o Chris. Flor vermelha à vista. Vamos pra casa. Oi, Chris. Eu tô muito feliz em te ver. Tenta se agarrar no anel salva-vidas quando estiver bem perto. Tá bem. Os grãos de pólen garantem as viagens mais divertidas de todo o mundo animal. Pronto, eu vou pular. Vou pular. Oh! Oh! Cobra de pestana! Cuidado! É inacreditável. Eu nem percebi que essa cobra estava aqui. Está perfeitamente camuflada com as cores das flores. Não só a gente sabia que um beija-flor iria aparecer, mas ela também. Predadores de polinizadores estão à espreita. Ah, e o Chris continua voando em algum lugar da floresta. Uh, essa passou perto, hein, Flash? O mundo da polinização com certeza é bem selvagem. Ei, vocês pousam mesmo em galhos. Muita gente acha que vocês nunca param de voar. Ah, agora é a minha chance de me desgrudar. Aí o Martin poderá me buscar aqui em cima. Ah! 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 O que aconteceu agora? Ah, não. As coisas estão indo de mal a pior. Estou preso. Nunca vão me encontrar aqui dentro. Se ao menos eu pudesse alcançar aquele buraquinho... Ah! Ah! Bem, ao menos essas florzinhas são macias. Flores? São flores. E onde há uma flor, há pólen. E onde há pólen, geralmente há um polinizador. Ha! E esse polinizador, seja ele quem for, vai me tirar daqui de dentro. Hum... Eu espero. Muito bem, polinizadores. Eu sou um de vocês. O Chris deve estar em outro polinizador. E se eu pensar como um polinizador, eu vou encontrá-lo. Hum! Está funcionando, Aviva. Eu estou captando todos os odores que as plantas exalam para atrair os polinizadores. Ótimo! Fiz uma antena igual a das abelhas. Capaz de detectar até o mais leve odor de flor no ar e saber a diferença entre centenas de flores diferentes de lugares bem distantes. Quem precisa de um nariz? Quem precisa de um nariz quando tem uma bela antena na cabeça? Eu manteria o nariz. Você ficaria estranho sem ele. Hã? Martin? Cheiro forte vindo da xililabia! Boa sorte! Ah, com certeza é por aqui. É um cheiro bem fora do comum. Me guia até você, florzinha! Necta! Olha, um jupará! Que incrível! Não são só os insetos que polinizam as flores. Alguns mamíferos também fazem isso. Chris, você está aí? Só para saber. Ah, um bom nariz para achar a flor. E uma língua comprida para lamber o néctar. Aí, deixa eu provar um pouquinho. Uaito! Bem que eu podia ter esse rabo também. Uau! As plantas sabem como atrair animais noturnos como jupará, roedores e morcegos. E essas plantas conseguem atrair qualquer coisa? Algumas fazem suas flores parecerem com outro inseto. E quando uma abelha tenta atacá-lo, fica coberta de pólen. E as minhas favoritas. As que têm cheiro de carne podre para atrair moscas. Massa! Essas plantas conhecem todos os truques mesmo. É isso! Temos que pensar como uma planta. As plantas não pensam. Mas a forma como foram criadas é inteligente. E se usarmos todos os truques, podemos atrair qualquer polinizador lá fora. E quanto mais polinizadores vierem à festa, é mais provável que um deles esteja carregando o Chris. Acho que sei exatamente o que vou construir. Olá! Tem alguém aí fora? O polinizador está pronto para ser levado embora. Mas onde está o polinizador? Hã? Só me faltavam flores que dançam. Uau! Não acredito nisso! Uma vespa do figo recém-nascida. E outra. E outra! Ah, eu estou tão feliz em ver vocês. Ah! Os polinizadores das flores do figo nasceram. Já entendi. A coisa toda acontece por causa do figo e da vespa do figo. A planta oferece à mãe esses casulos seguros para depositar seus ovos. E os bebês ficam cobertos de pólen quando saem pelo buraco da fruta. Quer dizer que estão indo procurar outro figo? Não sei onde estão indo, mas eu vou também. Esperem por mim! Vamos nessa, polinizador! O atraidor de polinizadores está quase pronto. Acho que incluí cada um dos truques da polinização. Vermelho para os beija-flores, laranja para as borboletas. Confere! Perfumes gostosos para as abelhas e cheiro de carcaça podre para as moscas. Confere! Armadilhas? Confere! Abelhas falsas para atrair outras abelhas. Confere! Confere! Eu incluí tudo. Se isso não atrair o polinizador que está com o Chris, nada irá atrair. Aí, muito bom! Pode ligar agora, viva! Chamando todos os polinizadores! Chamando todos os polinizadores! Até que foi rápido! É um enxame de polinizadores! Está funcionando mesmo! O que está acontecendo? São muitos polinizadores! Chris! Você está aí? Chris! Arriba! Martin, eu estou aqui! Em cima da vespa! Eu não vi o Chris, mas eu ouvi! Siga aquela vespa! Ativar o poder da abelha! Chris, pula aqui! Eu estou grudado! Me encontre no Figo Selvagem! Ela nasceu dentro de um e agora vai encontrar o outro para depositar seus ovos naquele ali! Figo Selvagem? Rápido! Me desgruda daqui! Valeu, mano! Não foi nada, irmão! Até mais, Figoza! Ela achou um Figo para pôr seus ovos e ao mesmo tempo transportou o pólen do Figo. Uou! E por falar em pólen, veja todos esses grãos de pólen perdidos. Há plantas lá fora esperando por eles. Ao resgate dos grãos de pólen! Ei, Flash! Derrube esse grão de pólen na próxima helicônia que visitar, tá bem? Leva pra bem longe, amigão! Pela mel! Eu adorei ser uma abelha! Vamos ver! Esse aqui vai para um lindo pé de prímulas! Não, deixa cair, hein, garota! Pólen do Figo levado por vespas do pólen! E o jupará poliniza a flor da bálsica! Bem no alvo, Chris! Yeah! Uhul! É, missão cumprida, gente! Resgatamos o Chris! Valeu por ter me protegido! Mas tenho que admitir, essa realmente foi uma aventura incrível! O mundo da polinização é fantástico! É, e todos aqueles grãos de pólen já devem ter chegado às suas flores! Ei, gente! O que acontece mesmo quando os grãos de pólen chegam a outra flor? A resposta está na sua boca! Na minha boca! Isso mesmo! Sem a vespa do Figo, você não estaria comendo esse Figo! Hã? Apenas quando as flores são polinizadas é que essas frutas se transformam em figos com sementes dentro! Longa a vida às plantas e seus polinizadores! Ei, Chris! Esse Figo é da planta onde você ficou preso? Não! É aquele ali! Olhe o vivo, o mestre da noite! Marte, vem cá! Ele foi por aqui! Nossa, ele está pulando como uma bolinha de ping-pong! Ah, essa floresta tropical da Indonésia é densa, mas é boa para pular de galho em galho! E tem criaturas incríveis! Quem era ele, afinal? A gente tem que continuar para descobrir! Lá, atrás da moita! Ele sumiu! Desapareceu! Estamos lidando com um animal mágico! Para onde ele foi? Se pelo menos a gente tivesse visão noturna! É, como aqueles olhos gigantes que veem tudo à luz da lua! Uou! Como estes! São os olhos enormes e arregalados! Finalmente te achamos! Sou tão maior que você que se tivesse olhos assim seriam tão grandes como laranjas! Você parece um pequeno extraterrestre! Uou! Eu não acredito! O tímido e arisco morador da floresta! Um larápio noturno! Um minúsculo primata da floresta tropical! O tárcio! E aí, amiguinho? Vamos segui-lo! Aí, olho vivo! Espera um pouquinho! Olho vivo? Esse nome é perfeito! Ei, Jimmy, pode me dar uma mãozinha? Eu não gosto quando você fala isso! Por quê? Porque geralmente eu me dou muito mal! Não, dá só uma olhada nisso! É o protótipo de olho mecânico que eu montei! Eu tô usando pra me ajudar na minha mais nova invenção! Estes potentes óculos de visão noturna! Acho que o motivo pra eu não conseguir fazê-lo funcionar tem alguma coisa a ver com a captação de luz! Captação de luz? Quem capta a luz? O olho capta! Precisa de luz pra ver as coisas! O centro preto é a pupila! Ela abre e fecha pra deixar mais ou menos luz entrar! Agora tem muita luz aqui, então a pupila não precisa abrir muito pra que entre luz suficiente! Mas se eu apagar a luz... Agora a gente só tem a luz da lua! Então a pupila precisa abrir pra deixar entrar o máximo de luz possível no olho! Porque o olho sempre precisa de luz pra ver! Demais! E pros óculos de visão noturna funcionarem... Primeiro tenho que permitir a entrada de bastante luz lunar! Ele está me comendo! Eu estou sendo devorado por um olho gigante! Agora pouca luz! A pupila se abre! Precisa parar de te ajudar com suas invenções! Dói demais! Espera aí, olho vivo! A gente quer saber mais sobre você! Seus costumes e tradições! Nossa, ele consegue se movimentar rapidinho pela mata fechada nessa escuridão! É o verdadeiro poder ocular noturno do Tárcio! Oh-oh! Minha lanterna! Eu não consigo ver nada! Você não viu o que eu acredito? Lá vem o encrenque! É, o nome dessa aí é Chris e... O nome daquela ali é Martin! Encrenca dupla! Não se esqueça! Sempre carregue as pilhas das lanternas antes de uma expedição noturna! A queda foi feia! O que aconteceu? A gente estava seguindo uma incrível bola de ping-pong saltitante da floresta tropical! Um Tárcio! É, isso! Um Tárcio! E as pilhas das lanternas acabaram! Isso lá era a hora dessas pilhas falharem! A gente estava começando a conhecê-lo! Vamos recarregar as pilhas e voltar para a floresta! Bom, adivinhe só, meninos! Mais uma vez, eu tenho a solução para todos os seus desejos aventureiros! Sério? É! Olhem só! Voltei a trabalhar nos óculos de visão noturna! Eles não estão funcionando muito bem, mas eu estou chegando lá! São demais! Vão nos ajudar a achar o olho vivo! É! Ou então a criatura de olhos esbugalhados vai ajudar a gente a terminar os óculos! Parece que eles estão quase prontos, Aviva! Não dá para usá-los agora? Desculpa, mas ele tem uma falha que preciso resolver! Quero terminá-los até amanhã! Mas a gente tem que achar o olho vivo agora, Aviva! Escuta, ele não está pronto! Você não pode usá-lo de jeito nenhum! Trabalhei neles o dia todo! Eu preciso dormir! Sabia que eu não sou noturna? A gente encontra ele amanhã, meninos! Se a gente esperar, a gente nunca mais vai ver o olho vivo! É verdade! Olha só! Estão 99% prontos! Já dá para a gente usar! Afinal, o que poderia dar errado? Verdade! Pelo menos estaríamos testando os óculos! É! E a gente vai fazer um favor para a Aviva! Isso! Um favor! Vou deixar o beleza para ela! Vamos! Vamos! Eles são sensacionais! É! Com a ilha completamente aberta e lentes cônica sensíveis! A luz do luar ilumina tudo! É isso aí! E agora onde é que você está, olho vivo? Martin, será que estamos sendo observados? Sim! Eu acho que tem alguém atrás da gente! Nada! Vamos continuar! O quê? Como assim o quê? Hã? Hã? O quê? Hã? Ei! Ei, quem? Quem onde? Onde o quê? O quê? Olho vivo! Saca só isso! A gente também tem olhos vivos! Olá, criatura alienígena! Viemos em paz! Olho vivo, seja bem-vindo! Onde será que ele está levando a gente? Eu não sei, mas parece que ele sabe! Aqui, nesta árvore! Mas o que será que essa árvore pode ter de tão especial assim? Ei, Martin, a gente se embrenhou demais na floresta! Martin? Hã? É, eu acho que essa árvore não está no mapa! Vou marcar a nossa rota no GPS! Me passa o meu transmissor! Como assim? É você que está com os transmissores, não é? Não, você é que ficou de tirá-los do carregador! Eu não, Martin! Era você! Eu tenho certeza que era você! Hã? Não? Hã? Bom, o que está me dizendo é que estamos no meio da floresta tropical em Indonésia, no meio da noite, sem os nossos transmissores, seguindo um minúsculo yarisco primata, só com os óculos experimentais de visão noturna que podem falhar a qualquer momento? É bem isso aí! Maravilha! E agora, para onde foi o olho vivo? Ah, na sua cabeça! E na sua cabeça também! Espera aí! Mais olhos vivos! Uau! Olha só! Uma família inteira de tárcios! Você trouxe a gente até a sua casa na árvore! A grande figueira! Olá, criaturinhas estranhas! Viemos em paz para aprender os costumes e as tradições dos tárcios! Ah, panquecas de peperoni! É! Que nojo! Picolé de peperoni! Como eu queria dormir pesado, igual a ele! É melhor eu terminar os óculos de visão noturna! O quê? Cadê o meu peperoni? Ei! Quem me acordou do meu sono dos anjos? Eu não acredito! Eles não fizeram isso! Quem não fez? Não fez o quê? Naqueles dois moleques! Leia isso! A viva! Nós pegamos os óculos! Já voltamos! Obrigado! Uh! Obrigado! Só isso? Obrigado! Eu disse que os óculos não estavam prontos! As ilhas não eram instáveis? É! Elas parecem funcionar, mas só por duas horas! Depois elas se fecham! Deixando o Martin e o Chris no escuro! Eu vou mandar esses moleques voltarem agora! Vou ligar para os transmissores! Tá dizendo esses transmissores? E esqueceram as lanternas também! Ai! Cabeças ocas! Eles estavam com tanta pressa de achar aquele tárcio que nem levaram os transmissores! Isso pode acabar mal! Só espero que voltem antes que os óculos desliguem! Boa sorte, Chris! Muito bem, olho vivo! Estou pronto para aprender a saltar em árvores com o mestre! Uau! O impulso das suas pernas é mesmo incrível! É porque são compridas, não é? Elas são mais longas que o seu corpo! Tá bom! Vou tentar olho vivo! Quer dizer que você usa suas pernas de rã para saltar do galho assim! Consegui! Adorei me pendurar assim na vertical! Estou pronto para mais! Mais longe! Mais longe! Mais longe! As pernas humanas com certeza não saltam tão longe como as dos tárcios! Opa! Tenho que amortecer a queda! Chris, pega esse cipó! Peguei, mano! Obrigado! Isso ia... Doer! Já chega de saltos por hoje! Qual é a próxima tradição dos tárcios? É, parece que estão se preparando para alguma coisa muito importante! Estão todos deixando a casa na árvore! Até o Júnior! Estamos atrás de você, olho vivo! Nenhum sinal dos crates ainda! Os bastonetes dentro dos óculos não vão durar para sempre! Bastonetes? Olha, quando a luz atravessa a pupila, ela atinge sensores chamados bastonetes no fundo do globo ocular! Quer dizer essas coisas laranjas? É! Esses são os sensores do meu olho mecânico e funcionam como os bastonetes do olho! Quando a luz bate neles, o olho vê o que está observando! Os bastonetes são ótimos para se ver com pouca luz e os olhos dos tárcios têm milhões deles! E é por isso que tem a melhor visão noturna entre os primatas! Ei, pessoal, precisam de mais luz? Ele está me decorando de novo! Desculpa, Jimmy! Eu estou de olho em você! Seu olho gordo! E eu estou de olho no relógio! Os sensores que coloquei nos óculos de visão noturna só vão durar mais uns 10 minutos! E depois? Depois o Martin e o Chris vão ficar no escuro! Onde a gente está? Eu não sei! Mas olha, eles estão escondendo o Júnior! É isso! Os tárcios devem estar se preparando para procurar comida! Com certeza! Muitos animais deixam os filhotes escondidos em algum lugar seguro, como um tronco de árvore, enquanto saem para comer! Então é a hora do café da manhã para os tárcios, no meio da madrugada! É verdade! Está bem na hora do meu lanchinho da meia-noite! E aí, o que a gente tem para o café? Frutinhas? Nozes? O que foi? Está vendo alguma coisa ali? Ah! Um gafanhoto! Insetos! É claro! Nada de frutinhas ou nozes para você! Tárcios comem insetos, lagartos e até pássaros! É por isso que você é o primata mais predatório do mundo! Eu vou dispensar esse café da manhã! Eu também! Mas a gente pode testar a nossa visão noturna para localizar alguns insetos! Os gafanhotos, como os tárcios fazem! Agora sim! Com a visão noturna é mais fácil localizar a presa... E avançar silenciosamente em sua direção sem ser notado! Até chegar perto o bastante para dar um salto bem grande! Opa! Quem apagou a luz? Ei, Martin! Cadê você? Meus óculos pararam de funcionar! Conheci você! Tomara que a gente pousa num lugar vacio! Ou o gosmento! Os óculos, eles quebraram! Acho que não foi uma boa ideia pegar os óculos da Viva antes que eles estivessem terminados! E sem perguntar nada! Tá bem escuro aqui, né? Mas afinal, onde é que a gente tá? Ô, Chris, eu acho que a gente tá perdido! Perdidos? Não, não estamos perdidos! A gente não sabe onde tá, tá escuro como o Breu e... Tá bem, estamos perdidos! Socorro! Como a gente vai encontrar eles lá fora? Temos que fazer alguma coisa! Mas eu não vou lá fora! Sem chance! Eu não vou! Ah, não diga! Hã? A Viva? O que você tá fazendo? Ai, temos que ir atrás deles! Vamos sobrevoar a floresta com a tartaruga e usar este holofote pra encontrá-los! Vou ligar os motores! Eu vou buscar os mapas! Calma, meninas! Vamos achar vocês! Bom, então... Pra que lado a gente vai? Vai saber! Pra todo lado tá escuro e sem luz? A gente vai acabar ficando aqui a noite toda! Ah, a lua! Obrigado, lua! Já ajuda! Mas a gente ainda tem que achar o caminho de volta pra tartaruga! Acho que viemos daquele lado! Tem certeza que não é daquele lado? Não, é... Olho Vivo! É você? Nosso peludo mestre da noite! Martin, você percebeu? E tudo que temos que fazer é... Lembrar de tudo que o Olho Vivo ensinou pra gente! Essa é ainda a mesma floresta que a gente viu durante o dia! Isso! Então vamos confiar nos sentidos que a gente tem! É, meus olhos já estão se adaptando! As pupilas estão ficando maiores e posso ver melhor no escuro! Não tão bem como o táxio, mas melhor! E ouça! Esses sons são bem familiares! Os gafanhotos, o rio, o ronco do meu estômago faminto... Temos muitos sentidos que nós podemos usar no escuro! E talvez ele saiba pra que lado a gente tem que ir! É a nossa única esperança! Vamos lá! Ah, não adianta! Eu não consigo ver nada daqui de cima! Jimmy, câmbio! Não consigo ver através das copas das árvores! Você precisa pousar no chão da floresta! Pode deixar! Vamos descer! Algum sinal dos meninos? Não, ainda não! Ah, olha só! É o Martin! Eu reconheceria aquele nariz em qualquer lugar! Opa, desculpa, macaco narigudo! Hum, talvez não! Ah, olha lá! É o Chris! Ups! Bom, pelo menos não é o macaco dessa vez! Temos que continuar procurando! Eles têm que estar aqui em algum lugar! Ei, Martin! Acha que a Viva vai nos perdoar por pegar os óculos dela? Só espero que a gente consiga voltar pra descobrir! É! Hã? Parados aí, irmãos Kratz! Nossa, é a tartaruga! Estamos salvos! Ah, como estamos felizes em te ver! Uhum! Devolvam já os óculos! Ah! Desculpa! Vou desculpar vocês! Dessa vez! Mas eles funcionaram bem! Por um tempo! Aí o Olho Vivo chegou e salvou a gente! Ele é o mestre da noite! Valeu mesmo, amigão! Olho Vivo, espera aí! É o grito de alerta dos Táxios! Tem alguma coisa errada! É, o Júnior deve estar em perigo! Oh-oh! O Pequeno Táxio deve ter deixado o seu esconderijo! Ele não devia fazer isso! Temos que ajudar o Olho Vivo a encontrá-lo! O Olho Vivo ajudou quando a gente estava perdido na floresta! Agora chegou a nossa vez de ajudá-lo! Ah, mas jamais vamos encontrar o filhote de Táxio sem um monte de holofotes e... Ah, sim, a gente vai! Mas com o poder noturno do Táxio! Eu posso usar esses pelos de Táxio e a programação de visão noturna para adicionar os poderes do Táxio aos super-trajes animais! Quanto tempo vai levar? Quer dizer, quanto tempo eu já levei? Está pronto! Dois discos feitos sob medida! Legal! Obrigado, Aviva! Poderes do Táxio! Ativar! Ao Resgate Animal! Não se preocupe, Olho Vivo. A gente vai encontrar o Júnior. Ah, essas orelhas são incríveis! Eles podem ouvir até os sons mais baixos. Por favor, faça um barulho. Por favor, um barulho! Nada como pedir, por favor! Por folhas farfalhando naquela direção! Temos que chegar lá bem rápido! Uh! Com essas incríveis pernas... Saltitantes! Vamos, Olhos de Táxio! Não nos deixem na mão agora! Chris, olha atrás daquela moita! É... É... É o Júnior! Olho Vivo, achamos o seu filhote! E ele está são e salvo! Ah, uma píton! Uma píton! Uau! Eles estão encurralando a cobra para proteger um dos filhotes! Uh, a cobra não vai dar conta! Estão vindo de todos os lados! Eles conseguiram! É isso aí! Agora o Júnior está são e salvo! Ah, e voltou para a mamãe! Missão cumprida! Toda a família dos Táxios voltou para a casa deles, a Grande Figueira! E nós voltamos para a nossa casa, a base da tartaruga! É, graças à ajuda do nosso amiguinho noturno! Se não fosse por ele, ainda estaríamos perdidos naquela floresta! Pelo menos a gente conseguiu descobrir um montão de coisas sobre as criaturas noturnas! E como seus sentidos, como uma visão excepcional, são traços importantes! Ah! É! Eu até comecei a gostar desse tal olho mecânico! Ah, está amanhecendo! Boa noite, Táxios! Ah! Não, não, não! Ah! 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 De novo, não! Quanto mais luz a pupila recebe... Eu sei! Eu sei! Menor ela fica! Ah!